Fui julgado, condenado e lançado na cova dos leões Não me deram chances pra me defender, nem argumentar Simplesmente colocaram a sentença, sem defesas comecei a sussurrar Muitos que eu confiava com o amigo, veio me apedrechar Não entendo porque pessoas que eu amo, falam mal de mim Mas eu quero sempre em minhas orações, os apresentar Pois Jesus é quem vai tomar providência, e o quadro da história vai mudar Jamais vi um crente sendo perseguido, sem vitória a contar Perseguições, faz parte da vida de quem está com Deus Alguém se levanta contra os sonhos teus, pra te envergonhar Podem tentar, o sonho do crente não vai se apagar Nem a tua fé vai poder abalar Vai na frente e tem Jesus como seu guia pra te ajudar Não entendo porque pessoas que eu amo, falam mal de mim Mas eu quero sempre em minhas orações, os apresentar Pois Jesus é quem vai tomar providência, e o quadro da história vai mudar Jamais vi um crente sendo perseguido, sem vitória a contar Perseguições, faz parte da vida de quem está com Deus Alguém se levanta contra os sonhos teus, pra te envergonhar Muito boa noite, o povo de Deus que está conosco aqui nesta Madrugada com Deus Boa noite, Deus abençoe a sua vida Estamos iniciando mais uma Madrugada com Deus Obrigado a você que tem nos acompanhado Você que é inscrito no canal Você que não é, por favor inscreva-se aqui Dê o seu like, o seu joinha Vai ajudar o canal a crescer E também recomende a outras pessoas A finalidade dessa programação Madrugada com Deus É fazer companhia aquelas pessoas que estão na madrugada Sem sonhos ou trabalhando Muitos profissionais trabalham na madrugada Eu tenho recebido algumas mensagens de caminhoneiros Que dizem, pastor eu estava no posto em tal lugar no Rio Grande do Sul O outro eu estava lá no posto perto de Recife E botei o celular a noite todinha ali Assistindo a Madrugada com Deus Como ficou bom, pastor? Porque a gente aprende muito, né? São a seleção de mensagens Também mensagens do culto no lar Cortes do culto no lar E mensagens que nós fazemos com amor Nos deixamos ser usado pelo Espírito Santo Para levar essas mensagens até vocês Eu quero falar um pouquinho sobre impossibilidade Impossibilidade Quero trazer uma palavra para o seu coração E essa palavra vai falar sobre impossibilidade Aquilo que para o homem é impossível, para Deus não é E a palavra de Deus Ela vai nos trazer alguns versículos aqui Para estar ilustrando e abrilhantando esta palavra que você recebe agora nesta madrugada No evangelho de Mateus No evangelho de Mateus Eu queria só fazer uma observação Que Mateus Foi um homem privilegiado por Jesus Cristo Mateus, ele era cobrador de impostos Assim como Zaqueu Só que Zaqueu não tornou-se discípulo para caminhar lado a lado com Jesus Mateus tornou-se Ele estava na alfândega em Cafarnaum E Jesus passou e disse Levi, vem comigo E na mesma hora ele deixou tudo o que estava fazendo E seguiu os passos de Jesus E ele era um homem improvável para isso Porque os cobradores de impostos Eles eram odiados por Deus Eles eram perseguidos pelos judeus Porque eles cobravam Eles cobravam os impostos dos seus amigos, dos seus irmãos E naquela hora Jesus chama ele E houve ali Até os próprios discípulos Que caminhavam com Jesus Oxe, como é que ele vai chamar esse homem? Né? Como é que ele vai chamar esse homem Se esse homem é um homem que Deixou ele Os discípulos boquiabertos Os cobradores de impostos Eles eram odiados pelo povo O povo de Israel não gostava deles E Jesus sangra ali e diz Bora comigo Vem comigo E o que eu entendo com essa palavra, irmãos É que Jesus não está incomodado Com o que as pessoas pensam a respeito Nem de mim, nem de você, não Mas nem um pouco Ele não está nem aí Né? A palavra diz aqui em Lucas capítulo 5 Versículo 27 a seguir Depois disso saiu e vendo um publicano Chamado Levi, sentado na coletoria Disse-lhe, segue-me Este deixando tudo Levantou-se e o seguiu Deu-lhes então Levi um laudo Ou seja, um laudo banquete Em sua casa Havia ali grande número de publicanos E outros que estavam com ele à mesa E murmuravam, pois, os fariseus E seus escribas contra os discípulos Perguntando Por que comeis e bebeis com publicanos E pecadores? Respondeu-lhe Jesus Não necessitam de médicos e sãos Mas sim os enfermos Eu não vim chamar justos Mas pecadores ao arrependimento Que palavra, hein? Que lição Jesus deu a todos eles naquela hora E aqui nesses três versículos Que eu separei para falar de Do impossível para você E olhe que uma das coisas Que tira o nosso sono na madrugada É exatamente Por estarmos vendo o impossível Diante de nós Mateus 19, 26 Jesus olhou para eles e respondeu Para o homem É impossível Mas para Deus Todas as coisas são possíveis Jeremias 32, 17 Diz Ah, soberano Senhor Tu fizeste os céus e a terra Pelo teu grande poder E por teu braço estendido Nada é difícil demais para ti Evangelho de Marcos 11, 24 Portanto eu digo Tudo que vocês pedirem em oração Creiam que já o receberam E assim sucederá Em Gênesis 18, 13, 14 A palavra diz Mas o Senhor disse a Abraão Por que Sara riu? E disse Poderei realmente dar a luz? Sara disse isso Quando Jesus Junto com os anjos Visitando Abraão na sua tenda Indo para a destruição de Sodoma e Gomorra Jesus disse que Sara Um ano que vem Um ano que vem Nesta época Sara vai estar Com o filho nos braços E Sara riu E Sara disse Poderei realmente dar a luz Agora que sou idosa? E Jesus disse Existe alguma coisa impossível Para o Senhor? Na primavera Voltarei a você E Sara terá um filho Aleluia Palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Aquele que faz o impossível Para mostrar que é Deus Eu quero falar sobre isso Porque eu sei das madrugadas Que eu perdi Pensando na impossibilidade Para resolver as situações da vida É muito comum A gente perder o sono Comum, pastor? Sim, comum Comum a gente Preocupado Se deitar E ficar pensando nas coisas Eu sei que alguns Que estão aqui agora Talvez já tenham se deitado E não conseguiram dormir E levantaram Às vezes para fazer um lanche Para tomar um banho Qualquer outra coisa E perder o sono E agora está aqui Nos escutando E eu estou aqui Para dar esta palavra A você E dizer que nosso Deus É o Deus do impossível Me diga uma coisa Existe alguma coisa Que você está passando Que Deus não possa resolver? O que é que você me diz disso? Há alguma possibilidade Da situação que você enfrenta agora Não ser resolvida por Deus? Só tem uma condição Da situação que você está passando Não ser resolvida por Deus Quer saber qual? É se ele não se agradar a resolver Que a palavra de Deus diz que Deus faz tudo o que lhe apraz Ou seja Deus faz tudo o que lhe dá prazer Então se não dá prazer para ele Ele não vai fazer Mas se dá prazer Ele fará Deus fará O nosso Deus É o Deus do impossível É o Deus que nós Sabemos que ele tem capacidade Para fazer E ele tem prazer em fazer Então diante das dúvidas Diante das consequências Da vida Diante dos problemas Da vida Não há nada Que ele não possa resolver Nada A palavra de Deus Ela diz Olha só que palavra poderosa Está escrito aqui Em 1 Samuel capítulo de número 2 Essa palavra é uma palavra Tão poderosa meus irmãos Que eu queria compartilhar com vocês 1 Samuel capítulo 2 A palavra diz assim No versículo A partir do versículo 8 1 Samuel capítulo 2 A partir do versículo 8 Diz assim O Senhor É o que tira a vida E a dá de volta Faz descer a sepultura E faz tornar a subidela O Senhor empobrece E enriquece Abaixa e também exalta Levanta o pobre do pó Desde o esterco Exalta o necessitado Para o fazer assentar Entre os príncipes Para o fazer Dar o trono da glória Porque do Senhor São os alicerces da terra E assentou sobre eles O mundo Aleluia Que palavra maravilhosa Uma palavra para você entender Que Deus sabe todas as coisas Nessa madrugada Nós vamos ter Mensagens que foram rodadas No culto do lar Há um ano atrás Há mais de um ano Nos tempos atuais Uma Uma mistura de mensagens Gravadas Porque fica gravada No Youtube A gente baixa No Youtube Edita Corta aquelas partes E bota E também vamos ter Uma parte De mensagens De aconselhamento Que foram dadas Na clínica da alma Para você ouvir As pessoas falando A gente colocar Também pessoas Testemunhando Falando da sua alegria Da sua felicidade Do que Deus fez Nas suas vidas Tudo isso vai ajudar você A se alimentar Espiritualmente E também A aumentar a sua fé Na verdade Quando nós Ouvimos os irmãos Testemunhando Das maravilhas Que Deus fez Na vida deles E delas A gente toma Aquilo pra gente E diz Meu Deus O Senhor também Vai resolver Minha situação Você lembra Você que tem Muitos filhos Eu tenho 12 filhos Quando você Dá um presente A um O que é que o outro faz? Papai eu quero também Você quer como Meu filho? Quero igualzinho dele Eles se colocam Na condição De querer Exatamente igual Ao que nós Presenteamos O irmãozinho Ou a irmãzinha Então se Deus fez Na vida da irmã Do irmão Eu posso pedir a ele Que faça na minha vida Oh Deus O Senhor ajudou Essa irmã Que maravilha Não é inveja É o desejo De receber a bênção Também Então se aquela irmã Ou aquele irmão Está testemunhando Que recebeu Uma bênção Maravilhosa E está feliz Por isso Deus ficará alegre Se nós dissermos Que também queremos Se o Senhor Deu essa irmã E eu acabei De ouvir o testemunho Dela Eu quero também Pai Tem misericórdia De mim Eu também preciso E com certeza Ele vai fazer Eu queria aqui Fazer uma pequena Pergunta pra você Que está conosco Nessa madrugada Pra você responder Pra você mesmo A pergunta Eu faço Mas você responde Pra você Você acha Que Deus Iria submeter Jesus Cristo A tudo Que ele foi Submetido Toda aquela Sequência De açoites Toda aquela Sequência De sofrimentos Passando por Tamanha dor Tamanha humilhação Imagine aí O filho de Deus Sendo chicoteado Humilhado Pelos ímpios Passou pelas ruas Da cidade Que Deus chamou De cidade santa Jerusalém Carregando pesado Madeira da cruz Deus ia submeter Jesus a uma Tortura dessa A uma vergonha Dessa Um constrangimento Desse Se não fosse Pra dizer Através desse Sofrimento de Jesus Que ele é conosco Que ele não irá Nos desamparar Que ele jamais Deixará De atender Nossas orações Aí o soldado Tá olhando pra Jesus Está admirado Porque o flagrão Romano Está cortando As costas dele E ele tá calado Porque na palavra Estava escrito Que ele como Velha muda Foi levado ao matadouro E não abriu A sua boca Jesus sentiu dores Meu Deus Atrozes O azulrague romano O chicote romano Ele era um chicote cruel Que cortava a carne Dilacerava E depois Jesus não recebeu Curativos Ele recebeu Uma pesada cruz Em seus ombros Para carregar Até o Gógota Que é o Monte Caveira Onde ele foi Crucificado Agora imagine Jesus carregando A cruz Pelas ruas De Jerusalém Olhando para Todas aquelas pessoas O Filho de Deus Que deixou Seu trono de glória Para vir Para vir agora Para as ruas De Jerusalém Ser humilhado Perante todos Imagine agora Se Deus Iria subir E meter Jesus A tudo isso A troco De ver a gente Passar por uma necessidade E não resolver Passar por uma dificuldade E não resolver A palavra de Deus Meu filho Meu primogênito Meu primeiro filho Porque vocês também Agora são meus filhos Ele passou Pelo que ele passou Foi crucificado Na cruz do Calvário E ele passou E ele passou por isso Quando vocês Viviam no pecado Na luxúria Na prostituição No adultério No roubo Na mentira E agora que vocês Estão buscando santidade E agora que vocês Estão lutando Contra a carne Para alegrar O meu coração Eu não darei Também muito mais A vocês Olha que palavra Palavra Gloriosa Abençoada Nosso Deus Dizendo Eu dei meu filho Para vocês Quando vocês Não valiam nada Quando vocês Viviam nas trevas E agora que vocês Aceitaram o sacrifício Do meu filho E estão vivendo Na minha presença Não darei eu Muito mais A vocês agora Que estão assim Pense comigo Raciocine comigo O poder Desta palavra Que está em Romanos Deus dizendo assim Eu darei a vocês Muito mais Farei para vocês Maravilhas E nessa madrugada Eu peço Que você tome posse Dessa palavra Para confortar O seu coração Para você descansar Para você viver Em paz Para você ter certeza Que Deus te ama E que Ele não vai Te desprezar Vamos fazer uma oração Agora Eu quero orar Por você Eu quero orar Por você Dizendo Paizinho querido Deus amado Nós estamos aqui Com muitos irmãos Acompanhando o Senhor Esta madrugada Senhor A tua palavra Diz que o Senhor Sonda os corações A tua palavra Diz que nenhum De nós Pode fugir Da tua presença E nós sabemos Que não podemos Por isso Nós estamos aqui Pai Para ouvir A tua voz Para sentir A tua presença Para adorar O teu santo nome E o nosso pedido Deus É que nesta madrugada Teus filhos Possam encontrar O sono A paz Depois desta palavra E possam descansar Em teus braços A tua palavra Diz Deus Que aqueles Que se deleitam Em teus braços Aqueles que sentem Prazer Em viver Na tua presença O Senhor Vai realizar Os desejos Do coração Sim seu Do coração De cada um deles E delas Então pai Abençoa todos Em nome de Jesus Cristo Amém Amém Fique conosco Venha aí a sequência De mensagens Desta madrugada Com Deus Inscreva-se aqui No canal Dê o seu like Compartilhe este canal E recomende A outras pessoas Se tem alguém Se tem alguém Que você conhece Que está triste Passou por perdas Está enfrentando Dificuldades Recomende Diga Olha Acompanhe o canal Do pastor Chico Chagas Você vai Se sentir bem Amém Fiquei na paz Deus abençoe Vamos seguir Com a sequência De mensagens Até próximo Às seis horas Da manhã Quando tem a oração Da manhã Eu e a pastora Jossonete Beijo no coração Muito obrigado Amados e queridos Vamos abençoar Os nossos dizimistas E ofertantes Com a nossa oração Santo Deus Eterno e poderoso Pai Pai querido Deus amado Nós pedimos A sua recompensa Como está prometido Em tua santa palavra O derramar Das janelas Dos céus A multiplicação Saúde e paz Para todos Os dizimistas E ofertantes Desta obra Para todos Que tem votos E propósitos Com ela E pedimos Deus Que o seu Abra as portas E abençoe Todos que desejam Abençoar esta obra É o que pedimos No nome santo De Jesus Cristo Amém Obrigado João Caline Irmão Bruno Sara Queridos Eu tenho Uma palavra De Deus Para a sua vida Diga amém Amém Hoje Eu estava Lembrando Nós vamos fazer Uma leitura Em Hebreus Tá E depois da carta De Filemon Antes de Tiago Vamos começar Em Hebreus Capítulo 4 E depois Nós vamos Voltar Ao Capítulo De número 2 Amados Essa palavra E eu não Eu não Eu não Vai pensar Que eu vou Fazer apologia Ao pecado Não Mas eu Vou pregar A graça Porque nós Estamos na época Da graça Estamos vivendo Debaixo da graça De Jesus Embora Algumas igrejas Queiram Permanecer Na lei Mosaica Mas nós Vivemos na graça Eu aceitei Jesus E tinha Mais ou menos Uns 15 dias E você Sabe Que quando a gente Leva uma vida De pecado E aceita Jesus Fica assim Um pé atrás Você chega Na igreja Tudo que O pregador Prega Você pensa Que ele está Falando com você E eu sempre Sentei Do meio Da igreja Para trás Logo eu virei Morcego Queria me ver Na igreja Eu estava Num culto Um dia Vem um pregador De Brasília Isso na cidade De Porangatuna Estado de Goiás Na Assembleia De Deus Belém Vem um pregador De Brasília E começou a dizer Aqui tem um homem Que está em pecado Eu disse Vixe O anjo Me disse Eu falei Que anjo O fofoqueiro Foi esse Já foi contar Meus pecados Para esse pregador E eu sentado Do meio Para trás E ele disse Ele tem que vir aqui Confessar seu pecado Falei Misericórdia Se ele não vier Eu vou buscar ele Aí apontou No meu rumo Meu irmão Aí o coração Virou um galope De cavalo Falei Jesus do céu Eu estava Eu estava certinho Que era eu Aí ele disse Vem ou não vem Botou o dedo No meu rumo De novo E as pernas Começou a ficar Bamba Sua frio Quando eu vi Foi ele dizendo Não corra não Um camarada Que estava Atrás de mim Saiu correndo De porta a fora Graças a Deus Tinha um mais pecador Do que eu aqui Verdade E depois Uns seis meses depois Eu contei essa história Para um pastor Chamado Moisés Que era meu pastor lá Depois foi Antônio Jesus Dias Depois o pastor Aides Irmãos Era um medo Tão grande Que você não tinha Coragem de nada Porque eles pregavam Um Deus Que vivia Numa vigilância Ói Se desviar Eu te mato Se sair do rumo Já era Vira cinza Você já andava assim Nós vamos fazer uma leitura Hebreus capítulo 4 Hebreus capítulo 4 A partir do versículo 14 Olha a palavra Hebreus capítulo 4 A partir do 14 Diz Visto que temos Um grande Sumo sacerdote Jesus Filho de Deus Que penetrou nos céus Retenhamos firmemente A nossa confissão Porque não temos Um sumo sacerdote Que não possa Compadecer-se Das nossas fraquezas Porém um Que como nós Em tudo Foi o que? Tentado Mas sem Pecado Versículo 16 Cheguemos-nos Pois Com confiança Ao trono da graça Para que possamos Alcançar misericórdia E achar graça Afim de sermos Ajudados Em tempo Oportuno Amados A palavra está dizendo Que Jesus Cristo É o nosso Sumo sacerdote Antes de Jesus Cristo Vi Existia uma prática Que os sumos sacerdotes Eles não se sacrificavam O sacrifício deles Era apresentar O sacrifício dos outros O sacrifício dele Era apresentar Os animais Os pássaros Que eram sacrificados Jogar o sangue Desses animais No próprio Seatório E dividir a carne Eram milhares E milhares E milhares De animais Sacrificados A cada ano E ali Uma parte Ficava para os sacerdotes E levitas Para a manutenção Do tempo E outra parte O que trazia O boi A vaca O bode O carneiro Para ser sacrificado Levava A sua casa Você vê lá no livro De primeira Samuel Deus condenando Os filhos De ali Porque eram ladrões Tiravam além Do que era permitido Por Deus Mas só que naquele tempo Existia o santo Dos santos É como se Esse altar aqui Esse púlpito Esse local Onde estamos Fosse o santo Dos santos Só quem entrava Era o sumo sacerdote Uma vez por ano Quando você Cometia um pecado Naquela época Se nós estivéssemos Naquela época Você ficaria Um ano inteiro Angustiado Será que Deus Vai aceitar Meu sacrifício Será que Deus Vai aceitar Vou dar um carneiro Não Eu vou dar Esse novilho Aqui que é maior Não Eu vou dar É o carneiro E o boi logo Vixe Meu pecado Foi muito grave Eu vou dar O boi A vaca O carneiro E o bode Eu vou dar Você ficar Um ano inteiro Angustiado Para saber Se Deus Perdoava O seu pecado E se Ele Não perdoar Ele vai me Fulminar Ele vai acabar Com a minha vida Chegava aquele ano Todos subiam Iam sacrificar E ali o sumo sacerdote Apresentar a Deus Os sacrifícios E ouvir Se Deus Aceitava E perdoava Ou não E os pecadores Ficaram tudo lá fora Olhando um para o outro Ao Zói Parecendo O Idigip Com medo Rapaz Será que Eu ofereci um boi Ou um carneiro Será que Ele Me perdoa O que foi que você fez Não vou contar Para você não Havia um susto E aquele sumo sacerdote Entrava ali Um soltando a corda Ele entrava Passava naquele véu Que diga-se de passagem O véu tinha cinco camadas De tecido Ele passava ali Quando ele entrava lá dentro Ficava todo mundo Lá de fora assim Vai escutar duas coisas Ou Tipo No chão Porque se ele estivesse em pecado Deus fulminava ele Na hora Ou então O batido dos sininhos Quando ele começava a tremer Com a presença de Deus Os sininhos começavam a tocar E o pessoal se animava Se ele estava vivo Na presença de Deus É porque ele estava Em santidade E ele traria A mensagem de Deus Ele saia daquele local Chegava fora Como vocês estão todos aqui Ele chegava e dizia Igreja Deus aceitou O nosso sacrifício Aí era uma festa Virava festa Só que Jesus Cristo Em tudo foi tentado E ele não ofereceu um boi Ele não ofereceu um carneiro Ele não ofereceu nenhum outro animal Porque o sangue de nada Se viria para nos salvar Ele ofereceu a ele próprio Ele morreu por nós Para que eu e você Estivéssemos aqui hoje Com a certeza Ele vem nos buscar E nós vamos subir Olha a graça E o que é que acontece As religiões cristãs No mundo todo Começou cada uma A criar a sua doutrina E muitas doutrinas Foram ensinadas Baseadas na lei mosaica E outras Exagerando mais Do que a lei mosaica E muitos usam isso Para tomar o dinheiro Do povo Campanhas Isso e aquilo Só vai ser abençoado Se der isso e der aquilo Falsos profetas Da atualidade Cobrando Para orar por você Como se você Tivesse que pagar Para ele orar E a oração dele ter valor Deixa eu dizer logo A oração que você pagar É nula Não sai do chão Não sobe nem para o teto Fica no chão Se alguém disser a você Que vai orar por você Para resolver um problema seu E você tem que dar Qualquer dinheiro Você diga Está repreendido O sangue de Jesus Está repreendido A oração é válida A palavra de Deus diz Nós temos que orar Um pelos outros E quem muito pode É a oração do justo Mas a oração do justo Fala do justo O justo justificado Pelo sangue de Jesus E do justo Na expressão da palavra Mesmo justo Porque uma pessoa Justa e não quer nada errado E muita gente Tem saído da igreja Por achar que não merece O perdão de Deus Porque Satanás Que quer dizer acusador Ele leva o tempo Acusando Tem pessoas Que não conseguem Se perdoar Mas Deus Já perdoou Elas não conseguem Se libertar Mas Deus Já libertou Você é livre Mas elas preferem Ficar debaixo Da lei do homem E não da graça De Deus Isso entristece O coração de Jesus Cristo Porque de uma certa forma Quando você acredita No que estão lhe ensinando Distanciando Deus De você O que é que vai acontecer Você está anulando O sacrifício De Jesus Cristo Pastor Então eu posso pecar Calma Não é que você Pode ou não pode Poder você pode Se você quiser pecar Você peca Agora não deve Deve andar em santidade Mas pastor A Bíblia diz Que todo mundo tem pecado Tem Só que a busca Pela santidade Aproxima você De Deus Quando você resiste Ao pecado A palavra diz Resistir ao diabo Ele fugirá de vós Quando você resiste Ao pecado Você se santifica Na presença de Deus Porque a palavra Está dizendo o que? Que ele compreende Olha aqui Você está ainda Com o Hebreus aberto Hebreus 2 18 Porque naquilo Que ele mesmo Sendo tentado Padeceu Ele pode socorrer Aos que são A igreja está compreendendo Essa palavra Quem está entendendo Levante a sua mão assim Eu quero que essa palavra Entre no seu coração Porque durante muito tempo Eu fui prisioneiro Da doutrina humana Que eu chamo até De doutrina desumana Existem pessoas Talvez aqui Dentro da igreja Que vem a igreja Que ama Jesus Mas não se consideram Amadas por ele Agora deixa eu te dar Uma boa notícia Se você veio aqui Você veio buscar Jesus Você não veio aqui Porque o pastor Chico Chaga É bem feito de corpo Não Você não veio aqui Para ouvir Solzinho Não Você veio aqui Porque está buscando Deus E a palavra de Deus Diz no livro Do profeta Jeremias Buscar-me eis E me achareis Quando me buscar De todo o coração E quem sai de casa Num dia domingo De noite Para vir para a igreja Pastor Ellison Está buscando de coração Quem participou Do encontro com Deus Durante dois dias Sábado e hoje Pastor Estava buscando Deus De coração Só que quando a gente Busca Deus Não tem jeito De nós não deixarmos Transparecer As nossas fragilidades As nossas fraquezas As nossas dúvidas O quão miserável Nós somos Mas também Em meio a tudo isso Nós temos que entender Que Jesus Nos alcançou Pela sua misericórdia E a palavra dele Diz que a misericórdia dele Dura para sempre O olhar de Jesus Cristo Para você É o olhar dele Sobre Dimas Lembra de mim Quando entrares No teu reino Na cruz Aquele homem Pregado com ele E ele disse Ainda hoje Estarás comigo no paraíso A igreja Especialmente As mais tradicionais Tem fechado A porta Para os crentes Para pessoas Que por um motivo Ou por outro Se desviaram Hoje eu conversei Com a irmã Dessa igreja Dessa igreja Aqui Ela não veio hoje Porque foi atender Um chamado Noutra igreja Para louvar E ela disse Para mim Olha o que Ela disse Para mim Eu as vezes Penso Será que a igreja É um lugar Saudável Para estar Irmãos Você é grave demais Ela é uma mulher Que ama a Deus Foi acusada De algo Que não fez Foi praticamente Expulsa Da igreja Que ela pertencia E hoje Ela encontra Com os irmãos E as irmãs Que eram daquela igreja Eles viram a cara Não quero olhar Para ela E ela disse Eu estou lutando Contra mim mesmo Porque eu vivo Sangrando E eu disse Não sangre não Minha irmã Porque Jesus Já sangrou Por você Sangre não Minha irmã Não sangre não Porque teu sangue É como o meu Não vale nada Mas o sangue Santo Do Cordeiro Santo Foi derramado Por você Ninguém pode Te entender Mas Jesus Te entende Jesus Te entende E sabe o que É que acontece Deus está levantando Uma nova geração Uma geração De crentes Uma geração De pastores De obreiros Uma igreja Que olha Para o pecador Com compaixão Com amor Compreendendo A sua dor Quando Jesus Descia Depois No sermão No sermão Das bem-aventuranças Eu passei lá Eu vi o local O leproso Jogou-se aos pés Dele O adorou Porque ninguém Tocava nele Ninguém queria Nada com ele Até a sua família Tinha se afastado Dele Por ordem Da religiosidade Da época E ele disse Senhor Se tu quiseres Eu posso Ser limpo Jesus levantou ele E disse Eu quero Ser limpo Eu quero Ser limpo Que igreja é essa? Que toda suja Fica falando De quem não tomou Banho direito O sujo Falando mal lavado Igreja Pão da vida Se você ama Essa igreja Você tem Em primeiro lugar Amar a Jesus Cristo Quem é Da pão da vida Tem os braços Abertos O coração Escancarado Para receber O mais vil Pecador E dizer Eu te amo Em Cristo Jesus Eu te amo Em Cristo Jesus Chega Dessas igrejas Que olha Para o pecador E não vê Que ele está Sangrando Está ferido Está sofrendo Porque nós temos Um sumo sacerdote A palavra diz Que ele compreende O que nós passamos Ele entende O que nós sofremos E se um dia Irmãos Qualquer um membro Dessa igreja Ou de qualquer Outra pão da vida No Brasil Ou no mundo Cair Não fuja Não fuja Porque você vai ver Duas mãos A primeira De Jesus Cristo E eu estou Com a minha Logo atrás Levante irmãos Levante irmão Levante Porque um dia O diabo Me jogou no chão Deus me levantou E está fazendo Uma grande obra Através da minha vida Levante caminho A igreja A pão da vida Pastores Não será a igreja Que atira Dos seus soldados Será a igreja Que levanta Cura as feridas E diz Vamos marchar Vamos ganhar alma Vamos invadir o inferno Muita gente ferida Muita gente magoada Muita gente triste Doido Para ir na igreja E não pode Pastora Pastora Jossanete Sofre Porque não pode Isso aqui Não é da boca Para fora não Viu Isso aqui É a prática Da igreja A pão da vida Porque essa igreja Ela não tem doutrina A doutrina dela É a doutrina De Jesus Cristo É a doutrina Do amor O dia do domingo Eu estava indo Na outra igreja Que eu amo Aquele pastor Francisco Florencio Que esteve até aqui Ele me ajudou demais Porque ele não foi carrasco Ele foi um pastor amigo Compreendendo a minha situação E o dia do domingo Eu havia Acabado de abrir a igreja E estava assim Meio que Tentando entender Deus Eu me sentei na cama Era nove horas da manhã E eu disparei no choro E meu irmão O pastor Ramon Donato Ligou para mim Na mesma hora Deus usando ele Para me consolar E aí mano Como é que está Tudo bem Você está com a voz embargada Você estava chorando Eu estava Por que irmão Você estava chorando Por que eu estava Dizendo para Deus Por que o Senhor Me chamou agora Depois de velho Depois de estar Cansado Com essa idade Depois de ter passado Por infarto Ter passado por tantas perdas Tantas coisas Por que o Senhor Não me usou Na flor da minha juventude Para que eu pudesse Trabalhar mais Para o Senhor Eu disse isso Para Deus Ele disse Porque se você Tivesse vindo Abrir a pão da vida Naquela época Quando um pecador Batesse a sua porta Você não ia Sarar as feridas Dele Você ia dizer Vá buscar cura No outro canto Mas agora Depois de você Ter errado tanto Ter pecado tanto Quem chegar Quem chegar e bater E bater a porta Da pão da vida Você vai dizer Entre Porque eu pequei Mais do que você E Deus me perdoou Entre Tome o seu lugar Nesta igreja E venha Remar este barco Junto comigo A igreja Ela precisa Ser acolhedora Ela precisa Entender No começo Dessa igreja Foi uma dificuldade Grande Que a gente Dava ceia Para a mulher separada Era um escândalo Aí eu vejo Um pastor Da igreja De Cristo Chegar para mim Pastor Chico O senhor está certo E dar a santa ceia Para a mulher separada Eu falei Não é eu que estou certo Não meu irmão É a palavra Eu não estou fazendo Nada mais Nada menos Do que pregar O que está escrito Entender o contexto Que Deus está falando Muita gente Não se preocupe não Porque quando vem Fazer fofoca De alguém Para mim Eu corto ligeiro Com a palavra Mas estou Aquele Aquela irmã Assim 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 Cuidado Irmão Jesus disse Que não tiver pecado Atire a primeira pedra E antes Antes de olhar O argueiro Do olho Do teu irmão Olha a trave Que está no teu Vigia Vigia Nós estamos aqui Para acolher Jesus É o nosso Sumo sacerdote Em tudo Foi tentado E não Não pecou Porque ele é Extremamente santo Ele era o próprio Deus encarnado Emmanuel O Deus conosco Mas nós Somos fraquinhos E qual é o consolo Pastor O consolo É porque a gente É fraquinho Mas ele é forte Ele é forte Ele sustenta Cada um de nós Com seu poder Entenda isso Igreja Eu sei que a maioria De vocês Vieram de igreja De doutrina Muito dura Meu pastor Florêncio Amanhã eu vou tomar Um café com ele Lá Marquei com ele Amanhã à tarde Eu vou na casa dele Comprar aquele pãozinho Com manteiga Eu vou lá engordar Mais ele Eu estou no mais ele Posso comer dois Eu e a pastora Jossa Neto Dirigir o pocinho De Jacó Na Assembleia de Deus Visão missionária Lá do Bom Jardim Chegava uma mulher Parava a moto Uma bis Lembra amor? Aí Fuma Jogava o cigarro Ela queria fumar O cigarro todo Não dava Ela jogava no chão E entrava E entrava na igreja Soprando Aí eu me incomodei Com aquilo Eu pecador Me incomodei O pastor chegou Bem na hora Do pocinho Eu pastor Está vendo aquela irmã ali? Eu estava por trás De todo mundo Ela lá na frente Estou vendo É o dono dessa moto Olha como é que está aqui Irmão Tinha umas 100 bilhões de cigarro Porque ela vinha todo dia No pocinho Olha aí Isso aí tudo é dela Pastor Essa mulher Quando eu pergunto Se alguém quer contar Alguma coisa Ela é a primeira Que levanta o dedo Pega o microfone Quando solta o microfone É cigarro puro O microfone O senhor acha Que eu devo cortar A participação dela? Ele disse não Por que pastor? Porque ela é mais crente Do que você O tapa na cara Eu disse O senhor está dizendo Que aquela mulher Mais crente que eu Eu disse Mais crente que você Sabe por que? Porque ela sabe Que tem um vício E tem que deixar Que ela joga O cigarro aqui fora Ela está buscando Libertação Chico E esse cigarro Aí não é nada A Bíblia Sagrada Diz Chico Que quem convence Do erro e do pecado É o Espírito Santo Não é você não Deixa o Espírito Santo Trabalhar Antes da gente Sair de lá Ela tinha parado De fumar Aí ele foi me contar Que quando ele era Pastor aqui No Alto da Conceição Naquela igrejinha Do Alto da Conceição Ele chamou a igreja Para buscar o batismo No Espírito Santo Vamos fazer 15 dias 5 horas da manhã Todo mundo na igreja De domingo a domingo Toma oração Aí tinha uma irmãzinha Que vinha Mas o marido Todo dia ela estava lá O marido disse Olha Dizendo na frente Do pastor e dos irmãos Essa mulher minha Não é crente não Porque ela fuma O dia todo Lá em casa Quando vem para a igreja Masca uma caixa De chiclete Lava a irmã Não sei quantas vezes Ela não é crente não E o pastor Florencio Não envergonha Sua mulher não Ela é mais crente que você Esse mesmo pastor Que era meu pastor No dia De encerrar a campanha O pastor falou No final do culto Disse É irmãos Deus não quis batizar ninguém Nós vamos esperar uns dias Vamos orar Perguntar por que Porque a gente nunca fez Uma campanha Para Deus não batizar Muitas pessoas No Espírito Santo Então eu quero dizer Para os irmãos Que Eu não vou dizer Que ninguém está errado Mas eu vou dizer Que alguma coisa está errada Eu sou crente Há muito tempo E nunca aconteceu isso Na hora que ele foi Dar a bênção apostólica A irmã foi batizada A irmã que fumava Foi batizada E começou logo Aquele mistério De crente Cheio do Espírito Santo O pastor Foi tomado por Deus E disse Olha Ela está sendo batizada No Espírito Santo A igreja pegou fogo E quem tocar nela Vai ser Era todo mundo Tocando nela E sendo batizado Quem tocou nela Foi batizado No Espírito Santo Aquela noite Você sabe O que é isso Resposta de Deus Deus diz assim Quem é você Para acusar o meu servo Foi você Que morreu por ele Foi você Que morreu por ela Quando eu era crente Antes de cair Eu ficava olhando Para todo mundo Na igreja Era um santão Ixi Chegava na igreja Olhando para todo mundo Irmã com roupa Acima do joelho Hum Essa irmã Não converteu não Irmãozinho Com cabelinho grande Hum Esse irmão Está transviado Sei não Viu Era Sabe o que aconteceu Fui para o barro Caí Você sabe por que irmãos Porque um crente exaltado Já dizia meu pastor Florencio É um pássaro baleado voando Ele vai cair lá na frente Deus vai colocar Ele no lugar dele Doa onde doer Fez isso com Paulo Capítulo 12 De 2 Coríntios Paulo diz Para que eu não me ensoberbecesse Foi me permitido Um espinho na carne Ele quis ficar Soberbo Porque Deus tinha levado Ele ao terceiro céu Deus toma um espinho na carne Então tu vai sair daqui Hoje É de uma forma Que não precisa Espinho na carne Tu vai saber Que quem manda na igreja É Jesus A igreja é dele Ele é que salva Foi ele que morreu Foi ele que derramou O seu sangue santo E é ele que está Na porta do céu Não é Pedro Não é ele Pedro está dormindo A gente quando é católico Quando eu chegar lá Eu falo para São Pedro Não, Pedro tem chave do céu Pedro está dormindo Quem está lá é Jesus Igreja Em nome de Jesus Abra o seu coração Para receber o amor de Deus Na sua vida Abra o seu coração Sabe por que irmãos? Porque Isaías 64 Diz que a justiça do homem É para Deus Como trapo De imundícia Você sabe o que era Trapo de imundícia? Eram os panos Que os leprosos usavam Que depois Tinha que ser enterrado Dois quilômetros Fora do arraial de Israel Aqueles panos Cheios de pus Que não valia mais nada Deus está dizendo A tua justiça Para mim Não vale nada E tem muita gente Que quando aceita Jesus Aqui nessa igreja Teve uma prostituta Que aceitou Jesus E ela disse Quando eu era prostituta Namorava cinco homens De uma lapada Eu olhei para ela E ela dizia Rapaz, só sendo o diabo mesmo Porque tu é feio E arrumar cinco namorados Brincando com ela Diga que é coisa do cão mesmo Porque a mulher era feia Ela hoje está bonita Quem anda com Jesus Anda bonita Mas naquele tempo Que ela chegou aqui Tinha hora que eu dizia Sai da porta Sai da porta Vê um vento aí Te leva Maga seca Dessa finura Aí queria botar defeito Em todo mundo Eu dizia Lembre de onde Deus te tirou Lembre de onde Jesus te tirou Não esqueça De onde Jesus te tirou Para que pastor? Para você lembrar Que o outro Que está No lugar Vez até menos Menos do que o seu Deus tira Também Deus salva Também Deus perdoa Também O nosso sumo sacerdote Jesus Cristo Está aí para Perdoar a todos E encher a todos E encher a todos Da sua graça Quer saber por que Que a gente não pode Mais viver na graça Abra aí Gálatas Para a gente fechar E já está na hora Vou só ler aqui Para a gente fechar Gálatas capítulo 2 Gálatas capítulo 2 Quem entendeu a palavra Diga glória Estou entendendo tudo Jesus Essa semana agora Uma mulher disse Pastor Nós temos 459 mil Inscritos No canal do Youtube Fora as outras redes sociais Então a gente tem Pão da vida Em tudo quanto é canto Do mundo Uma mulher disse Aqui do Brasil Pastor Eu sou pão da vida A distância Mas eu congrego Numa igreja aqui Sou separada E o pastor disse Que eu não posso casar Eu só posso casar Depois que meu marido morrer Eu disse Que você deve estar orando Para ele morrer Não? E se fosse eu Estava mata Mata Jesus mata 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 Que eu quero casar Tira ele Jesus Uma topada Uma barruada Uma tombada Qualquer coisa Mas tira O pastor Levando a irmã A praticar O desejo De maldade Aí eu fui ler Essa palavra E explicar para ela Que 75% Da Bíblia Sagrada Foi escrito Para os judeus E só 25% Para nós Como assim? Deus tem duas conversas? Não É porque Quando Deus Foi rejeitado Pelo povo dele Mandou Paulo Ir atrás dos gentios Quem é o gentio? Nós Somos da gente É tudo gentio Hoje nós somos A videira enxertada O galho enxertado Se operou também Em mim Com eficácia Para com os gentios O que era o apostolado Da circunzição? É que toda criança Nascida Em Israel Ao oitavo dia de nascido Tinha que ter o prepúcio Do seu pênis cortado Era a marca de Deus Era a aliança de Deus Com o povo Israelita Hoje Os tradicionais Aqueles que usam as trancinhas Até hoje eles fazem isso Oitavo dia de nascido Jesus passou por isso A palavra diz Que Jesus não veio Abirrogar a lei Veio cumpri-la Mas você sabe qual era a lei? A lei era Ninguém deve pecar Ninguém Deixou de pecar Todos pecaram Só Jesus cumpriu Porque não pecou Em tudo foi tentado Mas em nada pecou Só ele cumpriu a lei Mas ele mudou essa lei Mudou como pastor? Mudou dizendo Vos foi dito Que é olho por olho Dente por dente Mas eu vos digo Se bater de um lado O rosto oferece A outra face Se chamar para caminhar Uma milha Caminha duas Se te pedir a capa Dá também a túnica A lei era Bateu, levou Matou, morreu Jesus mandou a gente Orar por quem nos amaldiçoa Por quem nos deseja o mal E aqui quando ele diz O apostolado da circunzição Foi dado a Pedro Está dizendo Os que estão em Israel Tem que fazer o corte do prepúcio Ao oitavo dia do nascido Ao oitavo dia do nascido Ou aqueles que são de lá Que não fizeram quando criança Na hora que entram Para esta religião Tem que fazer Quando Paulo veio Mais Timóteo Mais outros Vindo ele da parte De Corinto Da Capadócia Da Galácia Quando ele chegou lá Os discípulos Até Tiago Irmão de Jesus Queria que aqueles homens Fossem circuncidados Paulo disse não Não porque a ordem Que eu recebi de Jesus É que eles Já estão circuncidados No coração Nós somos circuncidados No coração Amamos Jesus De todo o coração A igreja está pegando Esse mistério Essa palavra Então mulher Que se separou Pode casar Qual é o problema? Divorce Fique livre Case O homem Case Deus quer que se repare Não Deus queria que Adão Saísse do Éden Mas Eva Não Mas eles saíram E ele mandou Jesus Para resgatar Deus quer que a gente peque Não Mas se a gente pecar A palavra de Deus Diz Filhinhos não pequeis Primeira João Mas se pecares Temos um advogado Justo e fiel Para nos perdoar Os nossos pecados E nos limpar De toda a imundícia Então não pegue A palavra Distorça E queira voltar lá Para ser um israelita Debaixo da lei Porque você não vai conseguir Se você voltar A palavra de Deus Diz que quem vive Debaixo da lei Já é maldito Por quê? Porque não consegue Cumpri-la Já está condenado Por quê? Porque não consegue Cumpri-la Graça Favor E merecido Nenhum de nós Aqui merecia Jesus e para a cruz Misericórdia Você sabe O que é misericórdia? A graça É quando você Não merece E Deus dá A misericórdia É quando você Merece E Ele não dá Merece o que? O castigo Ele não dá Essa semana Agora sabe Quantos de nós Aqui Fomos alcançados Pela misericórdia Dele? Todos Aqui não tem Nenhum Que não provou Da misericórdia Dele Essa semana Nenhum Todos provaram Da misericórdia Dele Todos Mas sabe o que é Que eu encontro? Eu encontro pastores Como o pastor Cristiano Nosso pastor Governador Dizendo Eu vim ser crente Aqui na Pão da Vida Antes eu era Apenas um religioso E a religiosidade Mata Pastor Porque o homem Quer dominar o homem O homem Quando ele não tem o que fazer Ele cria leis Para dominar o homem Ele assusta Outro dia Para fechar Uma irmã Pastor Chico Eu entrei para a igreja Porque eu assisti o Senhor Fui lá Aceitei Jesus Na igreja Quando eu saí Das igrejas As irmãs disseram Seu marido Não pode mais tocar em você Ele não é crente Quando eu cheguei em casa O homem veio Eu disse Alto lá Eu agora sou crente Como é que é a história? O marido doido Para Não Porta fechada Só depois de se aceitar Jesus O marido ameaçou Deixar ela Ela falou com outra irmã A irmã dele Liga o pastor Chico Abria a palavra Minha irmã Quem foi A endemoniada Que disse uma desgraça Dessa para você Minha irmã Quem foi essa endemoniada Irmã fulana Irmã Essa irmã fulana Será que ela está fazendo isso? Se tiver vai perder o casamento Quem é marido Que não tem doce Vive com a boca amarga Não é? Abrir a Bíblia 1 Coríntios Capítulo 7 Mulher Teu corpo não é teu Do teu marido Marido Teu corpo não é teu Da tua mulher E Deus disse Não fique distante Do seu marido Por muito tempo Para que o diabo Não entre no meio 1 Pedro Capítulo 3 Versículo 1 Semelhantemente Vós mulheres Sede submissa Ao vosso próprio marido Para se algum deles Não obedece A palavra Seja ganha Sem palavras 1 Coríntios Capítulo 7 Versículo 13 Se a mulher Vive com um homem Que não é crente Não deixe Está dizendo Deixe não Sabe por quê? Porque você vai salvar ele E diz mais assim Porque em outro tempo Seus filhos Eram imundos Mas agora são santos O marido é santificado Pela mulher E a mulher é santificada Pelo marido Palavra Então ensinam errado Estão até separando casais E você sabe Que homem Quando não consegue Fala cara É ou não é? A mulher não Deixa para amanhã Amanhã não é filho Aproveita a promoção O diabo Quando quer separar casal Ele entra logo aí Nessa parte Crucial Importantíssima Irmãos Às vezes Eu vejo pessoas Dizendo Pastor Chico Eu gosto tanto De assistir o senhor No rádio Na televisão Porque eu aprendo Tem crente Que diz assim Pastor Eu estou aprendendo Mais com o senhor Em três meses Do que 30 anos Que eu sou crente Porque eu não ensino Diferente Eu digo Abra a sua Bíblia Vamos ler Eu vou ler aqui Vocês leem aí Seja um crente Iberiano Confira se o que eu estou Ensinando está certo Tudo para Deus É descomplicado É fácil É tranquilo Quem complica tudo É o homem A Bíblia é muito simples É verdade Que tem algumas coisas Que a gente não entende Não vai entender Porque Deus disse Em Deuteronômio 29 29 Que tem coisas Que é mistério Para o homem Não é para Deus Acabou-se Tem coisa Que você só vai saber Quando chegar na glória Eu também Mas a Bíblia É muito simples E ninguém foi mais simples Do que Jesus Aprender Jesus Judas teve que beijar ele Senão ninguém sabia Quem ele era A igreja entendeu A palavra Tem alguém Afastado de Jesus Levante a mão assim Alguém que não Está aí na igreja Tem um ali Tem mais alguém Afastado de Jesus Tem mais alguém Que não é crente Eu quero chamar você Para fazer uma aliança Com Deus E não estou chamando você Para ser pão da vida não Você é livre Para congregar Onde você quiser Você pode Vim aqui Fazer aliança com Jesus E vá para onde você quiser Se gostar da pão da vida Vai ser um prazer Ter você como nosso irmão Como nossa irmã Mas sempre eu disse isso Na igreja pão da vida Nunca pedia ninguém Para ficar aqui Sabe por quê Porque quem manda você Ficar no lugar Não sou eu É Deus Quem quer vir para Jesus Venha para Jesus Pastor Suba ali por favor Pode subir ali Pode vir aqui por pouco Tem mais alguém aí Que quer fazer uma aliança Com esse Deus maravilhoso Com esse Deus Ah pastor Ah pastor Mas eu estou assim Estou meio enganchado Estou com problema Eu acho que estou em pecado Não tem problema não Se você fizer a aliança Agora o sangue de Jesus Cobre a tua multidão De pecados Quem quer vir para Jesus Não fique preso no banco Não fique preso no banco Hoje Deus marcou um encontro Com você aqui Deus marcou um encontro Essa é a oportunidade Para você refazer A sua aliança com Deus Vamos Teve mais um ali Que levantou a mão ali Não fica aí não Está com vergonha de vir aqui Ele está com vergonha Vou lhe buscar aí Ainda trago você no tutum Eu mando o Cis E Cis cadê Cis que abaixou a cabeça ali Eu mando Elenius que é mais forte Cadê a próxima pessoa para Jesus Para fazer uma nova aliança A pessoa que quer aceitar Jesus Essa noite Que diz A partir de hoje Deus vai escrever uma nova história Para a minha vida A partir de hoje Eu vou ser nova criatura A partir de hoje Eu sei quem eu sou Diante de Deus Venha para Jesus Cristo Como é seu nome? Danilo Seja bem-vindo Danilo Deus lhe abençoe E ela como é que chama? Cailane 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 Vamos orar pelo Danilo E pela Cailane queridos Igreja Fique de pé Depois já vou orar pela igreja Para a gente ir para casa Pode ficar sentadinho Seu José João A igreja vai estender as mãos para eles Pai Santo Deus amado Aqui está teu filho Danilo Tua filha Cailane Pai No teu altar Pai querido Deus amado Nesse instante Nós podemos ver O nome deles No livro da vida Deus A alegria dos anjos Pela vida do teu filho E da tua filha E o nosso pedido Deus É que eles encontrem Na tua palavra O apoio para tudo Que eles precisam Que eles possam Buscar em ti Deus A solução De todos os seus problemas Que eles possam Descansar em ti Meu pai Pai Eu peço No nome de Jesus Cristo Dá a irmã Tailane Irmão Danilo A alegria De viver A alegria Do primeiro amor Que o teu Santo Espírito Nos encha Senhor De paz E de alegria E realiza o sonho Do coração deles É isso que nós pedimos Meu pai querido Meu Deus amado E agradecemos No nome de Jesus Cristo Amém Danilo Você está voltando Ou está aceitando Está voltando E ela também Que maravilha Olha aí Dois retornos para Jesus Que bênção Então agora a gente vai falar assim A paz do Senhor Danilo A paz do Senhor Tailane A paz do Senhor Tailane Deus abençoe você Que maravilha De Deus Tem avisos A Jânio Valcaça Fazer aniversário hoje Cadê a Jânio? É aqui Presente Presente para a Jânio Olha aí Que maravilha Conduzir duas almas De volta a Jesus Jânio A nossa A nossa Vocalista de Jesus Fazer aniversário hoje Vou falar Cuidado Não precisa chorar Não pode ficar tranquila Não vou falar Quem é? Ele não quer subir Não vou morar por ele O nome dele Vanzinho 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 da irmã Mundinha hoje Está fazendo aniversário também É por isso que eu olhei daqui A careca dele estava abrindo Por causa do aniversário Que bênção Quer Jesus não Vanzinho Sua mulher já é crente Vem para cá Mas ela aceita Jesus Vem Deixa ela trazer você Sua filhinha Olha aí Os dois trazendo você Vanzinho Vanzinho Hoje é seu aniversário Você dá esse presente Para Jesus Ele vai ficar feliz Com você Vanzinho Não perca tempo não Venha porque você Vai ver a bênção Que Deus vai derramar Na sua vida Não é não Mundinha Olha para ele E fala Eu te amo Vamos Vamos que vamos Ele é irmão Do irmão Alex É cunhado Da Adriana Vai deixar para outra vez É Está certo Ela não vai esperar Nascer cabelo não Você vem Amém Olha Vamos orar pela Jana Vamos Vamos Danilo Vamos botar as mãozinhas Para ela Eu não vou dizer A idade dela não Não precisa chorar não Hein Quem Se tiver gente Para Jesus Vem aqui Para a gente orar Para vocês Vem para cá Ou não quer vir Está com vergonha Se tiver com vergonha Manda oração Para eles Diga só o nome Vamos orar pela Jana Pai Santo Deus amado Nós abençoamos Tua filha Jana Valcácio Senhor Seu esposo A sua família Pedimos Pai querido Que o Senhor Continue abençoando A tua filha Tu sabes Do coração dela Da alegria dela Em que servir Pai E nós queremos Pai Que o Senhor Realize cada sonho Cada desejo Do coração Da tua filha Que o Senhor Possa Meu Deus Abençoar ela Em todos os seus projetos Seus planos Abençoar as cordas Vocais dela Sua boca Que louva o teu santo nome Com tanto prazer E prega a tua palavra Ela é a tua missionária A tua escolhida Separada Senhor Para a tua obra Então abençoa Irmã Jane Pai poderosamente No nome de Jesus Cristo E a igreja diz Amém Amém Jane Parabéns Viu Jane Eu lhe abençoo Viu Vai cantar os parabéns Não Só um aviso Para a gente Queridos A paz do Senhor Nesse sábado Acontecerá Nosso culto de jovens Com tema Máscaras Você é o nosso convidado A partir das 19 horas Aqui na nossa igreja Pão da vida Amém Pastor Se estenda as mãos Assim Amor Venha pra cá Amor Estenda as mãos Assim Vamos orar Dizendo Pai Santo Deus amado Deus querido O teu povo O teu povo Se reuniu Aqui esta noite Para ouvir A tua palavra Para glorificar O teu nome E a mim Deus Resta pedir A benção A recompensa Sobre a vida De cada um Pai Tu sabes Deus De cada petição De cada oração Tu sabes Do desejo De cada coração Que está aqui Está à distância Então Deus Concede ao teu povo O que o coração Deles tem desejado Abre os caminhos Para o teu povo Passar Decreta Deus A vitória Do teu povo Que esta semana Seja uma semana Abençoada Meu Deus Dá ao teu povo A alegria De viver Na tua presença Que tudo seja Deus Para a glória Do teu santo nome E nós agradecemos Pela vinda De cada irmão De cada irmã Que é pão da vida De perto A distância E glorificamos O teu nome Pela vida De todos que estão aqui E a distância E nós agradecemos No nome de Jesus Cristo Igreja Levante as mãos Que a graça De Deus Nosso Pai O imenso amor Do Senhor E Salvador Jesus Cristo As maravilhas Do Santo Espírito Seus frutos Dões e consolações Seja sobre a vida Desta igreja Hoje e sempre E a igreja Salva Que vai ser Arrebatada Diz Amém Palmas Para Jesus O Rei da Glória Obrigado igreja Por ter vindo adorar Conosco Nosso próximo culto Na quarta-feira Profética Culto matutino Segunda Quarta e sexta E Pocinho de Jacó Ao meio-dia Ao meio-dia De segunda a sexta Deus abençoe A todos E nos deve Protegidos E guardados Por seus anjos De volta Às nossas casas Irmãos queridos Da pão da vida A distância Você que cultuou Conosco Deus lhe abençoe Minha irmã Meu irmão Deus lhe proteja E guarde E a nossa oração É para falar Com o nosso Abba Pai O nosso Papaizinho querido Pai Santo Deus amado Deus querido Aqui estamos nós Deus Com a nossa Fragilidade Com as nossas Imperfeições Mas estamos aqui Pai Para pedir a direção Deste culto no lar Para pedir Deus Que o Senhor Abençoe Poderosamente Deus Usando este culto no lar Como bálsamo Como refrigério Como consolo Leva Deus Este culto no lar A corações Que precisam Ouvir a tua voz Tu sabes Papaizinho querido Deus amado Que os teus Filhos e filhas Precisam Ouvir a tua voz Sentir a tua presença Para encontrar Paz Para os corações Visita agora Pai Cada coração Triste Abatido Deprimido Desesperançado Enche-os Do teu santo Espírito Enche-os De fé E da certeza De que o Senhor É o Deus Que não despreza O teu povo Oh Pai Abençoa Cada irmão Cada irmã Que está conosco Agora Os que vão chegar Meu Deus E os que assistirão Em outros dias Em outros horários Abençoa Pai Poderosamente Teus filhos E filhas Estende a tua mão Santa E derrama Da tua glória Derrama Das janelas Dos céus As bênçãos Sem medidas Sobre a vida Dos dizimistas E ofertantes Desta obra Sobre a vida Deus Dos que tem Votos E propósitos Com a igreja Pão da vida Com a casa Do Pai Abençoa Pai Abençoa Pai Querido Quem ama Esta obra E quem pede A oportunidade Para ajudá-la Pois sabem Que esta obra É uma obra Que nasceu Em teu coração Deus Nos ajuda Deus A fazer A tua obra Nos ajuda Deus A fazer A tua vontade Nos ajuda Deus A fazer Aquilo que Agrada O teu coração Abençoa Nossas Moderadoras Moderadores Abençoa As tuas filhinhas E filhinhos Que nos ajudam Nesta caminhada Deus Abençoa A todos Pai Abençoa Senhor Poderosamente Os teus Filhos E filhas Que vem aqui Para beber Desta fonte Da água Viva Que é a tua Palavra Que é teu Santo Espírito Abençoa A todos O nome Do Senhor Jesus Cristo Envolva-se Teu encontro Da Alegria Vamos trazer Primeiros Cumprimentos Da pastora Angela Bete A paz Do Senhor Pastora A paz Do Senhor Pastor Bom dia Bom dia Irmãos A paz Do Senhor Jesus Uma segunda Feira Abençoada Cheia da Presença De Deus Nossa alegria De estar Aqui com você Nesse encontro Que o Senhor Marcou Com o seu Povo Seja bem Vindo Dá glória Compartilha Abençoa Mais vidas Porque você É um canal De bênção Amém Glória a Deus Vamos entrar Com a mensagem Do dia De hoje A mensagem Começa Com a pergunta O que fazer Para resolver Os problemas Que mais Afligem O seu coração Eu estou falando Problemas No plural Porque não há Nenhuma pessoa Que diga assim Eu tenho só Um problema Não Na verdade Todos os problemas Que nós temos Todas as lutas Que nós enfrentamos Ela se torna Uma luta Difícil Quando nós Não temos Deus Quando nós Não temos A presença Do nosso Pai Aí esse problema Se torna sério Realmente Muito sério Mas de todos Esses problemas O mais grave É quando a pessoa Não fez ainda Uma confissão Que é filho de Deus Quando você diz Que é de Jesus Cristo Quando você aceita Jesus Naquele momento ali Você está assumindo A paternidade dele E ele Deus Assumindo a sua filiação Você passa A fazer parte De um reino Vencedor De um Deus Bondoso Que não te despreza Que não te deixa Que não te trai Que não te inveja Que não deseja Nada do que você tem Um amigo verdadeiro E na vida Hoje É muito raro Olha É difícil demais Você encontrar Pessoas que não digam Eu estou cheio De problemas Geralmente Você vai encontrar Muitas pessoas Dizendo assim Meu Deus Que luta Jesus Problemas Das mais diversas Ordens Eu não preciso Nem enumerá-los Mas dentre os problemas Que mais mexem Com o nosso emocional Que mais mexem Com a nossa estabilidade Com o nosso equilíbrio emocional São os problemas Relacionados A família Problemas relacionados Aos filhos A esposa A esposa O pai A mãe A família A família Quando a sua família É afrontada Pelo inimigo Logicamente Você vai se abalar Você vai sentir Que mexeram Naquilo que você Mais preza Que tocaram Naquilo que você Mais ama E aí os conflitos São grandes Porque Se você está passando Uma dificuldade financeira Por exemplo Você diz Não, daqui a pouco Eu arranjo um jeito Ganho dinheiro Vou trabalhar E vai dar tudo certo Não é assim? É Você vai pensar assim Mas quando tem Problemas na família Às vezes Você percebe Logo de cara Logo de início Que você não tem Competência Para resolver Não tem poder Não tem competência Não tem habilidade Até porque A habilidade vai embora Quando é emocional É abalado E aí é a hora De entrar Deus em ação Na sua vida E muitas pessoas Sofrem muito Porque tem Deus Mas não busca Deus Você apenas grita Deus me ajuda Pai E a palavra hoje É a palavra de Jeremias 29 e 13 Buscar-me eis E me achareis Quando me buscares De todo o vosso coração Esse de todo o seu coração É Deus dizendo Você vai me colocar Em seu coração Como centro Da sua vida Como sendo a pessoa Mais importante Da sua vida Até porque Ele é poderoso Ele é Deus grande E ele não vai ocupar Um lugar insignificante Na sua vida Ele vai querer Ocupar o lugar De destaque O lugar Centro Administrativo Da sua vida O centro emocional Da sua vida Como é que Deus Vai dirigir minha vida Se eu não abro Meu coração Para ele dizer Para mim Por onde eu vou Como é que eu faço Como é que Deus Vai dirigir minha vida Se eu quero que ele faça As minhas vontades E não a dele Então nós precisamos Realmente nos conscientizar Disso Muitos problemas Que você está enfrentando Seriam facilmente resolvidos Se fosse verdadeiramente Entregues a Deus A questão irmãos É que eu sei Que vocês fazem O que eu já fiz Algumas vezes O que é pastor? Você entrega para Deus Mas depois toma de volta Eu entrego para Deus Mas não descanso em Deus Eu entrego para Deus Mas não deixo Deus Tomar de conta É como se você ficasse Puxando um lado E Deus do outro Me dê Deixa eu resolver E você não senhor É aquela coisa Que você quer Dar o seu jeito Porque a impressão Que você tem É que vai demorar Deus vai demorar Ou Deus vai fazer De um jeito Que você não gosta E tem que ser Daquele jeito Que você gosta E no meio De toda essa confusão Você acaba sofrendo E pagando um preço Muito alto E tendo a sua fé abalada Porque aí Deus vai dizer Sabe o que? Vai dizer assim Vou esperar você decidir O que é que você quer Quando você decidir O que é que você quer Eu entro com a providência Hoje a palavra de Deus Para a sua vida Para o seu coração É entrega a Deus E deixa Ele resolver Deixa Ele resolver Se demorar É porque Ele está trabalhando É porque Ele está colocando As coisas no lugar Eu vou ficar parado Não, você vai ficar em oração Vai ficar em consagração E vai ficar na expectativa Para ver Deus agindo Porque olha Não tem nem perigo De você entregar Alguma coisa para Deus E não ver Deus Começar a agir Rapidamente Ele começa a agir logo É rápido Ele começa a trabalhar logo Deus nunca vai deixar Que um pedido seu De oração Fique parado lá Armazenado em determinado lugar Do céu Lá no armário do céu Não O armário do céu É o coração de Deus Todas as orações Todos os nossos pedidos Vão para o coração dele E a palavra de Deus Só para Deus dizer para nós Que Ele não nos esquece Ele diz que o nosso nome Está escrito na palma Das suas mãos Então muitas vezes Nós nos afligimos Sofremos Porque estão acontecendo As coisas Mas não percebemos Mas a mudança Está acontecendo Deus tem falado Comigo esses dias Fala para meu povo O que está acontecendo Está sendo montado Está sendo feito A questão é que Eu estou trabalhando Deus está trabalhando Eu vi Na minha vida Por exemplo Deus fazendo as coisas E as vezes Eu não percebia Era um filho meu Que de repente Parava em casa Não era mais De estar saindo Era uma filha minha Que de repente Eu vi ela ficar calma Mais tranquila Aí você começa a olhar Mas não vê Que é Deus Que está trazendo Aquela calmaria É Deus que está Começando a fazer O mover dele Ele vai trabalhando Devagarinho Ele vai colocando As coisas No devido lugar Hoje essa palavra É para você Para você Aquietar O que é que ele diz Lá no Salmo 46 Aquietai-vos E saber que eu sou Deus Sou exaltado Entre as nações Ele está dizendo Todas as nações Me respeitem E compreendem Que o poder está Nas minhas mãos E que eu posso fazer Ele está no controle Viu Tenha medo não Somente diga Deus Toma conta de mim E faz Aquilo que agrada O teu coração Com certeza Ele vai fazer O melhor Pastor Angela Ele sempre faz O melhor Glória a Deus Eu costumo dizer Assim Vale a pena Você confiar Nos planos de Deus Para a sua vida Sabe Uma coisa é Você estar na presença E outra coisa é Você desfrutar Dessa presença Conversava com os irmãos No start E falava para eles Exatamente sobre isso Sabe É como Filhos Que Estão em casa Que Passam e veem Seus pais Está lá Passa A mãe está na cozinha Passa O pai está em casa Passa Entra Sai Vai para o quarto Toma banho Faz suas coisas Sai Vai trabalhar Fala com os amigos E passa E passa Ele sabe Que o pai está lá Mas ele não desfruta Da presença do pai Aleluia E aí a gente tem que tomar isso Para a nossa vida Aplicar isso na nossa caminhada Porque Você aceitou a Jesus Você Compreende que está caminhando Com Deus Que o Senhor é presente Na sua vida Que ele te ajuda Que ele te socorre Que ele Te instrui Que ele está com você Mas você não desfruta disso É É quando Como a gente está Tão abalado E Está desesperado Por algo E você não desfruta Do que Você pode receber De Deus Nesse momento Da camaria Que Deus pode mandar Para você Sabe Que ele pode derramar Sobre você É tipo Você acordar E a primeira coisa Que você faz É resolver tudo Passa Passa por todo mundo Passa inclusive Pelo seu pai Pela sua mãe E você não dá um bom dia Simplesmente vai Você não desfrutou Que poderia ser liberado Para você Através daquela presença Que é segurança Que é proteção Que é auxílio Que é conselho E que acima de tudo É amor E que deseja o melhor Para você Que só deseja o seu Bem Sabe É como Você dizer Você ter Um caminho Que você não sabe Quem vai te receber E o outro Que você tem certeza Que tem braços abertos Para te acolher E que não vai haver Julgamento sobre você Antes ele Vai te instruir Para que você não erre Para que você esteja bem E você Prefere escolher O ponto de interrogação Vamos dizer assim Então Quando a gente busca O Senhor De todo o coração É quando você Coloca ele realmente Onde ele tem que estar Na nossa vida Primeiro lugar Deus não pode estar Em outro lugar Ele é primeiro Ele é a primazia É esse lugar Que ele ocupa E eu sei que Tem momentos Que a gente Não coloca Deus Não é em segundo plano A gente vai deixando Vai deixando Vai deixando E Deus Chamando a nossa atenção Então diga Senhor Eu quero muito Buscar o Senhor E não é buscar o Senhor De qualquer jeito Quero muito Buscar o Senhor De todo o meu coração Quero me derramar Eu quero estar Quebrantado Eu quero te ouvir Eu quero primeiro Falar com o Senhor Eu quero receber O teu direcionamento Eu preciso De ti Eu sei que vai haver Momentos em que Você vai achar Que tudo 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 está Realmente perdido E é nessa hora Que Deus vai chegar Para você E vai te dizer Que quando nós Estamos com Ele Ei Não tem ponto final Até nas situações Mais terríveis Há um moldar de Deus Em nós E isso é tremendo Porque o Filho de Deus Ele tem uma certeza Em todo o tempo O Senhor está trabalhando Em nossa vida Até nos momentos Que você pensava Que Deus não estava Te ouvindo Que você pensava Que Deus tinha esquecido Lá estava o Senhor Trabalhando e operando Naqueles momentos Em que você questiona Deus por que Que isso está acontecendo Naqueles momentos Em que você diz Eu não consigo ver Nada de bom nisso Lá na frente Você entende Que a palavra de Deus Se cumpre Que até aquela situação Cooperou para o seu bem É verdade Deus não perde Uma situação Pastor Na nossa vida É assim Não tem etapa Que Deus não aproveite A nossa vida A etapa da dor A etapa da angústia Aquele momento Realmente que você diz Eita Isso aqui Era melhor que tivesse passado Deus vai dizer Eu aproveitei tudo Meu filho Eu fiz tudo Cooperar para o seu bem Porque até nas situações Como essas Que a gente acredita Que nada de bom aconteceu Você aprendeu A ser dependente de Deus Foi ali que você viu Que chega uma hora Que você Quer contar com alguém E você não consegue Chega uma hora Em que realmente Você fica sozinho Não é porque Alguém não te ama É porque são pessoas Como eu e você Que falham Que erram Que as vezes Estão ausentes Mas que o Senhor Sempre está presente É Tem momentos Que a gente Cai Em que sentido Pastor Você está falando Aquele cai Que você diz Eu não queria ter errado Mas por que Que eu não perguntei A Deus Aí você diz É Nessa hora eu aprendi Eu preciso receber O direcionamento De Deus Eu preciso buscar A voz do Senhor Momentos que você Vai reconhecer Que Deus permitiu Que você vivesse Aquela situação Só para te dizer assim Pois é Quando seu irmão Passar por isso Se compadeça dele também Sabe Então Nós precisamos Desfrutar Da presença Do Senhor Não é só Ter a presença Porque uma coisa É eu saber Eu tenho meu pai Eu tenho Ele está aqui E outra coisa É eu desfrutar Dessa presença Pega aí para você E diga É Senhor Eu estou entendendo Eu estou entendendo Deus Tudo que O nosso Deus quer É sempre Fazer com que Eu e você Percebamos Que ele nunca deixou De cuidar de nós Aleluia Achei tão lindo Esses dias Pastor e irmãos Eu ia saindo de casa E estava com o Benjamin Benjamin tem sete anos E a gente conversando Ele falou assim Mãe Quer dizer que Jesus já sabia Que eu ia nascer Quando ele esteve na terra Eu disse já Dos tempos eternos Meu filho Deus sonhou com você Aí a gente começou A conversar sobre várias coisas Falando do Senhor Aí ele soltou uma E disse assim Ah mãe Estou entendendo Então quer dizer que Jesus já sabia Que hoje Nós estaríamos nesse carro E estaríamos falando Sobre o Senhor Eu disse sim Ele sabia que Nesse exato momento A gente estaria Conversando sobre isso Estaríamos indo Para a casa da vovó E ele já Se alegrou muito Em saber que nós Estávamos falando Nele Conversando sobre Ele O que ele estava dizendo Mãe Realmente Deus sabe todas as coisas Aleluia Ele é tremendo Com isso eu quero te dizer Busque o Senhor De todo o coração Ele te conhece Ele sabe tudo Sobre você Ele sabe exatamente O que você está vivendo Ele não sabe Só do que você Está vivendo agora O tempo Para ele É o tempo eterno É Não eterno Ele sabe o que vai acontecer Com você amanhã Ele sabe o que virá E o Senhor Cuida de você Busca ele de todo o coração Diga Senhor Eu não sei Mas o Senhor sabe Eu quero desfrutar Da tua presença Eu quero desfrutar Do teu amor Eu quero desfrutar Da tua proteção Eu quero Senhor Desfrutar Das tuas bênçãos Eu quero Deus Tudo que vem Da tua presença Para mim E ele é fiel Com seus filhos Com o seu povo Isso é para você Querido irmão Querida irmã Que amanheceu Pedindo a Deus Fala comigo Senhor fala comigo Ele está dizendo Eu falo com você Desfruta Da minha presença Amém Amém Glória a Deus Vamos trazer o Rafael Almeida Que vai cantar Que é somente confiar Eita glória Senhor eu já tentei falar Mas só encontro lágrimas Meu Deus eu já tentei andar Mas não encontro o chão A minha vida está escrita Em uma página manchada E fracassaram os projetos Do meu coração A minha alma angustiada Clama por socorro A minha mente não consegue Mais pensar em nada Senhor entra com providência Senão eu morro Me desperta Me dá forças Pela madrugada Meu filho eu te amo Podes contar comigo Podes contar comigo Sempre estou ao teu lado Sou teu melhor amigo Eu te conheço Eu te conheço Te entendo Nas minhas mãos Te sustento Eu não desisto De você Tenho promessas Volte a crer Eu vou curar Tuas feridas Tenho o melhor Tenho o melhor Pra tua vida Basta só confiar Confiar Somente confiar Confiar Somente confiar Meu filho eu te amo Meu filho eu te amo Te sustento Te sustento Eu não desisto De você Tenho promessas Volte a crer Eu vou curar Tuas feridas Tenho o melhor Pra tua vida Basta só confiar Somente confiar Esse deserto Eu te conheço Eu te conheço Te sustento Eu te conheço Eu te conheço Tenho promessas Eu vou curar Tuas feridas Tenho o melhor Pra tua vida Basta só confiar Somente confiar Esse deserto Esse deserto Não é pra fazer Você parar É pra te dar Experiências Pra continuar E quando pensar Que é o fim E tudo acabou Eu te sustento Com a força Desse amor Eu te sustento Com a força Desse amor É engraçado, né? Uma irmã diz que o marido largou ela e sumiu, foi pra casa da amante, né? Mas dizia pra ela, não aceito você arranjar ninguém E passou um mês, passou três, passou quatro, depois de seis meses Chegou um primo dela na casa dela Cantar, cantar E a casa dela A garagem, ela fez um Atelierzinho Que ela trabalha com roupa Concerto de roupa Essas coisas, né? Também tô aqui Barreiras na Bahia Janaína Marinho Deus abençoe Ela é o povo de barreiras Conheço demais barreiras Passei vinte dias em barreiras Andando aí Baianópolis Cotengip Toda essa região aí Eu quero falar que Essa irmã disse Olha, pastor, aí meu primo chegou Veio com a esposa dele Ele casado e tudo E o carro dele ficou na porta de casa aqui A minha garagem Eu transformei em um ateliê, né? E meu marido Meu marido passou na... Meu marido Meu marido passou na rua Ela disse O marido dela passou na rua O ex-marido, né? Que tava vivendo com outra mulher Passou na rua e viu o carro parado na porta da casa dela Aí ficou pra cima e pra baixo Passando toda hora Toda hora na porta da casa dela E a mulher que mora de frente da casa dela A amiga dela Foi lá e disse Mulher Teu ex tá passando na rua aí Toda hora pra cima e pra baixo Parece que tá como cobra que perde o veneno, mulher Tá doidinho com esse carro na tua porta aí Ele tá achando que você já arranjou Foi outro E aí ela disse que quando foi no outro dia O primo foi embora E ele encostou logo na casa dela E bem sabe dela Quem era? Que era aquele carro? É meu primo, homem Meu primo Meu primo fulano Que veio com a esposa dele pra cá Vem fazer uns exames E ficou aqui em casa Ah, sim, tá certo Aí ela disse que ele ficou tranquilo, né? E ela disse Rapaz, você quer saber de uma coisa? O negócio do carro deu certo Aí ela pegou e disse Rapaz, eu vou pedir um amigo meu Colega dela do trabalho Eu vou pedir um colega meu do trabalho Pra deixar o carro dele aqui na porta de casa Aí o colega do trabalho vinha de noite Pastora, deixava o carro na porta dela Aí o colega dela Isso vai dar certo Esse homem vai brigar comigo Não, é só pra fazer ciúma ele Deixa aqui na porta Aí disse que na noite Que esse colega deixou o carro na porta Disse que o marido passou pra cima Passou pra baixo Passou pra cima Passou pra baixo Não aguentou, parou e bateu na porta Bateu na porta e ela disse Quem é? É fulano, abra aí Ela disse, não, não posso abrir não Vixe Por que? Não, porque eu não posso abrir Agora eu não posso abrir Eu não vou abrir porta pra você uma hora dessa Não, era mais dez horas da noite E o carro parado na porta Vamos abrir não sei o que Eu quero falar, fala aí, fala aí Aí ela disse que dentro de casa Ela disse que engrossou a voz e falou assim Quem é? Aí ele disse Quem é que tá falando aí? Ela, cala a boca Vai lá pro quarto Vai lá pro quarto A Mari tá dizendo Rapidinho dá valor Aí não contou a conversa Quando foi no outro dia cedo Ele veio, o carro não tava mais leve Quem foi que dormiu com você? Quem era? Pra que você quer saber? Você não é mais meu marido Você me deixou por outra Pra que você quer saber? Você não tem mais nada a ver com a minha vida não, rapaz Pra viver sua vida Não é que o homem voltou pra casa, rapaz Olha aí Ficou com ciúme Ficou vindo lá de manhã, de tarde, de noite E toda hora E a mãe largou ele Ela disse Pastor, foi certo eu fazer isso? Eu digo Não, certo não foi não, né? Foi certo não Deu certo Mas não foi certo Né? E eu Dei uma gargalhada Quando ela disse Que engrossou a voz assim Ela disse Pastor, baixei a cabeça assim Encosta o queixo Não sabia nem disso Faz o que? Encosta o queixo Aqui embaixo Hum Aí a voz fica grossa Ela disse Quem é? Porque o marido achava que era a voz de um homem Eu não acredito Quem é? Quem é? Quem é? Aí ele disse Quem que tá aí? Tem um homem aí Ela disse Vai lá pro quarto Vai lá pro quarto É a pronta cada um Mas tá meio usando uma pronta, né? A Francisca sai Não tá morrendo de rir aí É Pronto, muito bem Fabiana Maria Fabiana Deu certo, mas não é certo A Paula A gente ainda disse Tô aqui treinando, pastor É isso que eu tô dizendo Não dei ideia não, pastor Como é? Tô aqui treinando, pastor Tô aqui treinando Eita Fato mais curto disso Em Pernambuco é perigoso Pode dar morte É mesmo Não, aí foi Foi Com a cobertura Porque se não fosse A Nívia Maria Essa foi estrategista, viu? O pobre do rapaz Podia ter tido o carro todo quebrado, né? O marido com raiva É, tem uma outra Tem um tempo desse atrás Não sei se você lembra Ela Uma mulher fingiu-se de surda Porque o marido era muito bruto Muito ignorante Aí Eu dei um Já o senhor lá de Pazira tá dizendo Ô bicho inteligente É a mulher É Agora você falou a verdade, viu? É Mulher não é brinquedo, não Mulher inteligente Mulher entende das coisas, né? Como se diz Eita, Glória A irmã O marido brigava muito Aquele marido bruto Que qualquer Quem tem marido que bruto Briga por tudo também, né? Eu não reclamo, não Pelo contrário Eu reclamo da minha negra Porque ela trabalha demais Não, anjo? É Eu brinco com ela porque ela trabalha demais Tem marido que não pode ver uma sujeira Não pode ver não sei o que Meu pai Que Deus Tenha misericórdia E tenha recebido ele na glória Meu pai Ele passava o dedo assim No móvel assim Ele fazia assim Passava pra ver se tinha poeira Diga aí Mamãe morando numa rua Que não era calçada Era uma rua de barro A pobrezinha limpava a casa Não sei quantas vezes Eu vou ela fazer isso com a minha mulher, pai? Tem hora que ela fica doida Homem, largue e saia O meu amanhã se arruma e saia Largue e saia E deixa eu lhe ajudar Ela não deixa eu lavar os pratos Porque quando eu lavo os pratos Pelo menos diminui Quebra dois, três, três Mas ela não deixa Ela vai me incomodar Mas todas as irmãs E ainda estão na história A Mari está dizendo Pastor, minha voz não engrossa não Quem é? Não, mas você tem que engrossar aqui Quem é? Quem é? Aí você... Essa história engrossava Depois eu vou contar uma história pra vocês Vocês acham bom, né? Quando a gente conta assim Esses testemunhos Cuidado Porque se você fizer assim Quem é? Ele vai dizer É um gay que está aí dentro Com onde, pastor? Sim, deixa eu falar pra vocês Aí a irmã Seu marido brigando muito, né? E eu falei pra ela Minha irmã Minha irmã, vá orando Vá trabalhando Seu marido é um homem trabalhador É um homem bom Só tem essa ignorância aí Mas Deus tira isso Deus muda Tem um coração duro Deus disse que tira o coração de pedra Vá Aí ela disse que Começou a orar a Deus Deus, então tapa minhas ouças Ouça que fala ouvido Eu escutar, né? Que do Nordeste fala ouça Ela diz Inclusive ela é aí de Pernambuco, viu, Fabiana? Tapa minhas ouças Aí disse que o marido Ficava brigando E ela fazia que não escutava Aí o marido Ei, não está me escutando não Ela disse Eu estou orando pra Deus Tapa minhas ouças Pra mim não ver você brigando Porque eu não quero brigar com você Então Só briga dois quando dois quer O pastor disse que Só briga dois quando dois quer Então eu estou tapando as ouças aqui Pra não brigar E aí quando foi um dia Ela disse que o marido falou O marido falou Disse pra ela Ei, você com esse negócio De estar orando pra Deus Tapar as suas ouças Você está ficando assurda, viu Você não está escutando mais Aí ela disse Não, mas Deus já me falou Que quando você começar A falar bem baixinho Aí eu escuto É o contrário Quando você grita Eu não escuto Aí quando você Fala alto Eu Não, quando você fala alto Eu não escuto Mas quando você fala baixo Eu escuto Aí ele disse que a mulher O homem começou Ei, Maria Ela, oi Não sei não, pastor Pode falar, amor Ai, Deus Maria Ela Está ouvindo não O quê? Maria Ah, sim, pode falar Começou pra fazer essa brincadeira com ele Não sabe ainda que o homem ficou educado, pastor Pastor, você está descobrindo as astúcias das irmãs Olha aí as confissões Cadê? Na hora Jain colocou Eu me vesti de homem Coloquei o cabelo pra dentro do boné Pra livrar minha prima de um preguiçoso E deu certo, viu Meu Deus do céu É, tem muita coisa As mulheres E as mulheres fazem coisa engraçada Eu não posso falar não, pastor É, eu estou sabendo Não posso falar não Que a mulher está ouvindo o outro lado Mas eu me lembrei de quando era criança Criança tem umas inocências assim, né Que às vezes é perigosa Naquela época lá em Goiás, viu Irmã Evalci, está tudo bem aí? Aí a gente A gente saía Pra casa das amigas à noite, né Na vizinhança Porque não tinha esses riscos de hoje E eu me lembro que a gente sentada Numa calçada ali da Avenida Federal Irmã Evalci Que mora aí em Porangatu, Goiás E passou um rapaz de moto Um rapaz de bicicleta E a gente entrando na fase de adolescente, né Aí começamos, olha pastor Rapaz passava e nós Mexendo com os meninos Mas já era rapaz, né Mas teve um que voltou Ah, pastor A gente mexeu Qual era a intenção de mexer? Chamar a atenção Chamar a atenção Chamar a atenção Mas teve uma hora que quando a gente fez Deu a volta e veio Pensa da carreira pra dentro de casa A carreira pra dentro de casa E a gente era em cinco meninas E os pais da menina da casa também não tava A gente correu pra dentro de casa Pastor, pensa e dá carreira Pra sair fechando porta Porta e lá a gente tinha uma vitrou, né Porta, vitrou, que era janela Aquelas coisas toda, carreira E o cara começou a bater E lá a gente fala, né As janelas lá de vidro Toma ele bater Pastor Bateu um desespero nessas meninas Pra onde a gente ia O quarto tinha janela de vidro Aí a gente se desesperava Não tinha como se esconder E eu me lembro que nessa hora Eu não sabia dessa técnica De engrossar a voz Eu me lembro que eu olhava pras meninas E dizia psiu 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 Aí eu gritava Pai, ei, não sei o que E depois fazia a voz de pai Como se fosse a voz de pai Que foi meu filho? A criança fazendo a voz Lógico que não saia E o cara insistindo Mas nessa hora Mesmo sem conhecer Jesus A gente começou a orar, pastor Pedindo a misericórdia de Deus Pra esse homem ir embora Porque a gente não sabia Se ele queria fazer Se ele tava tipo querendo Só dar um susto na gente Pra gente deixar de ser engraçadinho Ou se realmente existia Uma maldade, né No coração Eu sei que a gente começou A pedir misericórdia Era a gente se tremendo Ele foi embora Mas também vou dizer um negócio Pensa da lição Nunca mais Nem nunca mais sentava na calçada Sem ter pai e mãe por perto Nem mexia com ninguém A Cleide Alves disse Livramento, né gente Olha aí irmãs A Cleide Alves disse Que fez o teste E a voz dela engrossou Meu Deus Eita Glória É tão interessante, né Acho que tinha um rapaz Que namorava uma moça Ele tinha uma namorada E os irmãos dela E os irmãos dela Não gostavam dele E tinha um primo dela Que já tinha namorado com ela E que morria de ciúme Evanielle Eu vou falar com o pastor Gabriel Pra saber se domingo vai ter batismo Eu aviso aqui, tá bom? Porque é ele que tá organizando Então não vou passar por cima da Da organização dele, o pastor Gabriel Mas eu aviso aqui Porque tem o final de semana O pão de Páscoa também Ele vai dizer É Eu aviso aqui Amanhã eu aviso Vou perguntar aí, tá bom? Sim, aí a irmã namorando um rapaz E a casa dele A casa dela era Passava pelo cemitério E o cemitério Naquele tempo O muro era baixo Era um muro baixo E a moça disse Olha meu irmão Não gosta de você Meu primo não gosta Meus irmãos Nenhum gosta de você Ele disse Fazer o que, né? Quem sabe um dia eles gostam E naquela época Os rapazes vinham namorar na casa Todo dia Botava cadeirinha, né? Não tem mais isso não Mas naquele tempo era cadeirinha Quem foi que namorou de cadeirinha aí? Eu, né? Ela já namorou de cadeirinha Com ódio, mas... É Vaniel namorou de cadeirinha Vânia Belasquei namorou de cadeirinha Vocês são da época que dizia assim Se passar de tal hora Vou ficar apagando e acendendo a luz Que era o sinal, né? Pra dizer que tava na hora de ir embora Vânia Belasquei disse que fez o teste A voz dela ficou bem masculina Quem foi que já namorou de cadeirinha? Cadeirinha era botar as cadeiras Naquele tempo os pais diziam Traga o namorado pra casa Aí você tinha que trazer E aí botava ali as duas cadeirinhas Sentavam de um lado ou do outro Ficava namorando ali na calçada Pra todo mundo ver Naquela época, olha aí Várias pessoas dizendo Que namorou de cadeirinha, olha Naquele tempo Era... Esse namoro Era uma forma de dizer O namoro é público Não tem o que esconder Não tem nada errado, né? Tinha uma época Que o pai botava a filha E a irmã no meio do casal Ficava a irmã no meio Né? Meu pai dizia Mas minha mãe Que quando eles namoravam Tia Vanda ficava sentada no meio Pra não deixar ele se beijar Tá aí de quê? A minha... Fazer como um jovem de hoje Tudo pra ele Quando uma coisa não tem nada a ver Com o que você tá falando Dizia aleatório Eu aqui ó Fui bater aqui Que eu passo a mão na orelha Deixa eu falar Aí... Aí papai Papai dava dinheiro Chamava... Confeito, confeito Balinha chamava bombom Aí papai dava o dinheiro A tia Vanda Pra ir comprar bombom Enquanto ela ia Ele dava um beijinho, mamãe Era assim Era uma coisa... Eita, a Janaína tá dizendo Meu avô cuspia no chão Eu já sabia Era pra ir embora Era... E eu namorei uma moça Que a luz acendia A gente ficava debaixo da luz Quando a luz fazia... Piscava Era a hora de ir embora E a moça não me disse Com vergonha E eu tô lá A luz piscou Fiquei lá Quando a irmã dela Chegou e disse Ei, você não viu a luz piscar não? Eu disse Eu vi Por que tá com defeito? Sabia Sabia Não, é quando piscava pra ir embora Eu digo Ah, então vou agora Bom, e aí... Esse namoro de cadeirinha Tem umas cenas engraçadas Tinha pai que botava um banco E dizia Olha, você fica de cá E ela de lá Ficava o casal Uma distância de mais de um metro um do outro Era namoro sem graça, né? Online Era Online Eu acho que Maria Autosson Tá rindo aí Maria Autosson namorou de banquinho Né? A Auricélia disse que namorou de banquinho Tem muitas aí dizendo Eu namorei no sofá E mamãe no outro... E mamãe no outro sofá Tinha isso também As mães botavam de frente pra ela Imagina aí você namorando aqui E a mãe de frente Olhando pra você Não... Um detalhe ainda Não sei com você Olha a mãe que namorou de sofá Que namorou de banquinho Mas eu acredito com vocês também Que esse dia a gente tava conversando Eu, Adriana, Karine A gente conversando sobre essas coisas Eu dizendo Quando chegava Meu pai dizia assim Vocês vão namorar com 15 anos Aí quando chegava perto dos 15 Dizia com 16 Com 18 Aí eu sabendo já que sempre ia ter essa dificuldade Aí Adriana disse Uma pessoa apaixonada faz muita coisa, né? Eu disse Adriana, lá em casa era assim, ó O quarto de pai Era um quarto rebaixado Descia umas escadinhas Aí quando eu fui falar com ele Cheio da coragem Pai brabo Era conhecido lá Uma brabeza Você tem noção? Não, você tem noção Jesus tratou Glória Aleluia E aí Eu me lembro que a mãe do rapazinho que eu namorava disse Olha, é o seguinte Você tem que contar pro seu pai Eu disse Conto não E o namoradinho O namoradinho que não queria contar mesmo Aí ela disse, é o seguinte Se vocês não contarem Eu vou lá conversar com ele Aí eu com medo de passar vergonha com a sogra Eu disse, não pode deixar que eu conto Pode deixar que eu conto Eu me lembro que eu na porta assim, ó Encostei o braço assim 14 anos Tinha da coragem Encostei assim a mão na porta Pai lá Deitado numa rede A cama do lado Eu olhei pra ele assim Disse, pai, quer te contar um negócio Acho que ele já sabia, né? Já sabia, mãe? Já devia sentir mais ou menos, né? Aí eu disse, pai, quero conversar com o senhor Ele disse, certo Eu, bem séria Pessoal É o seguinte Se depender do senhor A gente vai ficar sem namorar Porque vocês são muito bravos Ninguém quer namorar com a gente Eu falei Logo assim Ele olhando E eu disse, olha Eu não quero namorar escondido Então eu vim aqui dizer que eu tô namorando E ele calado Aí ele vai pegando, né? O gás Tá vendo que tá calado Tá aceitando Aí eu Aquele pensamento Se ele levantar pra me dar alguma bronca Pra me dar alguma pele Tá lá embaixo Já tem que eu correr, né? Até ele subir as escadas Eu já corri E eu, olha, é o seguinte Aí eu fiquei cheia da razão Como ele tava quieto, calado, só ouvindo Eu disse, pronto, ele tá concordando Eu só olhei o seguinte Ele vai vim Não precisa o senhor mandar Esse negócio de acender e apagar a luz, não Quando for a hora que o senhor disser Eu já aviso pra ele Ele vai embora Pai, tá certo Ele disse, avisa a Jomar Que era o meu irmão mais velho Ele disse, avisa logo a Jomar Que é pra não implicar com o meu namorado Aí, pai, pode deixar Converse com ele Mas também quando o rapaz foi Parou o carro do outro lado da rua Aquelas ruas que tem as divisãozinhas, né? Com os canteirinhos Foi do outro lado Porque o medo era grande, irmão Aí depois vai dando tudo certo, né? Eu vou tá dizendo aqui Vocês estão rindo Passou Mas quando tá nessa fase A gente fica, né? Tremendo as bases Naquele tempo era assim A Liana Jarrus tá dizendo A gente não podia sair sozinho com o namorado Tinha que levar um irmão junto É verdade Eu tava lembrando a menina Eu chorei Maria Autosson disse que não namorava O pai não deixava Nina, eu chorei tanto uma vez Fui numa comemoraçãozinha Tinha esquecido alguma coisa Eu fui em casa buscar O rapazinho pegou o carro do pai E bora lá em casa buscar A menina quando chegou em casa Que pai olhou pra mim e disse assim Você veio com quem? Ah, eu vim com ele E quem mais? Eu disse, só nós dois Nunca mais faça isso Ei, quase que eu não volto pra festinha Porque Aquela história, né? Que não precisa É só o olhar Já fala tudo A Morena Costa disse Deus transforma mesmo O pastor Chico passa tanta paz Hoje é Mas eu era bruto demais Meu Deus do céu O que? Deus transforma, irmãos Acredito, Deus transforma Pai e meu irmão mais velho Saíram uma vez numa praça Atrás de um namorado E eles armados, viu? Pra achar um namorado que não existia Era E eu tinha um ainda atrás de um namorado Que eu não tinha Hoje eu fico horrível Mamãe contava a história Mamãe namorou pouco Acho que mamãe teve três namoradinhos só E aí ela contava a história Que tinha um rapaz que gostava muito dela E ele passava no fundo da casa dela Que era um quintal grande Aquele tempo as casas tinham um quintal grande Aí ele passava na porta Aí na porta Mamãe não podia fazer nada Porque o pai dela estava sempre lá Era um supermercado Aí quando ele passava na porta Ela rodeava a rua lá E vinha pelo fundo Só pra passar e dar com a mão pra ela Você vê como é que ela ficou naquela época E mamãe disse que o namorado dela Ia passando e foi dando com a mão pra ela Olhando pra ela E bateu numa estalva de emburana Era uma fossa Caiu dentro da fossa Tadinho Quando ela escutou o fogo grito E bufo dentro da fossa Aí ela correu Ela tinha um irmão chamado Carrim Que era muito amigo dela Correu Carrim, pelo amor de Deus O meu namorado caiu mesmo Seu namorado Tu tem namorado? Assim A gente está só se acenando Mas aquela Ali na rua No fundo da casa Que tem uma fossa Ele caiu dentro Quando o Carrim chegou lá O pobrezinho estava lá todo cagado Dentro da fossa E aí? Aí ele foi lá Botou uma corda Encheu a corda de nó Tirou ele lá de dentro E agora vai pra cá E mamãe olhando lá Mamãe disse que ele todo cagadinho Olhou pra ela Aí mamãe Foi Aí sabe o que aconteceu? O carrinho não prestava Botou o nome dele de Tom Cagado Ficou Tom Cagado Coitado Naquele tempo era uma luta muito grande Eu namorei de banquinho também Eu namorei de banquinho A Adileza Zipensão estava dizendo aí Que Tonho Porco O marido dela disse Que ele falava tão alto Que o pai dela dizia Diga Tonho cala essa boca O pai mandava ele O namorado cala a boca Que ele falava muito alto Cada história de namoro aqui Quando a gente fala A voz de um assunto Eu achei que o meu era bravo Mas era não A irmã está dizendo que o pai A Mari está dizendo que o pai dela partia Era um facão Ainda mostrava o facão Olha Fernando André O povo bravo Meus avós mandava era eu e minha prima Acompanhar a minha tia A gente gostava porque ia lanchar com eles Maria Alto Sondes Pastor eu não podia namorar não E ganhar era uma surra se fosse namorar Meu Deus Era aquela história se olhar para você Quer que a gente fique calado? Quer que a gente fique? Porque ninguém quer namorar com a gente Só não deixa Foi muito bravo Vou olhar Letícia Eita Deus A tosse As irmãs estão dizendo Que é do tempo da tosse O pai passava Tossia Era naquele tempo Era assim Vai embora que está na hora Era difícil Naquele tempo era difícil As coisas não eram fáceis não Eram namoros muito vigiados Os pais vigiavam demais Porque também assim Naquela época Qualquer coisa A filha ficava falada Qualquer coisa A filha ficava manchada Gente eu não podia nem sofrer por amor Porque o pai tinha um tratamento de choque Para essas coisas O tratamento de choque de pai Que a gente espera Que a pessoa vai te consolar Aquela coisa toda Aí quando chegava esse período Terminava E chorava E estava sofrendo E ficava o dia todo no quarto Aquela tristeza Aí esperando que o pai chegasse Oh minha filha Aquela coisa toda Aí o pai Pelo menos comigo Eu não sei com as outras filhas Mas comigo Sempre foi esse tratamento de choque Ele chegava e dizia Para chorar amanhã Vocês estão juntos de novo Só isso e pronto Eu ia simbora Por favor Helena Jarrus está dizendo Eu namorava no sofá E meu irmão ficava Era no meio entre nós dois Está vendo aí É desse jeito Meus amados queridos irmãos Eu quero aqui agradecer Em nome de Jesus Agradecer a Eva Alci Cândida Ela está botando aqui A Pai do Senhor meus pastores Mais uma parte do meu dízimo Com muito amor Pastor faz uma oração para mim Hoje não tenho vontade Nem de levantar da cama Estou até sem vontade de orar Misericórdia Oh Eva Alci Deus abençoe Deus conceda a você a força Renove seus ânimos Deus Palavra de Deus diz Que aqueles que amam a Deus Deus renova suas forças Pois Deus abençoe a sua força Minha amada viu Deus dê força Dê coragem Para você levantar e lutar Porque grande a tua caminhada Não acabou ainda Grande a tua caminhada Deus abençoe Querida Juliana Felisberta Silva Pastor sou a irmã Juliana Eu peço a oração por mim Estou passando por um momento delicado Sobre a minha saúde Estou enviando a minha oferta de amor Oh Pai chega com providência Na vida da tua filhinha Abençoa ela seu Curando e restaurando a sua saúde Para a glória do teu nome né A Josi Neide Silva Deus te abençoe também Clebinha Sobrancelha Top das Galáxias Deus abençoe poderosamente Em nome de Jesus Você a Edna Toda a família A Juliana Felisberta Mandou aqui mais uma oferta Deus abençoe Deise Batista Deus abençoe Muito obrigado por estar ajudando A obra de Deus né Nós vamos Fátima Ribeiro A Pai do Senhor Amados pastores Esse é um voto que fiz com a casa do Pai Abençoe a minha família A família Pão da Vida Amo vocês em Cristo Jesus Peço oração por minha vida Meu pastor Estou num processo difícil É Deus Tira tua filha Desses processos difíceis Porque tu és especialista De fazer brotar água da rocha No deserto Então abençoe a tua filha Fátima Ribeiro Em nome de Jesus Cristo Eita glória Daqui a pouco tem a campanha Vencendo com Deus Começando hoje No Pocinho de Jacó Com a presença do pastor Sidomar Santos Alô Maria das Neves Como é que você está? Tudo bem Maria das Neves? Nós vamos orar agora né Quero aqui enviar um abraço carinhoso também Para Caliana Lopes Bom dia Peço oração por toda a minha família Alexandre Guilherme Divina Erivan Caliana E Rita Batista Alô Sandra da Fé Deus abençoe viu? Karine Westen 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 tem Westen Acho que é assim Westen Terezinha dos Santos Deus abençoe sua vida Pastores peço oração pela mãe do meu cunhado Deise Está internada com hemorragia O pai Visita ela Visita-se Estanca a hemorragia Como o senhor estancou da mulher Do fluxo de sangue É sim E abençoa ela meu Deus Poderosamente No nome de Jesus Cristo Nós vamos orar agora Pelas pessoas que estão enfermas Eu quero aqui deixar o meu abraço O meu carinho Para você que está conosco Você que é de Mossoró Vá para a Igreja Pão da Vida Você que não é Acompanhe pelo canal da Igreja Pão da Vida Igreja Pão da Vida Mossoró Inscreva-se no canal Deixa eu colocar aqui o canal da igreja Quero colocar o canal da Rádio TV Pão da Vida Irmãos se inscrevam Inscrevam-se Porque daqui uns dias Esse culto vai passar para esse canal E aí vocês vão procurar o culto E não acham no canal do pastor Eu estou pedindo a vocês para emigrar para lá Para se inscrever no canal É esse canal aqui que eu vou colocar agora É o canal da Rádio TV Pão da Vida Canal RTV Pão da Vida Viu? Aí vocês vão se inscrevendo aí Já para quando E marca o sininho Você clica no sininho Tem lá todas Aí você marca todas Para quê? Para quando a gente entrar Você já recebe a notificação Que nós entramos, né? Inscreva-se nesse canal aí Está aí esse último que eu botei Está vendo? As moderadoras estão colocando aí também Irmã Elis Regina colocou Inscreva-se aí Porque o culto no lar Vai passar para esse canal E toda a programação da Rádio TV Pão da Vida Vai ser realizada neste canal Inscreva-se Nós estamos postando vídeo no canal Para você também ter canal Mas vai passar a ter A transmissão do culto no lar Também por este canal A Maria já colocou Já sou inscrita pastor Amém Pois inscreva-se Ajude aí, viu? Pai querido, Deus amado Deus maravilhoso Senhor Nós estamos aqui mais uma vez Na Tua presença, Pai Pedindo, Paizinho Que o Senhor nos olhe com olhar misericordioso Que o Senhor veja, Deus A necessidade que cada um de nós tem Necessidade do Teu amor, Deus Do Teu olhar Do Teu olhar, Senhor De misericórdia, Pai Pai, o que nos conforta É saber que somos pequeninos Mas o nosso Deus é grande É saber que não podemos Mas o nosso Deus pode Tu podes, Pai Tu podes todas as coisas E o nosso pedido agora É para que a Tua mão Santa e poderosa Esteja estendida sobre a vida De cada um dos Teus filhos e filhas Pai O Senhor sabe que todos os dias Teus filhos e filhas Vem aqui beber nesta fonte Essa fonte, Deus Que jorra para a vida eterna E muitos Chegam aqui cansados, Pai Sofrendo, Pai Angústia Ansiedade Medo E nós queremos pedir, Deus No nome de Jesus Cristo Que o Senhor tire do coração De cada uma dessas ovelhinhas Toda mágoa, todo rancor Todas as lembranças Que as faz viver no passado E gerando em Seus corações, Senhor Uma nova vida Uma nova alegria Uma nova esperança Para sentir o Teu amor, Deus E vê, Senhor O quanto o Senhor as ama Abençoa, Paisinho Abençoa cada um dos Teus filhinhos Das Tuas filhinhas Para a glória do Teu santo nome Que nós pedimos Abençoa, Deus Em nome de Jesus Cristo Estende a Tua mão santa E abençoa Os dizimistas, Deus Os ofertantes desta obra Que com amor no coração Fazem a Tua obra Junto conosco Fazem a Tua obra Prosperar, crescer e se multiplicar Abençoa, Deus Os que têm votos e propósitos Atende-os, Deus Para que Teu nome seja glorificado Abençoa os que oram por esta obra Os que amam esta obra Pois sabem que ela é uma obra Que nasceu no Teu coração, Pai Abençoa as famílias, Pai Abençoa com empregos desempregados Abençoa com lucros Aqueles que estão, Senhor Preocupados com tantos boletos Tantas contas para pagar Deus é a Tua mão poderosa Que pode mudar todas as coisas É o Teu poder A Tua misericórdia Que faz toda a diferença Por isso estamos pedindo, Pai Que o Senhor entre Com Teu milagre Com Teu poder E com a Tua misericórdia E abençoe o Teu povo, Deus Abençoe as nossas moderadoras Moderadores Abençoe, Senhor Cada uma das nossas ovelhinhas Que estão aqui conosco Para dar glórias Ao Teu santo e maravilhoso nome E é isso que pedimos, Pai No nome de Jesus Cristo Que todos que tentarem qualquer mal Contra o Teu povo Contra as nossas ovelhinhas Fiquem acorrentados Abaixo do Teu poder E todos que se aproximarem de nós Sintam a Tua presença Ouçam em nossas vozes A revelação do Teu Santo Espírito É isso, meu Deus Que pedimos e agradecemos No nome de Jesus Cristo Aleluias Louvado seja o nome do Senhor O Senhor que fez os céus A terra E tudo que neles existem Grande e poderoso É o nosso Deus Rico em misericórdia Ele é o leão da tribo de Judá Rosa de Saron A radiante estrela da manhã A esperança de Israel O maravilhoso conselheiro O príncipe da paz Ele é o nosso Deus A palavra de hoje Do nosso culto Está em Deuteronômio Capítulo 20, versículo 4 Deus os acompanhará E lutará por vocês Contra os seus inimigos Para dar vitória a vocês Deus os acompanhará Eu sei que muitas vezes Muitas vezes você se sente muito só Mesmo estando rodeado de pessoas Porque a solidão Ela existe até quando nós estamos sozinhos Muitas vezes estamos com pessoas ao nosso lado Mas é se como aquelas pessoas Não conseguissem preencher o vazio que está em nossos corações E por isso nos sentimos só E aí é onde entra o nosso Deus Ele disse Eis que eu sou contigo Por todos os dias da sua vida Uma mãe de família Às vezes mesmo rodeada de filhos Ela se sente só Porque tem aqueles momentos que vem aquela crise existencial Aquele momento que a gente não sabe quem somos Quem foi que já passou por isso? Coloca-se eu Eu já passei por isso O momento em que eu estou me sentindo só rodeado de pessoas O momento em que eu Às vezes fico perguntando Para que que eu estou aqui? Por que que eu estou aqui? Aquele momento que você Às vezes olha para a sua vida e tem tudo Mas é como se não tivesse nada Aquele momento que você diz Mas que vazio tremendo é esse na minha vida? Aquele momento que o hino Está tocando mas você não está nem aí para o hino Aquele momento que Deus está falando e você parece que não está ouvindo Mas hoje Eu queria falar sobre isso porque o povo de Israel Nessa palavra Que Moisés escreveu inspirado pelo Espírito Santo O povo de Israel estava no deserto Eles não estavam só Havia ali mais de 2 milhões de pessoas Algumas pessoas chegam a dizer que eram mais de 3 milhões Mas no meio de todas aquelas pessoas Havia solidão ali Havia medo, havia pânico E nesses dias atuais que nós estamos vivendo Às vezes nos bate um medo que a gente não sabe de onde vem Até mesmo dentro de casa Depois de fechar os portões, as portas Conferir as janelas A gente às vezes fecha até a porta do nosso quarto Tranca a porta do quarto É como se estivéssemos Com medo de algo invadir as nossas vidas E afetar o nosso ser Mas como é que pode isso? Eu sou crente Eu tenho comunhão com Deus E às vezes você não consegue compreender O porquê desse medo, desse pavor O porquê de tudo isso E a gente começa a ver que Tudo isso é ocasionado Pelos acontecimentos da vida É de lei de Medeiros Botou verdade, pastor É verdade As irmãs estão tudo dizendo É verdade É porque isso todos nós passamos Elias teve medo e fugiu para a caverna E era um homem cheio do poder de Deus Davi teve medo E às vezes você é cercado de tantas Tantas coisas que estão acontecendo Não é nem com você Mas com as outras pessoas Aquilo lhe dá um medo Como se você diz Pode acontecer comigo também O que está acontecendo aí Pode acontecer comigo também E você começa a temer tudo o que está acontecendo E de repente você Está quase que entrando em pânico É como se você fosse sair de casa E algo de ruim estivesse lhe esperando É como se você fosse fazer algo E já imaginasse que não vai dar certo Já ficasse com medo das consequências Do que pode acontecer Porque eu vou fazer isso Eu não sei se vai dar certo Eu não sei como é que vai ser E a gente começa a criar uma série de Empecilhos Para coisas que estamos planejando E tudo isso vem nos trazer uma tristeza muito grande na alma E olhamos para as pessoas que estão à nossa volta E são pessoas que nos ajudam São pessoas que fazem parte das nossas vidas Mas é como se elas não significassem nada ali naquele momento Porque ao olhar para elas A gente sabe que são tão frágeis Tão fracas E tão limitadas como nós mesmos E aí pastor E aí Agora Diante de todo esse panorama de medo E não saber o que pode acontecer amanhã ou depois Ou daqui a algum tempo E diante de tudo isso Só tem uma saída É ir para os braços do forte Imagine que você é essa ovelhinha Imagine agora comigo Pronto, você é essa ovelhinha Não é nem essa não Porque essa aqui está muito grande Não é nem essa Eu vou pegar uma ovelhinha Vou pegar essa aqui que é menorzinha Imagine que você é essa ovelhinha Aí pastor Eu sou tão pequenininho Aí você diz irmã Eu sou tão pequenininha pastor Eu sou tão fraca Aí quando você olha para ele Ele sorri para você E ele diz Você é fraca Mas eu sou forte E ela balança a cabeça É Vem para cá Ele te coloca Na palma da mão dele É isso que a palavra nos diz Que nós estamos na palma Das mãos de Deus E quando nós estamos na palma das mãos de Deus Quem é que pode Mexer conosco? Ninguém Ninguém pode mexer conosco Ninguém pode Invadir a nossa vida Ou querer nos destruir Por quê? Porque está na palma da mão de Deus É por isso que Deus diz descansa 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 filha Descansa filha Você está nas palmas das minhas mãos E ele diz mais assim O teu nome está escrito aqui Na palma da minha mão Para que eu não me esqueça de você E Deus diz assim para você hoje O que está escrito na palavra dele Envergonhados e confundidos Serão todos que se levantarem contra você Porque aqueles que se levantarem contra você Vão me enfrentar Vão provar do meu braço Da minha destra Vitoriosa Eu quero dizer para você Minha amada irmã Meu amado irmão Que está aqui hoje Neste culto no lar Que você começa ovelhinha Nas palmas da mão de Deus E ninguém vai Ninguém vai te atingir Ninguém vai mexer com você Porque assim como essa ovelhinha Tem um sininho aqui Está vendo o sininho dela? Olha aqui Olha o sininho dela aqui Olha E é um sininho que bate Você sabe O que significa esse sininho? É para o O pastor Jesus Cristo Nunca perder você de vista Esse sininho representa o Espírito Santo em você A presença de Deus em você Ele nunca vai perder você de vista Ele nunca vai deixar de te acompanhar de perto Então sinta agora esse amor Sinta agora esses cuidados de um Deus cuidadoso De um Deus que a palavra diz que Ele é zeloso Zeloso é porque Ele cuida das ovelhinhas Ele cura as feridinhas Onde é que está doendo minha filha? Aqui Ele bota o bálsamo Bota o sangue de Jesus Ele cuida das ovelhinhas Ele vai cuidando de você E Ele Diz para você Você está olhando para todo lado Agora olha para mim Sabe por quê? Porque quando você está olhando para mim Olha para mim Ele diz para você assim Minha ovelhinha Olhe para mim Olhe para mim Porque quando você está olhando para mim Você está olhando para um Deus grande Aí você olha Deus Como o Senhor é grandão E os probleminhas que tem aqui Ei Meus inimigos Os probleminhas aqui São tão pequenininhos Deus É Os probleminhas são pequenininhos Diante de um Deus tão, tão, tão grandão E aí você está pensando que Ele cuida só de você Essa palavra está falando com você, não está? Está levando o carinho de Deus Porque eu estou aqui falando Mas orando em espírito E pedindo a Deus que essa palavra fale ao seu coração Mas eu estou aqui nas mãos de Deus sozinha Está não A tua família Teus filhos Teus pais Todos estão nas mãos de Deus Aí você vai dizer Mas Senhor Isso Isso conforta meu coração Saber que todos estão nas tuas mãos Mas Deus Tem uns aqui que Que não quer muito Não quer muito estar com o Senhor, não Ele diz Não se incomode, não Você fique na minha presença Fique na minha presença porque Aquele que confessa o meu nome Salvará Ele e a sua casa Então seja Quem for Seja crente Seja um homem ou uma mulher de Deus E não se incomode com os teus não Que eu vou buscar um por um Eu trago um por um Pode estar perdido Pode estar nas drogas Pode estar nos vícios Pode estar na prostituição Pode estar no adultério Pode estar longe dos meus caminhos Mas por amor a você eu vou buscar Um por um Está recebendo aí essa Essa mensagem de Deus Hoje essa mensagem de Deus Deus falando assim Bem na brisa Bem na brisa assim Para você Para você encher seu coração de alegria E saber que hoje Ele está falando bem manso E sabe porque Ele está falando manso hoje? Porque Ele sabe do teu coração Hoje você não estava Precisando ouvir uma palavra dura Não é uma palavra de amor De um Deus que te ama de uma maneira Inexplicável E Ele está dizendo assim Toda a sua família Olha esse aqui O sininho Sabe o que é esse sininho? É o Espírito Santo Deus botou o Espírito Santo em você Para Ele nunca te perder de vista Porque Ele está dentro de você Aleluia Olha que coisa mais linda Jesus Aqui a tua família A tua família nas mãos de Deus Olha tudo com sininho Olha o sininho Está tudo marcada Está tudo marcada Pelo amor de Deus Pela misericórdia de Deus Essa do meio aqui é você Está vendo? E aqui são seus filhos Sua família Tudo com sininho Deus está dizendo assim Olha Para onde Para onde você for gerada a minha presença? Para campeão Porque o meu Espírito Santo está em você Onde você for Você vai me encontrar Ele fica olhando para você dizendo Mas que linda Vocês são lindas Vocês são belas Um dos maiores conflitos que eu enfrentei na vida foi Quando eu voltei para Jesus eu disse Senhor Eu era crente Me afastei E agora voltei para o Senhor Mas meus filhos estão todos distantes dos teus caminhos E ele me disse agora é comigo Agora quem cuida deles todos sou eu A tua família tem dono 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 A tua família é do Senhor Jesus Diga a minha família é de Jesus A minha família é de Jesus Porque eu repreendo todo mal Todo perigo, toda maldade, toda infernidade A minha família é de Jesus Já fizeram tantos planos para acabar com a sua família Ai é Deus Maquinaram, planejaram tudo Mas não adiantou Não adianta pelejar contra o projeto que nasceu No coração de Deus No coração de Deus E quem afronta esse Deus não fica vivo Nem pra conta a história O inimigo já tentou de tudo Para derrubar os teus Mas sempre cresceu Não conseguiu e já tentou entrar nas leis Para mudar nossa marca Você está marcado pelo selo do Espírito Santo Mas ele esquece que a sua família está debaixo da graça Eita, nós somos de Deus A tua família tem dono A tua casa tem dono Deus acaba anjos dos céus Ao redor dos teus Esse projeto perfeito Foi Jesus quem te deu Tua família é brindada por Deus Tua família tem a graça dos céus Quem é grato da glória Profetiza agora Minha família é de Deus Eita, glória a Jesus Já tentou de tudo Para derrubar os teus Mas sempre cresceu Não conseguiu e todo dia Ele tenta só mudando estratégia Não adianta não Deus está no controle Mas ele esquece que a sua família está debaixo da promessa Tua família tem dono A tua casa tem dono É Jesus Deus acaba anjos dos céus Ao redor dos teus Esse projeto perfeito Foi Jesus quem te deu Tua família é brindada por Deus Tua família tem a graça dos céus Quem é grato da glória Profetiza agora Minha família é de Deus Eita, Jesus Eita, Jesus Que Deus maravilhoso Que Deus lindo Que Deus santo Que Deus grandão Grandão, grandão, grandão Grandão Está debaixo da graça Você está debaixo da graça Revestida da graça Revestido da graça Revestido da graça Que Deus acalma Tua família Deus restaurar Deus hoje entra no teu ar Começa a arrumar Se tinha algo errado Deus já posicionou Quem canta esse louvor é Nabucco e Murique Canto e a ele adorando E enquanto isso nosso Deus vai trabalhando Eita glória a Jesus Fabiana Maria Tua família tem dono Evaniele Lima Tua família tem dono Helena Jarrusso Erika Menidita Vanessa Marreto Ovelhinhas da Pão da Vida Sua família tem dono A minha casa tem dono Deus acampar anjos dos céus ao redor dos meus Esse projeto perfeito foi Jesus quem me deu Minha hope Minha família экономia Minha hope É Minha 축kte Então assim, a questão cultural, ela não pode influenciar a sua fé Agora o que você não pode é ficar preso à doutrina de homens Não, a mulher não pode usar calça comprida Meu irmão, cadê o pecado nisso? Onde é que está isso na Bíblia? E aquilo que não está na Bíblia é criação do coração do homem Onde é que está isso na Bíblia? Então o homem criou aquilo ali, ele estabeleceu aquilo ali para ele E muitas pessoas têm sofrido muito com as doutrinas dos homens Exatamente porque segue preceitos humanos É que o homem diz A pão da vida, ela tem uma doutrina cristã A doutrina de Jesus Cristo Pastor, a doutrina da pão da vida é a doutrina do pastor Chico Chagas Não, é não, é a doutrina de Jesus Como assim? Tirado da palavra Tirado da palavra Como é que eu vou recriminar Eu vou recusar Receber alguém na igreja Se eu tenho A Bíblia nas minhas mãos Me ensinando como fazer Está aqui, eu recebi esse livro agora Deixei até aqui para mostrar para vocês É da CPAD Esse livro, é mais um dos livros Ministério dirigido por Jesus Não conheço o livro Vou ler ainda Mas eu li já muitos, muitos, muitos Não faço nem a conta de quantos livros eu li De diversos autores Falando sobre Jesus Cristo Mas desse livro, pastor Qual foi o livro que o senhor mais leu? A Bíblia Os evangelhos Muito sobre a liderança de Jesus Lendo muito sobre a liderança de Jesus Cristo Então a gente tem que procurar Eu estou lendo agora Três livros Lendo e estudando Falando sobre homossexualidade Sobre os homossexuais As lésbicas E outras pessoas que têm Outras opções sexuais Isso aos olhos da Bíblia O que quer dizer? O que isso representa? Por quê? Porque eu vejo uma necessidade Quando eu vejo a sociedade Se degladiando Brigando Governo brigando Povo brigando E discutindo isso A homoafetividade Tantas coisas que estão assim O mundo está desse jeito Que a gente está vendo agora Com todas essas coisas acontecendo Então um pastor Ele não pode ter a mente fechada Não tem a mente fechada Eu comecei a aconselhar Três rapazes Homossexuais Que chegaram à igreja E um deles Chegou só Jesus Ele estava Ele falou para mim Eu estou muito mal Por favor me pastorei Eu estou precisando ser pastoreado E quando eu comecei A conversar com ele Eu senti Eu senti Que eu sou sincero Eu procuro ser Sincero até comigo mesmo Eu senti Que eu estava Sem competência Para aconselhar aquele jovem Quando eu aconselhei ele Umas três vezes Eu falei Deus Eu estou sem competência Eu vou ler Chamei o irmão Joatã Bosch Eu falei Joatã Compre tudo que for livro Que fala Somos homossexualidade bíblia Porque A irmã está dizendo aqui A Luciene Exílio Preciso muito ouvir Sobre homossexual Tem um filho E as pessoas criticam Falo já com você Então eu estou lendo Sobre isso A homossexualidade E a bíblia Porque sabe o que é Que acontece Acontece que hoje Os homossexuais E quando você fala homossexual Inclui mulher Homem e tudo Criou-se muitas Categorias deles E estabeleceu-se Ergueu-se Uma muralha A igreja Não Eu não estou falando Um todo Eu estou falando Algumas igrejas Especialmente as mais tradicionais Ergueram uma muralha Uma muralha Para eles não passarem Não Você Você vai para o inferno Vocês Você aquilo Sem dar a eles A opção De aceitar Deus Entrar no seu coração E mudar a sua vida E eu vou dizer a vocês Eu precisei Passar por experiência Dentro da minha casa De ver um filho meu Que eu tinha De um casamento passado Chegar para mim E dizer que era homossexual Meu filho Diz para mim Isso aqui eu estou dando Testemunho para vocês Para ajudar vocês Especialmente mãe Que diz que está sofrendo muito Não sofra Não sofra O seu filho Confessa-se homossexual A sua filha Confessa-se lésbica O seu filho Que é drogado O seu filho Ele pode estar no pecado Que ele tiver Ele pode estar vivendo Do jeito que ele tiver O amor dele por você Não diminui Ele continua tendo você Como mãe E lhe amando E sabe o que é Que nós precisamos fazer Amá-los ainda mais Eu disse para meu filho Eu vou só orar Meu filho Não vou deixar de te amar Não vou te apontar Não vou te acusar Não vou te condenar Não vou nada Porque o que tiver Que ser feito na sua vida Não sou eu que vou fazer É ele Como ele fez na minha vida Que eu era um devasso Um adútero E ele me tirou do adútero Quebrou a maldição Na minha vida Então vou orar Vou orar Para que você tenha O direito que Deus Deu a todo homem De ser pai Ser marido Ser avô Ser tudo que o homem Tem direito a ser Mas eu vou continuar te amando E continuo amando ele Continuo orando por ele E já estou vendo Deus trabalhando E vou ver o resultado Das minhas orações Mas não aflige o seu coração Porque com a sua aflição Você não vai resolver nada Eu aprendi uma coisa Na minha vida Eu posso até me angustiar Mas não serei derrotado Eu posso até ser abalado Mas não serei jogado na terra Por quê? Porque a mão de Deus Está segurando a minha A sua Não deixe Que a opinião alheia Fora da sua casa Atrapalhe a sua convivência Dentro da sua casa Não deixe Muitas vezes As pessoas dizem Eu queria ser como fulana Que tem um marido bom Que tem filhos bons Que não sei o que É porque você não conhece A realidade de lá também Lá também tem problema Lá também tem luta A gente costuma dizer Que vida boa É a vida do vizinho Sabe por quê? Porque você não conhece Como é que eles vivem lá Não existe família sem problema Não existe Todas elas têm seus problemas Seja de uma ordem Ou seja de outra Mas tem problemas Todas as famílias Têm problemas E o que eu quero dizer Eu quero dizer a você Hoje É para você descansar Nos braços de Deus Eu sirvo um Deus Você serve A pastora Anja serve Nós sabemos quem é ele Nós sabemos o poder Que ele tem Por que eu vou me preocupar? Não vamos me preocupar Não vamos me preocupar Uma irmã chegou na igreja E disse Pastor Meu filho é doente Seu filho é doente? É Qual é a doença dele? Ele é homossexual Não minha irmã Sua filha não é doente não Esse comportamento Não é doença Não trate o seu filho mal Porque ele é homossexual A sua filha mal Porque ela é lésbica Não maltrate ele Seja mais amigo Seja mais próximo Quem é que a gente escuta mais? Quem é mais amigo? É a maneira de você resolver as coisas Não é se afastando É se aproximando Você não resolve o problema Fugindo dele Você resolve enfrentando ele Seja ele qual for Seja ele qual for o problema Sabe o que eu disse a meu filho? Eu disse a meu filho só o seguinte Eu disse Filho Conversando com ele aqui Dentro desse estúdio Descanse seu coração Que o medo dele Era como seria a minha reação Não, descansa seu coração Pode ficar tranquilo O que tiver que ser mudado Não sou eu que vou mudar Quem vai mudar Tem poder para mudar É meu Jesus Descanse seu coração Porque se o diabo Passou pela cabeça dele Que ele vai me abater Que ele vai me entristecer Que ele vai parar o meu ministério Fazendo isso Ele se enganou Ele está fazendo Sabe o que? Ele está me dando bala Para tirar nele Ele está me dando recursos Para me trabalhar Contra ele Porque hoje Tudo no mundo Vou processar Esse pastor é homofóbico Esse pastor Como é que vai me processar Por isso? Se eu posso levar Um filho meu Para ele dizer Não, meu pai é um amor Se eu posso levar Irmãos da igreja Que estão sendo atendidos Por mim Aconselhados por mim Não, pastor É um amor Não tem nada disso Como é que vai me acusar De racismo Se a minha mulher É bem pretinha Você está entendendo? Então O trabalhar de Deus Eu entendo Que tudo isso É um trabalhar de Deus Eu estou no curso preparatório Você está no curso preparatório É Você está no curso preparatório Minha filha Deus está lhe preparando As lutas que você enfrenta É só preparação Para você ficar mais forte Para você saber Falar do assunto E dizer Eu conheço Dessa guerra Eu já participei Então Minha amada irmã Descanse a sua alma Uma mulher Que é mulher De um homem que bebe Um homem que é alcoólatra Que já vive com ele Há um certo tempo Que sabe Como é difícil Lidar com ele Quando chega em casa Embriagado Quando chega com ignorância Querendo quebrar as coisas Essa mulher Tem ou não tem Mais condições De aconselhar Quem vive assim Ou de que é uma mulher Que nunca teve esse problema Quem é que consegue Aconselhar melhor Quem já foi à batalha Quem já foi à guerra Quem já sofreu As agruras As amarguras De uma guerra Ou quem nunca foi Se é para falar de guerra Chame um guerreiro Uma guerreira Ela vai saber Falar melhor sobre isso Quem fala Melhor sobre separação Do que uma mulher Que já teve Dois, três homens Que já viveu Dois, três casamentos Que já passou decepções Quem fala sobre Ser traído melhor Uma mulher que já foi traída Várias vezes Ou uma mulher que nunca foi traída Quem já foi Então assim As pessoas que passam Pelas lutas É uma preparação de Deus Para serem vencedoras na vida É Deus as preparando Para ir mais longe Eu tenho visto Sabe o que? Eu tenho visto Muita gente Se preocupando demais Chorando demais Clamando demais Às vezes até murmurando demais Sem motivo Sem motivo Por que pastor? Porque você está reclamando De uma coisa Que a Deus está permitindo Na sua vida Você está reclamando De uma situação Que Deus deixou Está deixando você Passar por aquilo ali Deus está deixando Você passar Cristina Vamos conversar depois Viu? Você está entendendo Meus amados? Deus está permitindo Tudo que acontece Na minha vida Não vai acontecer Comigo O que Deus não permite Não Olha Mas se eu sou servo de Deus Você é servo de Deus Nós somos Você acha que O cão vai fazer Comigo o que ele quiser Faz não Mas não faz mesmo Ele não faz Comigo o que ele quiser Não Viu? Porque eu estou No controle dele Olha Lembra Da mensagem inicial Eu estou aonde? Você está aonde? Na palma da mão Olha aqui a ovelhinha Olha aqui a ovelhinha Com sininho Pastora Olha o sininho Sabe o que é sininho? É o Espírito Santo Deus botou o Espírito Santo Em você Meu irmão É para não perder de vista Viu? O inimigo não vai tocar Você acha que Você tendo o Espírito Santo Deus vai deixar o inimigo Chegar e molestar A sua vida Se não for Algo que ele está usando Para trabalhar na sua vida Para moldar o seu coração Para mudar a sua maneira De pensar Claro que não Então Sossegue Deus está permitindo Essa situação Que seja Para a glória Do Senhor Que está acontecendo Para a glória dele E pronto Para você viver melhor Porque se não Você vai viver angustiado Porque problema tem todo dia Crise tem todo dia Tem gente que Vê uma cara feia Pronto Perdeu o dia O que foi que houve? Minha filha Angela Hoje olhou para mim Não deu nem um sorriso Passa o dia todo O que é isso? Passa o dia todo Não Ela está passando Algum probleminha E depois Resolva Jesus Resolva Jesus Resolva Pronto Acabou-se Vamos embora Vamos para a frente Não Não fique assim não Tem gente que Atesta aqui Parece que É igual cortina Toda franzida De tanto viver Preocupada Se preocupa com tudo E o pior Pega um problema Desse tamanho Olha o tamanho do problema O problema fica gigante Por quê? Porque ela pega O problema pequeno E torna ele grande Ela é especialista Em criar gigantes Tudo no mundo Pronto E agora? O que é que eu vou fazer? E agora? E agora? Ah meu Deus E agora? Aquela pessoa que vem de casa Fala Aqui é tudo eu Tudo eu As mulheres gostam muito disso também Aqui é tudo eu Até um café Até um café que esse homem quer tomar É o que eu tenho que fazer? É tudo eu Irmã Eu sei que você trabalha muito Eu sei que você luta muito Mas agradeça a Deus Porque tem café Porque tem açúcar Porque tem água Porque tem um fogão Para ferver a água Agradeça a Deus Agradeça a Deus Pelas coisas que Deus tem feito E não fique vendo Nas coisas que Deus lhe dá Problema não Veja a solução Veja nas crises Nas dificuldades Nas luzes que você enfrenta Veja Deus trabalhando na sua vida Pelo amor de Deus Veja Deus trabalhando na sua vida Tinha uma irmã aqui na igreja Que ela mudou agora Está morando em Natal Essa irmã falou para mim Pastor Eu não estou vindo à igreja Porque eu só tenho dois vestidinhos Só tenho dois vestidinhos Pastor Aí eu fico com vergonha Digo Fique não minha irmã O importante não é o que está aqui fora É o que está aqui dentro O importante não é isso aqui não Roupa O importante é o que está aqui dentro O Espírito Santo Fique vindo Quando é um dia Eu estou lá No pocinho de Jacó Falando e a irmã Rindo Eu fiquei olhando para ela Ela rindo, 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 rindo Foi minha amada Depois eu quero falar com o senhor Está certo Terminou o pocinho de Jacó Pastor O senhor lembra Que o senhor falou Que se eu não deixasse Não deixasse De vir os cultos Deus ia cuidar de mim Lembra Pastor Diga Quantos vestidos eu ganhei Quantos Onze vestidos Pastor Deus deu onze vestidos Uma vez a ela Você está entendendo Uma pessoa Fechou uma loja Chamou ela lá E os vestidos Que ela vestiu Que deu nela Deu tudo para ela Essa aqui montou Uma loja de bijuteria Deu tudo às pessoas Quantas pessoas Não estavam ali Pastora Quantas pessoas Não ficou usando Aquela joinha Que não tinha condição De comprar E você deu Meu irmão Recebe essa palavra No teu coração Aquilo que tu não consegue Deus consegue Para você Aquilo que você Não consegue fazer Deus faz Para você Está recebendo aí Entendeu? Então assim Pega As tuas coisas E transforma Em oração Faça como Josafá Ele pegou Aquela Afronta Aquela Complô Aquela reunião De inimigos E transformou Em adoração E foi para a batalha Adorando Então vá para a batalha Adorando Porque grande É o Deus Que te chamou Para viver Provas E contar vitórias Eu glorifico a Deus Pastor Sidomar Santos Conversando com ele Fui com ele Para a fazenda do pai Chegamos lá Depois do almoço Não, aliás Almoçamos lá Mas já chegamos lá Depois do culto no lar E conversei com ele E eu perguntei Porque ele é pastor Há muito tempo Ele é do Ministério Assembleia de Deus Visão Missionária Ministério que eu pertenci Que foi Deus usou ele Para me tirar Do mundo de pecados Que eu estava Usou ele Usou o pastor Florencio Usou minha filha Márcia Principalmente Foi quem me fez O convite A mandar de Deus E eu perguntei A ele pastora Sobre igreja Pastor Sidomar O senhor está Há tanto tempo Há tanto tempo Nas igrejas Nessa caminhada De crente O senhor é crente Desde menino Quantas igrejas Se eu tenho Só tem uma Só a sede Eu tinha várias igrejas Pastor Chico Mas eu fechei Só estou com a sede Porque pastor Chico Eu sofri Muita ingratidão A gente pagava Os pastores E eles não Trabalhavam E se achavam No direito De ter direito A tudo E ainda me pagavam Com ingratidão Então eu fui fechando Fui fechando Fui fechando Fiquei só com a sede Aí eu falei Para ele Eu pensei Que era só eu Que sofria Essas ingratidões Ele disse Não é todo mundo Todo mundo sofre E sabe o que foi Que eu aprendi Que cada um Tem um chamado E é um chamado Diferente Deus não vai Chamar você Para fazer a mesma Coisa que a pastora Angela faz Não As nossas digitais Não são iguais A ilha dos nossos olhos Não são iguais Nossos temperamentos Não são iguais É tudo diferente Porque tudo é diferente Deus é tão dinâmico Ele é tão perfeito Que ele faz tudo diferente Na mim e na sua vida Tudo Ninguém é igual Essa palavra É para falar O seu coração Hoje é Deus Dizendo assim Eu te chamei aqui Para conversar com você Para falar para você Não se preocupar tanto Para falar para você Não se martirizar tanto Não sofrer tanto Porque eu O teu Deus É que cuide de você Amém? Então recebe essa palavra No seu coração É Eu já aconteceu De eu Às vezes as irmãs Ficam dizendo Pastor abro uma igreja aqui Pastor abro uma igreja aqui Irmão abrir igreja Não é fácil Até que abrir É fácil O difícil é manter aberta O medo que eu tenho É abrir igrejas E a gente perder As ovelhinhas Que vai para uma pão da vida Eu já abri igreja De irmãos dizer para mim Pastor Essa igreja não é uma pão da vida Não Porque aquele pastor Que eu botei ali Não queria ser pão da vida Eu botei o pastor lá O pastor participou De reuniões Viu como nós Trabalhamos Viu como a igreja Pão da vida é Mas ele não queria ser pão da vida Então o medo que nós temos É abrir igreja E colocar pessoas lá Que vai maltratar o povo E não fazer o que o pastor Chico faz Que pastora Ângela faz Pastor Gabriel faz Pastora João Sonete Que ovelha não é para ser maltratada É para ser bem tratada Bem alimentada com a palavra Bem cuidada Então as vezes a gente enfrenta dificuldades A gente bota pessoas na obra Que elas não valorizam Já aconteceu comigo De eu pegar uma igreja Eu gosto das igrejas Tudo limpinha Tudo arrumadinha Tudo bonitinha Você bota o pastor lá O pastor não tem coragem De apertar um parafuso Ele não é homem Para pegar uma chave de fenda E apertar um parafuso Espera sempre né pastor Espera sempre que alguém vá fazer Ele quer sempre que o pastor Chico Vá lá fazer Ou manda alguém fazer Recebe o salário Anda em carro da igreja Come da igreja Ganha da igreja Vive bem Vive bem Financeiramente Porque tem o dinheiro para comprar o arroz O feijão Comer Mas a igreja Eu cheguei numa igreja nossa Que eu não vou dizer qual é Para não causar mágoas Que a pastora Jossa Neto Saiu de lá chorando Ela saiu chorando De ver o desprezo Com a obra de Deus Quando ela entrou no gabinete do pastor Estava jogado lá As coisas da Santa Ceia Tudo sujo Tudo empoeirado Escopinho Ainda meladinho de vinho Tudo jogado lá de qualquer jeito Desprezar os utensílios da Santa Ceia É a mesma coisa que desprezar o Espírito Santo de Deus Por isso que Deus tirou esses pastores da pão da vida E vivia só para a obra Porque tratava e vivia só para a obra E ganhava bem Tratava a obra de Deus de uma maneira terrível Com desprezo Falta de zelo Nós saímos de lá impactados De tristeza Se tem uma coisa Que Deus quer que o pastor faça É Santa Ceia bem feita É o corpo de Cristo É o momento mais sublime Mais importante É o sacramento mais importante da igreja É uma Santa Ceia Terminou a Santa Ceia Lave tudo direitinho Limpe bem direitinho Guarde para a próxima Santa Ceia A vasilhazinha da Santa Ceia A pastora nova que chegou Quase que não consegue limpar Para trazer o brilho do alumínio novamente Então assim Muita gente me cobra igreja Igreja, igreja Irmão, não é fácil não Não é fácil Porque tem gente que quer levar a obra assim De qualquer jeito De qualquer jeito Deixa aí depois a gente Não, não é assim não Não é assim não A igreja tem que estar limpinha Bem limpinha Sem poeira Bem arrumadinha Estragou uma coisa aqui Vamos arrumar Estragou uma porta Vamos trocar Tem que ser cuidado As coisas são de Deus Não é minha Eu tenho a impressão Que eles pensavam que a igreja era minha Não Eu sou mortal Só estou aqui Até o dia que Jesus quiser Daqui a pouco Vou me tirar daqui Ele vai me tirar Uma hora eu vou ter que morrer Eu não nasci para semente É uma lei para todos E a obra vai contumar A pão da vida vai contumar E por anos Até Jesus voltar Aí acha que está se vindo O pastor Chico Chagas Amados Não trabalhe na obra Como se estivesse se vindo a mim não Trabalhe na obra Como se você está trabalhando Para Jesus Cristo É assim que eu trabalho Eu presto contas Porque eu sei que ele ama Presta contas Eu faço as coisas bem feitas Para a obra Porque eu sei que ele ama As coisas bem feitas Não adianta você querer fazer a obra de Deus De qualquer jeito Não Porque Deus te tira da obra Sacerdote relaxado Deus mata Matou os filhos de Ali O próprio Ali morreu Matou os filhos de Arão Deus não gosta E quem faz a obra dele Relaxadamente não Tem que fazer com amor Ou então não faça Acá só outra coisa para fazer Agora se vai fazer a obra de Deus Tem que ser com zelo Tem que ser com amor Tem que ser com respeito Tem que ser com reverência Tem que ser em consagração É assim que Deus gosta Então a nossa dificuldade é essa Nós estamos construindo o call center Estamos montando um auditório lá Para acho que é 120 cadeiras 130 Esse auditório vai ter uma estrutura De ensinar os obreiros a serem pastores A gente preparar para colocar os obreiros Para serem pastores que amam Amam verdadeiramente a obra Aí nós vamos expandir A gente vai ter várias formações de pastores A cada ano E vamos expandir a igreja Para crescer mesmo A igreja é para crescer Agora crescer Dessa maneira que eu estou falando Homens e mulheres Treinados Capacitados Especialmente Ter reverência Respeito E amor a Deus A Deus Sabendo que a obra é dele E só fica quem ele quer Quando ele mandar sair Sai Se não sair ele arranca A Elisângela Pereira está dizendo Pastor aqui Pastor uma irmã que cuidava da santa ceia Colocou pão da ceia passada E estava mofado Olha aí Olha aí Pois é É o que eu digo É uma falta de zelo Com a obra de Deus É Um pão tão barato É As coisas baratas Tem O pastor vai comprar o pão da santa ceia Ele quer comprar o pão mais barato que existe O pão da promoção Já venceu Mas ele quer comer Não faça isso não pastor 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 não faça isso Pelo amor de Deus Porque Deus Vai te castigar Vai comprar Compre o kisuke Mais barato Para fazer um kisuke Não pastor Compre um vinho Sem álcool Um vinho gostoso Tem duas garrafas de vinho aqui Essa daqui Custa Trinta reais Essa outra Custa cem Compra de cem Pastor Compra de cem Porque o sangue de Jesus Cristo É valioso Não tem nada Na face da terra Nem no céu Nem lugar nenhum Que tenha mais valor Do que o sangue do Cordeiro de Deus Compre o melhor Compre o melhor Eu sempre fiz isso Desde que esse ministério Foi aberto É por isso que ele é abençoado É por isso que tem tantos milagres Tantas maravilhas nele É porque é abençoado mesmo Para Deus eu compro o melhor Ele me deu o melhor Ele deu o melhor A você Ele deu o filho dele Para morrer por nós Será que ele deu o melhor O único que ele tinha lá Ele mandou morrer Na cruz Para poder mostrar o amor dele Então ele me deu o melhor Eu quero dar o melhor a ele Eu quero sempre dar o melhor Para meu Deus Um dia desse Eu estava comentando aqui Que na casa do pai A gente vai comprar a cerâmica Compra a melhor cerâmica É por isso que não está pronta ainda Se eu tivesse a visão dessa mulher Essa obra já terá fechado Eu digo que sabe porquê Porque aqui em Mossoró Várias igrejas fecharam Porque os pastores Não respeitavam a Deus Várias fecharam Eu boto é a melhor A porcelana Porcelanato da igreja É a melhor Tudo é melhor As portas da casa do pai Maracatiara É a melhor O mármore É o mais caro Os vasos É o mais caro O fogão É o melhor Eu fui comprar fogão Para a casa do pai Cheguei lá Fogão A gente tinha que comprar Um de quatro bocas Que a gente tem lá Um de duas também Nós ganhamos Fui comprar o de quatro Foi comprado Quando cheguei lá Quanto é esse fogão? 1.900 Eu olhei o fogão Achei fraco A pastora Jó Santos É fraco Tinha outro 3.200 Vamos levar o melhor 3.200 Conversa Eu vou oferecer ao meu Deus Coisa barata Se o dinheiro é dele O ouro é dele A prata é dele A igreja é dele Como é que Deus vai se sentir Se você compra o melhor Para você E dá o pior Para ele Hein? Como é que ele vai se sentir? Aí sobra né Se é ele que coloca o dinheiro Na tua bolsa Na tua conta Como é que ele vai se sentir? Você fica com o melhor Eu vou comprar para mim Eu quero o melhor vestido Eu quero esse vestido aqui De quatrocentos reais Aí um pano Para fazer a mesa da Santa Cena Não vou comprar só uma intertelazinha Está na promoção É oito reais o metro Vai Vai fazendo assim Para tu ver a peia Para tu ver o chicote de Jeová Te pegar É para Jesus É qual é o melhor tecido Meu irmão Esse tecido aqui Eu amo a minha amiga Porque a minha amiga Vai comprar as coisas Ela compra o melhor Para Deus Quanto é que é isso aqui? É tanto É isso aqui que eu quero Se ela pegar e ver Que é fraca Ela não compra Faça assim Se você fizer isso Reverenciar a Deus Deus vai te reverenciar Ele vai te abençoar Isso é na sua vida De uma maneira geral Estou falando de igreja aqui Mas é em tudo na sua vida Tem crente que olha A bíbliazinha Empoeirada Porque não lê bíblia A bíblia está lá Aberta no salmo 91 Quando vai para a igreja Quando ele bate assim Quando ele fecha a bíblia assim Chega a poeira e sobe Bota mais do braço Vou para a igreja Aí ele vai sair Está lá na porta Fala Esqueci a oferta Vai lá pegar a moeda De um real No bolso dele Tem trezentos Quatrocentos reais Ele pega um real Para levar para Deus Chega lá Bota na salva Um real E ainda quer ser abençoado Como é que vai ser abençoado? Me diga aí Se Deus diz Que se você for fiel no pouco Te colocarei sobre o muito Então você não tem direito De falar com Deus Sobre benção não Porque você não é abençoador Quem não é abençoador Não pode falar de benção Benção É para quem é abençoador Irmã Cidinha está dizendo aqui Baixão ficou encantada Com o armário vermelho Lá da casa do pai É É mesmo Irmã Cidinha Glória a Deus E ali irmã Cidinha Ali é só Aquele armário Aqueles móveis Da casa do pai É tudo feito Com MDF Naval É o mais caro Que existe Naval A piscina Da casa do pai Quando eu comprei A piscina Foi trinta e cinco mil reais Se for comprar hoje Não sei nem quanto é custo Aquela quadra de esporte Na época que nós fizemos Foi cento e vinte mil reais Hoje não sei nem quanto seria Tudo ali foi feito de primeira Tudo Nunca disse Bota menos cimento Bota menos Não, não, não Pode arrochar Meu irmão É do melhor Pode fazer Porque isso aqui é de Deus É dele isso aqui O doutor Alexandre Engenheiro Falou Pastor Chico Chagas O seu gosta de fazer as coisas Para durar a vida toda Eu digo Claro A vida toda De quem Você está falando Porque a vida Todo mundo é pequena O pessoal vai morrer Todo mundo está vendo A casa do pai Agora vai morrer E a casa do pai Fica lá Não, eu faço Aí ele diz Não, eu digo Para a eternidade Eu digo Pronto Eu gosto de fazer Para Deus Para durar Eu não faço Pensando em mim Eu faço pensando Na obra No meu Deus Porque eu vou Vou falecer Outro vem tomar conta Outro vem tomar conta Aí quando for lá na frente Vão dizer Rapaz, esse pastor Fez isso aqui Só usou material De primeiro Olha aí rapaz Você sabe Quanto é uma porta De maracateara Uma Está mais de mil reais Hoje Não sei nem quanto é que está É desse jeito Vamos orar Pega o seu azeite E não me arrependo Nem um segundo De fazer tudo Para Deus De primeira Não tenho dó De fazer Para Deus Comida Para morador De rua A pastora Jossa Neto Não vai aproveitar A promoção Comprar coisa Que está vencendo Não É tudo Comprado Bom Do primeiro É para morador De rua É para Deus Sabe por que É para Deus Porque Jesus Disse assim Tive fome E não me deixe de comer Tive sede E não me deixe de beber E alguns dirão Senhor Quando foi Que o Senhor Teve fome E nós não temos de comer Ele disse No dia que você negou A um daqueles pequeninos Você estava negando a mim É forte né A nossa água mineral É uma água Que tem aqui Chamada Estebon É a água mais cara Que tem por aqui É para morador de rua É Mas é para eles mesmo Que tem que ter o melhor Porque quando Quando morador de rua Daquele Pega uma marmitinha Pega sua garrafinha de água Eu não estou vendo Ele pega não Estou vendo o próprio Jesus Que ele disse que é para ele Santo Pai Eterno e poderoso Deus Senhor nós estamos aqui Mais uma vez Na Tua presença Pedindo a Tua direção A direção do Teu Santo Espírito Para este culto no lar Pai Leva Senhor Leva este culto no lar Com a Tua palavra Para corações cansados Tristes e abatidos E que todos Deus Possam sentir A Tua maravilhosa presença Abençoa Deus Abençoa Deus poderosamente Todos que nos ajudam A fazer esta obra Abençoa Paisinho querido As nossas ovelhinhas Nossos cordeirinhos Que o Senhor nos deu Para orarmos Para orarmos Para tomarmos conta Abençoa Deus Abençoa Deus Abençoa com milagre Da multiplicação Com bênção Sem medidas Os dizimistas Os ofertantes Desta obra Senhor Tu sabes o amor Que eles e elas Têm por esta obra Abençoa Teus filhos E filhas Que fazem votos E propósitos Com a casa do Pai Abre as portas Deus Para abençoar Senhor A todos Que querem ajudar Esta obra Todos que amam E oram por ela Por saberem Que é uma obra Que é do Teu coração Abençoa Pai Nossas moderadoras Moderadores Teus filhos E filhas Que junto conosco Estão aqui Senhor Fazendo a Tua obra Fazendo aquilo Que agrada O Teu coração Abre as portas De emprego Pai Visita os hospitais As prisões Alegra os corações Tristes Abatidos Cura meu Deus Da enfermidade Da depressão Da ansiedade Do mal Do pânico Visita Pai Inquerido A todos Que estão nos assistindo Pois a honra E a glória É somente Tua E o louvor É para glorificar O Teu Santo Amém A mensagem de hoje Marcos capítulo 9 Versículo 23 E Jesus disse-lhe Se tu podes crer Tudo é possível O que crer Jesus aqui estava dizendo assim Aquele que crer Vai receber Aquele que crer Terá a minha mão Estendida Para lhe socorrer Eu confesso a vocês Que não existe Ninguém que não se abale Tem não Não tem Porque Para a glória de Deus Eu levo uma vida Muito consagrada Deus Muito consagrada Eu sou um homem Que respiro Bíblia Respiro milagres A minha vida Está no altar Do Senhor Há muito tempo Mas mesmo assim Em meio As lutas da vida Às vezes Você quer Quer fraquejar Você quer se entregar E aí O que me consola É duas coisas Primeiro É saber que Elias Sendo o homem forte Que ele foi Que ele deitou-se Debaixo do pé De zimbro Pegou no sono E disse Vou desistir Não aguento mais não E mesmo depois De Deus o alimentar Um anjo Trouxe ali Carne Pão Quentinho Para ele Mandou ele levantar E caminhar Mesmo assim Ele foi para a caverna Ele estava ali Se escondendo Dos problemas da vida Fugindo das lutas Da vida E essa palavra Que eu estou trazendo Hoje para vocês É para você entender Que as vezes A gente pensa Que só nós Somos fracos Só nós Enfrentamos As desilusões Da vida Não é assim Ah A minha fé É muito pequena Ah Meu Deus É por isso que Deus Não me ajuda Porque as vezes Eu não acredito Porque as vezes Eu duvido Porque as vezes A gente fica Arranjando desculpas Para tentar Justificar Aquilo que estamos Enfrentando Mas só que o nosso Deus nos compreende Essa é a primeira coisa E a segunda Pastor É que ele vem Atrás da gente Ele vem atrás Ele foi atrás De Elias Lembra? Lá Na caverna Que tu fazes Aí Elias Caverna Não é lugar De crente Ele estava dizendo Sai para fora E vem para a luta Porque eu sou contigo E você vai vencer Eu aconselho Muitas pessoas Que dizem Estou cansado Já não aguento mais Já não suporto mais Tanta luta Já não suporto mais Tanta coisa E a maioria Dessas pessoas Que falam comigo Buscando conselhos Irmãos Irmãs São pessoas Que Sofrem mais Pela ingratidão Dos seus próprios Filhos Do que mesmo Pelos acontecimentos Da vida Sofrem por ver Seus filhos Em caminhos Tristes Tortuosos E quando eles Falam isso E elas também Eu costumo dizer Olhe para Os profetas Da Bíblia Jeremias ficou conhecido Como o profeta Chorão Ele chorava De tristeza De ver Que o povo Não entendia O amor de Deus Por eles E que Por exatamente Por amar Ele iria Castigar eles Permitindo O cativeiro Babilônico Ele até diz Estão vindo aí Os opressores Estão vindo aí Se vocês Se vocês Se voltarem Se voltarem Para Deus Ainda dá Tempo Deus Voltar Atrás E para O inimigo Então Assim como Deus permitiu Que os caldeus Liderados Por Nabucodonosor Viesse Aprisionar O seu povo Quando nós Não acreditamos Em Deus Duvidamos E tudo isso Vai entristecer O coração De Deus Porque sem fé É impossível Agradar a Deus Eu posso até E você também Meu amado irmão Minha amada irmã A gente tem aqueles momentos Que a gente está triste Que a gente está abalado Que a gente Está pensando em desistir Isso é normal Para todo mundo Agora Eu não posso permanecer Nessa situação A vida toda Eu posso estar passando Por isso Mas não posso Ficar assim Eu preciso Reagir Reagir na oração Reagir no jejum Reagir na fé Reagir dizendo Para Deus Eu creio Senhor Eu creio Eu creio Pai Que o Senhor Tem a solução De todos esses problemas Que eu estou enfrentando Hoje Deus Está dizendo Para você assim Eu sou ou não sou A solução Você pode crer nisso? Foi a pergunta Que Jesus fez Se tu pode crer Então tudo é possível Aquele que crê Você pode crer nisso? Nós temos que crer Mesmo contra Os acontecimentos Mesmo contra aquilo Que está acontecendo Eu já enfrentei situações Eu sei que vocês também Que está acontecendo algo Que não é bom E acontece algo ainda pior Já passou por isso? Pois eu também já E não foi Não é reprise não Viu? Nós estamos ao vivo Francisco Nós não queríamos entender O que é que estava acontecendo E aí O que era que eu pensava? Aquelas situações Eu olhava para um lado Para o outro E dizia Não, a solução está aqui Eu vou olhar para cima Eu vou olhar para Deus Eu vou esperar em Deus Porque afinal de contas Eu não posso resolver Essa situação Eu não tenho como Resolver essa situação E quando eu dizia Eu não posso resolver Essa situação Deus ficava feliz Porque ele estava dizendo Se ele está dizendo Que não pode resolver Ele está dizendo Que eu posso Então quando você Na sua oração Diz Deus Eu não posso Mas tu podes Lembra da pergunta De Deus Ao profeta Ezequiel No capítulo 37 No vale de ossos secos Sequíssimos Foi que Deus perguntou Para ele Poderão viver Esses ossos Homem? Imagine aí Aquela visão devastadora Daquele vale de ossos E Deus dizendo Poderão viver Esses ossos E o profeta E olha que Deus Mandou ele passear No meio dos ossos Ele saiu pisando Nos ossos secos Tinha osso quebrando Tudo ali E o profeta Diz Senhor Tu sabes Ele estava dizendo Tu sabes Que pode Porque nada Deus Nada Pode voltar Uma palavra Que sair da tua boca Ou dizer Que não vai acontecer Então quando você Orar Diga assim Senhor Tu podes Pai Eu estou aqui Diante dessa situação Dessa humilhação Estou aqui Diante Disso aqui Que o Senhor está vendo O Senhor está vendo Que eu estou passando Mas eu sei Que o Senhor pode resolver Eu sei Que o Senhor pode Quando nós vivemos Debaixo De situações Que às vezes Nos constrangem Você pode ter certeza É Deus querendo Manifestar o seu poder Capítulo 12 De 2 Coríntios Deus permitiu a Paulo Um espinho na carne E Paulo diz Para que eu não me soberbecesse Quer dizer Para que eu não me exaltasse Foi-me permitido Um espinho na carne Permitido por quem? Por Deus Paulo era servo de Deus E não acontece nada Com os servos de Deus Que não seja permitido por ele E ele diz mais Ele diz Eu clamei 3 vezes E pedi a Deus Que me tirasse Aquele espinho da carne Que era como Satanás Desbofeteando a minha cara Ele estava dizendo Estou sendo humilhado Eu sou servo de Deus Não posso passar por isso Olha Que interessante Todos nós pensamos assim Um dia Eu sou servo de Deus Eu não posso passar por isso Oi Deus Eu sou teu servo Tua serva Por que eu estou passando por isso? E aí qual foi a resposta De Deus para Paulo? Não Paulo Não vou tirar o espinho não Sabe por que Paulo? Porque o meu poder Se aperfeiçoa na tua fraqueza Aí Paulo vai dizer Então Senhor Eu vou gloriar Ele estava dizendo Eu vou me alegrar Nas minhas lutas Nas minhas fraquezas Nas injúrias Nas perseguições Nas humilhações Eu vou me alegrar Deus Porque eu sei Que só assim O teu poder Vai se aperfeiçoar Na minha vida Deus às vezes Permite que a gente Seja abatido Para ele poder levantar Porque quando a gente Está de pé E não somos levantados Por Deus Achamos que somos levantados Pelo nosso talento Pela nossa sabedoria Pela nossa estratégia Por tudo Mas quando a gente cai E não vê nenhuma mão estendida Mas vê a mão de Deus A gente vai saber Que foi ele que levantou Foi Deus que levantou Irmãos Eu gosto de falar Porque só eu sei O que eu sofri Quando eu comecei O ministério Pão da Vida Só eu sei Você sabe O que é você Começar uma obra de Deus E ver pessoas Que se dizem de Deus Sem voltar contra você Querem impedir você Sempre fazer a obra Lembra de Neemias Levantando os muros De Jerusalém E todo mundo Dizendo Vai cair Até uma raposa Derruba esse muro Pois era Quando eu comecei Esse ministério Era do mesmo jeito Todo mundo zombava Quem é esse homem Para querer ser pastor Meu Deus do céu Só o que faltava agora Chico Chagas Pastor Era uma zombaria Muito grande Encontrava os crentes Que chegavam na minha igreja Fazia tudo Para tirar eles da igreja Inventando mentiras E as irmãzinhas Chegavam para mim E diziam Era tanta coisa Eu Eu dizia Deus Para ti servir Tem que ser desse jeito Quer dizer Que para mim Ser teu servo Eu tenho que passar Por tudo isso E eu ouvi A voz de Deus Dizia assim Como é que eu vou Te preparar Para ser pastor De milhares e milhares De ovelhas Se você não está Preparado Nem para tomar De conta de dez Eu dizia É verdade Então esse processo Que você está passando Agora É uma preparação De Deus Vem coisa grande Aí Recebe no teu coração Essa palavra Luta Na vida do crente É sinal Que tem vitória À vista Luta na vida Do crente É sinal Que Deus Vai lhe promover Deus Vai lhe exaltar Deus Vai lhe dar Graça Para você Viver As maravilhas Que ele tem Para a sua vida Talvez você Esteja passando Por uma situação Que nunca passou Na sua vida Piorou Pastor Piorou Pastor Virei crente Parece que ficou pior Qual o preço Que eu pago Por ser fiel Exatamente isso aí Tem preço Ser fiel Amados irmãos Queridas irmãs Ovelhinhas queridas Tem preço Ser fiel Lembra de Davi Que quando ele foi Sacrificar a Deus Aquele servo Que iria dar tudo a ele A terra A lenha O gado O gado Para o sacrifício Ele disse Não oferecerei Ao meu Deus Sacrifício Que não tenha valor Pois é O teu sacrifício Tem valor Porque você Está adorando No meio das lágrimas Porque você Está adorando No meio da luta Porque você Está passando Exatamente por isso Que você está passando Mas não Não despreze O nome dele E nem renuncie A sua palavra E é exatamente Por isso Que Deus está dizendo Tem porta aberta Tem milagre Tem coisa nova Chegando Porque eu vou honrar A tua fé Porque o que Deus Mais ama É o homem E a mulher Que passando Pela luta Não despreza O nome dele Nem a sua palavra O teste Da fidelidade De Deus Vou passar Pela luta Mas Deus Está comigo Estou passando Pela luta Mas eu estou aqui Firme Senhor Estou firme Pai Eu posso chorar As vezes Eu posso Querer fraquejar Mas também Eu posso sentir Deus A tua mão Forte Me sustentando Me dando graça Para permanecer Na tua presença Deus Eu sei Que a tua mão Está segurando As minhas Eu sei Que a tua luz Está iluminando Meus caminhos Se tu podes Crer Tudo é possível O que crer Mas você Tenha certeza Que Deus Vai converter As afrontas As humilhações As tristezas Para a glória Dele Em vitória Para a glória Dele Em vitória Eu queria aqui Compartilhar com vocês Uma história Da minha família A minha irmã Fátima Ela casou-se Muito jovem Com um homem 40 anos Mais velho Do que ela Acho que era 40 30 e poucos anos E esse homem Era um engenheiro E ganhava bem Ele tinha o carro Mais caro Daquela época E ela casou-se E ele prometeu Fazer ela feliz demais Só que não fez Ela sofreu demais E um dia Ela não suportou mais Deixou ele E veio para a casa Da minha mãe De volta Trazendo um casal De filhos Eu me lembro Como se fosse hoje As humilhações Que ela passou Ela foi muito humilhada Porque você sabe Que quando uma filha Volta para a casa Do pai Sozinha É uma coisa Mas quando volta Trazendo filhos É outra coisa Completamente diferente Os irmãos Que ficaram em casa Eles vão humilhar Aquela que voltou Por quê? Porque ela voltou Debaixo de um fracasso O casamento Não deu certo E quando ela Vem trazendo crianças Porque toda criança É amada Por alguns momentos Mas com o passar do tempo Aquelas travessuras Aquelas brincadeiras Todo mundo fica Querendo tirar de perto De si É verdade Não adianta Vim com falsidade Não Porque é verdade É desse jeito E ela sofreu muito Mas em meio Aquele sofrimento Aquela perseguição Ela foi estudar Estudou 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 Direito Estudou Contabilidade E tornou-se Administradora De uma das maiores Empresas de Mossoró A Maísa Ela administrava Cinco mil funcionários E ela começou A ganhar muito bem E com os seus ganhos Ela passou a sustentar Nossa mãe E a casa dela Comprou Comprou Casa boa No centro Da cidade Progrediu Comprou Carro bom Quer dizer Deus exaltou Ela no meio Daquela humilhação Que ela passava Então assim Eu estou contando isso Porque é uma coisa Que aconteceu na minha Família Com a minha mãe E aconteceu na minha vida Eu fui humilhado Fui E muitos Que naquela época Ficavam rindo Quando diziam Que eu era pastor Quando dizia Que eu tinha aberto Uma igreja Que eu não ia demorar Trinta dias Três meses Que eu não ia conseguir Nem pagar o aluguel Muitos daqueles Que falaram isso Naquele tempo Quando me encontra hoje Pastor Chico Chagas Rapaz do Senhor Parabéns pelo crescimento Do ministério Pastor Eu vejo que Deus É nessa obra Hum Eu digo Deus 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 Como o Senhor é tremendo Hoje eu estou aqui No nome de Jesus Cristo No poder do nome Daquele que tudo pode Para dizer a você Tem coisa nova chegando Tem milagre chegando Tem bênção chegando Há uma mensagem Do coração de Deus Para o teu coração Dizendo Eu vou te exaltar E quando Deus nos exalta Não é pra gente se exaltar E o ego não É pra gente ver A glória dele Nas nossas vidas Ontem à noite Por volta das 21 horas Eu fui com a minha esposa Ver o ensaio Da Igreja Pão da Vida Do alto de Páscoa Tá ficando lindo Me emocionei Chorei Vendo aquelas cenas Tantas pessoas Ali Eu vendo toda aquela estrutura Todo aquele sistema De iluminação Tudo nosso Nada foi alugado É tudo nosso A gente não precisa alugar Deus nos deu Vendo aquele prédio Aqueles terrenos Aquelas coisas Quando eu saí Na porta Vinha aquele prédio Que nós estávamos lá Que hoje também Pertence a Pão da Vida Eu olhei assim Falei Deus Eu não me canso De olhar pra ali Toda vida que eu passo Eu estendo a mão E digo Abençoa Deus Derrama do teu Espírito Santo Neste lugar Pai Eu vendo a glória De Deus Escute aqui Você vai receber Sabe Essa palavra Que eu estou falando Porque Deus Vai fazer Teus olhos Contemplar A grandeza Do que Ele vai fazer Na tua vida Diga Eu recebo Eu recebo Você vai contemplar Como hoje Eu contemplo Eu olho assim E digo Meu Deus Como o Senhor É grande Pai Como o Senhor É maravilhoso Eu estou dizendo Aqui na autoridade Do nome de Jesus Cristo Que está partindo agora Uma ordem Dos céus Para você ser Abençoado Abençoada Na tua vida Na tua família Na tua vida sentimental Mulher Você que foi deixada Abandonada Hoje Deus Está te dizendo Assim Não mais serás Chamada Desprezada Nem desamparada Porque verão Que eu O teu Deus Estou te amparando Todos que riram Todos que zombaram Todos que duvidaram Vai ver Que eu sou Na tua vida Vai recebendo Essa palavra Guardando No teu coração Crava ela Na tábua Do teu coração A palavra de Deus Dizendo Não mais serás Chamada Desprezada Desamparada Aleluia Deus hoje Está dizendo Assim Eu te honrarei A tua fé Porque mesmo Sentindo desprezo Te amparaste Nas minhas asas Nas asas Do Santo Espírito Buscassem Refúgio em mim E eu sou Teu refúgio E fortaleza O Senhor O Senhor Te honrará O Senhor Abençoará A tua vida Receba Essa palavra Do teu coração Receba Para que você Possa ter paz E diga Senhor Estou aqui Só aguardando Meus olhos Estão abertos Para contemplar Não é para que eu Me exalte Mas é para que o Senhor Seja glorificado É para que o teu nome Santo seja glorificado Na minha vida Deus vai fazer Coisa grande Aleluia Aí eu vou fazer o que? Só confia Confia um pouco mais Porque a vitória Está chegando Confia um pouco mais Que tem novidade Tem vitória à vista Olha assim Diga assim Estou vendo Lá vem Lá vem a vitória Lá vem a benção É Jesus Se te queima Se te queima o sol Te abriga em mim Solteu Deus Sou tua sombra Se te falta o pão O vestido Calçar Estou para te sofrer Ele é o mesmo Ele é o mesmo Ele é imutável Confia um pouco mais Espera com paciência Espera com paciência Já tenho te dito Que ainda eu sou O Deus da providência Está chegando A providência Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Como o Senhor é grande Como é grande Deus O teu poder Tua honra E tua glória Levante a cabeça E verde o livramento Vindo do Senhor Eita glória Eu sei Agradece por fé A benção que queres Pois contigo estou Se a causa é difícil O problema parece Não ter solução Confia Sou Deus do impossível Te tome e te faço Transpor o Jordão Eita Jesus Confia um pouco mais Espera com paciência Já tenho te dito Que ainda eu sou O Deus da providência Ele é o Deus da providência Confia Sou um pouco mais Espera com paciência Já tenho te dito Que ainda eu sou O Deus da providência Confia Sou um pouco mais Espera com paciência Já tenho te dito Que ainda eu sou O Deus da providência Eita Jesus Já tenho te dito Que ainda eu sou O Deus da providência O Deus da providência Já tenho te dito Que ainda eu sou Eita glória O Deus da providência Aleluia 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 Glória 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 O nome de Jesus Cristo Ele é o Deus da providência Vem de 24 horas Tia Lia Certeira Um abraço Elisabeth Alô Elisabeth São Paulo É você Elisabeth Abençoada Vamos trazer primeiro O testemunho da Maria José Do estado do Maranhão Ela fez um voto Com a casa do pai Pra você ver O que Deus fez Na vida dela Bom dia pastor Chico Chaga Aqui é Pão da vida à distância Maria José Aqui de Santo Inês Maranhão Estou enviando minha parte De meu dízimo Que eu prometi Eu fiz o voto Com a sua igreja Com a sua obra Com a nossa igreja A igreja de Jesus Aqui eu estou enviando A parte que eu Que eu fiz o propósito Viu Amém Que Deus abençoe esta obra Mais e mais Que sempre Deus use você Com o poder Do Espírito Santo Para nos orientar Nos ajudar A edificar A minha vida E a vida De todo o povo de Deus Amém Que são pão da vida à distância Que são Que acreditam Em Jesus Que a obra de Jesus Fica forte Fortaleça também você No Espírito Santo Renova suas forças Que eu desejo Aqui você Chiquinha Olha De uma Ovelhinha Chiquinha Pão da vida à distância Daqui do Maranhão Santo Inês Maranhão Amém Querida irmã Muito obrigado Irmã Maria José Ela fez um voto Com a casa do Pai Deus honrou Deus tem honrado Todos os votos Que são feitos Com a casa do Pai Vamos trazer agora Um pedido de conselho Para a glória de Deus Pastor Chico Chagas Bom dia Bom dia amada Aqui uma ovelha sua Chamada Renata Amém amada Pastor eu congrego Numa igreja Sabe Estou há seis anos Congregando numa igreja Abençoada Comunidade evangélica Do Arsenal Aqui No estado do Rio de Janeiro São Gonçalo Amém Glória a Deus Pastor É uma dúvida Que eu não Tive tempo E nem coragem Ainda de pedir Um aconselhamento Para o meu pastor Que parece ser uma coisa Tão boba Mas que me marcou De uma forma tremenda Há um tempo atrás Antes da pandemia Pastor Eu saio de casa Todo dia Quatro e meia da manhã Antes da pandemia Ia uma turma Aqui na minha rua E uma senhora E passou um tempo Eu percebi Que essa senhora Estava com muito ciúme Porque ela já é bem idosa Tem idade Para ser minha mãe Só eu tenho Quarenta e seis anos Hoje Eu percebi Que ela estava Com muito ciúme Porque os senhores Que iam com a gente Já não estavam mais Mimando ela E eu por ser mais jovem Ela ficou com um pouco De ciúme Passou um tempo Pastor Só para resumir Passou um tempo Ela se aposentou Ela veio na minha casa Pastor Ela abriu o coração comigo Uma pessoa que diz Que tem trinta anos De Assembleia de Deus Passou um tempo Ela começou a pegar Uma confiança em mim Ela mora no final Da minha rua Mas a gente Por devido trabalho Eu conheço as filhas dela Só cumprimento E ela pegou Mais afinidade comigo Passou um tempo Pastor Ela vinha aqui Que ela teve muito problema Com a neta dela Ela passou a vir aqui Na minha casa Na minha casa não Minto Lá no pé da minha escada E abriu o coração Porque a neta Estava dando muito problema Muito problema Se enfiando Com gente que não deve Saí da rua Foi morar Numa comunidade perigosa Com gente Gente do mal Pastor Passou Nisso Ela se aposentou A gente Se despediu Ali Pastor Agora Voltando da pandemia Agora em fevereiro Uma neta dela Faleceu Uma das netas dela Faleceu E eu fui cumprimentar Uma das filhas dela Falando que a igreja Estava orando E eu vi Que ela me tratou Muito mal Sabe A gente não quer Conversar sobre isso A filha falando Eu não quero Falar sobre isso Mas ela me tratou Muito mal Passou um tempo Umas duas semanas Pastor Fiquei com aquilo No meu coração Porque eu não gosto De ser invasiva Com ninguém Eu estou nessa igreja Há seis anos Pastor Hoje eu participo Do Eu digo Para o meu pastor Que eu sou É É Como é que eu Digo para o meu pastor Que eu ajudo Um pouco de cada coisa Eu estou na cantina Eu estou na portaria Eu ajudo lá dentro Sabe pastor Mas Não faço parte De ministério nenhum Passou um tempo Pastor Eu encontrei A filha dela Cumprimentei Falei que a igreja Estava orando Para desconfortar O coração da mãe Que perdeu a filha Pastor Ela me tratou Muito mal Aí eu peguei Pastor Passou umas duas semanas Vim e falei com ela Falei Olha a senhora Me perdoa Você me perdoa A filha dela Que é a minha idade Por eu ter sido invasiva Aquele dia Que eu falei Para você Que eu estava orando Para desconfortar O coração de vocês Que eu estava colocando O nome de vocês Na oração Pastor Ela explodiu Ali Ela explodiu Ela disse Que a mãe dela Falava de mim Falava que eu perguntava Várias coisas Que ela me conhecia Muito bem Todo mundo Da Assembleia de Deus Ela falou Que a mãe dela Falava que eu perguntava Várias coisas Da família dela Pastor Que Deus me tire a língua Eu jamais Perguntei nada Dessa senhora E foi uma pessoa Que batia na minha porta Pastor E pedi conselho Uma pessoa Que na época Pastor Hoje eu tenho seis anos De convertida Entendeu A pandemia tem quatro anos Eu tinha dois anos De convertida Eu não tinha nada Para falar com ela Eu só falava Para ela procurar O pastor dela E que eu ia estar orando Mas eu não podia Falar nada Pastor Ela falou coisas Terríveis Para a filha dela Que eu perguntava Da vida delas Que eu Pastor Eu não tive isso Eu não falei O senhor É testemunha disso Eu jamais falei Porque eu não tinha nada Que eu perguntava Da vida dela Eu não tinha nada Para perguntar Pastor Isso ficou em mim De uma tal forma Mas que eu não consigo esquecer O que a filha dela Só que Deus usa quem ele quer Eu fui abrir o coração Com a minha mãe Minha mãe é espírita Minha mãe Não coisa Minha mãe falou Não vai falar Porque elas estão Num momento de luto Não vai falar nada Pastor Mas isso ficou em mim Eu durmo e acordo Pensando nisso Pastor Porque eu não sou Uma pessoa de fofoca Entendeu Eu não sou uma pessoa De fofoca Entendeu Nem quando eu era do mundo Eu era De fofoca Então eu queria um aconselhamento Eu estou com vontade De chamar essa pessoa Para conversar De vez em quando Eu vejo essa senhora Em frente da minha casa Tem uma igreja Que ela está vindo agora Visitar Uma universal Ela está vindo visitar Eu tenho vontade De chamar ela Pastor Para falar O que foi que aconteceu ali Eu jamais falei nada Para a senhora Pastor Isso está me marcando Demais Entendeu Está me marcando Eu tenho perguntado Para o senhor O que houve ali Pastor Me dá um conselho Por favor Minha amada A primeira coisa Que você tem que fazer É descansar É descansar Olha Nós temos que ter Muito cuidado Para não deixarmos Que a opinião Alheia Atrapalhe A nossa comunhão Com Deus É isso mesmo Que você está ouvindo Ter cuidado Para não permitir Que a opinião Dos outros Atrapalhe A nossa paz Você perdeu Sua paz Você está preocupada Você está tensa Você está sofrendo Por que? Porque alguém Falou isso Ou falou o que? Viva em paz Quem sabe Quem você é Deus Quem te justifica É Deus Não se preocupe Eu já sofri muito Eu acho De tanto sofrer Por causa disso Hoje eu não sofro mais Diga o que quiser De mim Não me incomodo Primeiro porque Eu sei que Deus Sabe quem eu sou É verdade? Deus sabe quem eu sou Você acredita Que nós Cuidando das crianças Como nós cuidamos A igreja Pão da Vida É uma igreja Que investe pesado Nas crianças É alimentação É calçado É benção É sabe As escolinhas Da igreja As coisas que a igreja tem E teve uma pessoa Que disse Que a igreja Maltratava as crianças Você imagina aí As nossas tias Da sede Meu Deus do céu É uma benção Sabe É uma coisa tremenda As criancinhas Ensaiam As criancinhas Vivem para Deus É algo assim Que você não tem Nem como explicar E uma pessoa Pastor Gabriel Ficou triste Porque a pessoa Diz Ah vocês Maltratam as crianças Na Pão da Vida Gabriel chegou Pai De onde a pessoa Tirou isso Pai Meu filho Não se preocupe Não se preocupe Meu filho Sempre vai ter alguém Falando alguma coisa Sempre vai ter alguém Falando alguma coisa Não se preocupe Com nada disso Nós precisamos Ter a paz De espírito Porque o inimigo Vai sempre usar alguém Para querer tirar A paz de espírito De você Vai querer fazer isso Não se preocupe Eu sofri muito No começo Sabe No começo eu sofria Hoje é uma igreja Que tem a criança Como centro Das atenções Da igreja As criancinhas Pelas tias São amadas Participam de Peças teatrais São felizes Recebem Pirulitos Pipocas As salas dela Tudo com ar-condicionado Tudo refrigerado É uma benção A escola As salas de criança Mas tem gente Que fala mal Não tem gente Que diz que você É uma pessoa má Você sendo uma pessoa boa Então estou dizendo Isso aqui Minha amada Para você Tranquilizar sua alma Tranquilizar seu coração Não se preocupe Quem sabe Quem você é Deus Vai ter sempre Alguém usado Pelo diabo Para tentar Desestabilizar sua fé Até mesmo crente Pessoas que estão Na igreja Que vão tentar Infernizar sua vida Eu não estou Dizendo isso aqui Sem respaldo bíblico Não No capítulo 11 De 2 Coríntios Paulo disse A perseguição A falsidade Dos falsos irmãos É Então assim Nós estamos vivendo Num mundo Onde nós vamos Sempre encontrar isso Foi na época de Jesus Na época de Paulo É hoje E será assim sempre Né Sabe o que aconteceu Uma vez Deixa eu contar Para vocês A irmã Fátima A irmã Fátima Ela Conheceu uma pessoa Que eu não sei quem é Nem quero saber Não quero saber A mim não interessa A pessoa falou Para a irmã Fátima Barbaridades de mim A igrejinha Era do outro lado E a irmã Fátima Escutou aquilo E procurou um agente Da polícia federal Que morava perto Da casa dela E ela foi Disse para aquela gente Que era amiga Era vizinha dela Disse Olha aqui em Mossoró Tem um pastor Que está separando Os casais Um pastor Que é uma maldade Terrível Um pastor Falou 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 Quando ela terminou O agente Disse Como é o nome Desse pastor Ela disse É pastor Chico Chagas Ele disse Não Esse aí não Esse aí não é Nada disso Que você falou E ela disse Não Mas na minha Não é não Vai lá para você ver Vai na igreja dele Para você ver Esse aí eu conheço Ela veio Irmãos daqui Para Deus Ela ficava No pocinho de Jacó Assim ó Me filmando Eu acho Que na cabeça dela Ela pensava Em pegar eu Dizendo alguma coisa Que ela pudesse Me acusar Só que Com o passar do tempo Ela começou A trazer as coisas Alimentação Roupa Para a igreja Quando foi um dia Ela não se conteve Pegou o microfone E disse Eu quero falar Fale minha irmã Eu vim aqui Aí ela contou Eu procurei um agente Da polícia federal Porque uma pessoa Tinha me dito Que o senhor Era um pastor Que separava casais Era um pastor Que era malvado Era um pastor Não sei o que Eu fui falar Para o agente O agente disse Que o senhor Era um homem bom Que eu viesse aqui Ele conheceu Eu vim E eu descobri aqui A igreja primitiva Ou seja Quem foi que me justificou Foi Deus Foi Deus A irmã Bernadette Não sei se ela está aqui Na live Ela passou agora Uns dias conosco aqui Foi embora ontem De volta a Goiânia A Trindade Onde ela mora Ela se hospedou Aqui num hotel Que é de um agente Da polícia federal O cara disse a ela O pastor Chico Eu conheço ele Com a palma Da minha mão Eu até vou perguntar A esse irmão Se O irmão Ronaldo Vou perguntar a ele Se foi ele Que falou com a irmã Fátima Que ele disse Esse pastor É uma benção Eu fui buscar ela No hotel Ele falou pra mim Olha Eu disse a ela A senhora está em boas mãos Ela disse Já é a terceira vez Que eu venho Pois é A senhora está em boas mãos Que esse pastor É uma benção Um homem de Deus Ele até me chamou Pra fazer um trabalho Com ele depois E eu disse Vamos fazer Então minha amada Tranquilize Eu vi você Muito afugueada Muito preocupada Sabe Com o que estão dizendo Não Não se preocupe Deus se encarrega De mostrar quem você é Somente ore Por essas pessoas É Entendeu Fique tranquila Não se incomode Nós somos julgados Porque nós temos Uma nuvem de testemunho Em cima da gente E o que é que eu faço Pastor Você descansa Descansa nos braços De Deus E pode deixar que Deus Se encarregue De mostrar quem você é Quem vai mostrar Quem você é É Deus Não se preocupe Às vezes no meio Da família No meio da família Deixa eu mostrar A vocês aqui Na Bíblia Pra vocês Verem Presta atenção O que é que Paulo fala aqui Segunda Coríntios Capítulo 11 Cadê Jesus Está aqui Olha Segunda Coríntios 11 Ele diz assim Olha A partir do versículo 26 Ele diz Segunda Coríntios 11 26 Em viagens Dizendo que O povo de fora Perseguia ele E os irmãos Também da igreja Paulo Paulo que era Um homem santíssimo Ele tinha Tanta intimidade Com Deus Que Deus Arrebatou ele E levou ele Ao terceiro céu A morada de Deus Jesus Jesus falou com ele Várias vezes Assim Como falava Com Moisés Então Vai sempre Existe isso Não se preocupe E às vezes O inimigo Usa alguém Dentro da sua casa Dentro da sua família Alguém na igreja Pra poder tentar Ver se você Se afasta da igreja Deixa a obra pra lá Ver se você Fica com desgosto E fala Não vou mais ser crente Quero lá ser crente Esse crente é falso É não sei o que Ele vai criar uma situação Pra lhe afastar Do rebanho de Deus E eu pastor Você não vai se afastar Por quê? Porque você sabe Que tudo isso É armação do diabo O diabo é cheio De astúcia Cheio de mentira Cheio de engano Ele gosta De todas essas coisas Para tentar Prejudicar A paz de espírito Dos filhos de Deus Tá bom? Muito bem Queridos amados Eu quero antes De trazer uma palavra aqui Eu quero agradecer Aos irmãos que estão Ofertando Dizimando aqui Muito obrigado Deus abençoe Irmã Olga Coelho Querida irmã Lourdes Fráguas Esta é uma oferta De amor Da minha Esté De um propósito Para a casa do pai Pastor Eu estava pensando Em dar esta oferta Em outra igreja Mas fui muito tocada Para ser aí Na pão da vida Peço oração Pela minha família Deus abençoe Lourdes Ela mandou aqui O restante Deus abençoe Esté A irmã dela Né Mas quando a pessoa Não consegue fazer jejum A pessoa procura Outra forma Porque as vezes A pessoa não consegue Ficar sem comer Faz um jejum De outra coisa Não tem problema não Viu? De que Por exemplo Eu Eu passo o dia todo Em tomando café Quando eu faço o jejum Para não tomar café Menino é um sacrifício É um dos jejum Tá bom? Francisca Simons Deus abençoe Sua vida Maria Aparecida Deus abençoe Deus abençoe Deus recompense Efigênia Almeida Deus recompense Querida irmã Ana Rita Ribeiro Ela botou a paz Pastor Grata pelas bênçãos Alcançadas E por aquelas Que ainda virão É verdade Sem lutas Não há vitória Pura verdade Que o Senhor continue Operando grandemente No Ministério Pão da Vida Peço oração Por minha vida espiritual E pela minha família Pela área sentimental Espiritual e profissional Abençoa a tua filha Deus honra A fé da tua filha Poderosamente Efigênia Almeida Mandou mais oferta Clebinha Sobrancelha Top das Galáxias Deus abençoe A sua vida Poderosamente Deus abençoe A Edna Todas Querida irmã Natália Ferreira E Jean Matias Marchione Boa tarde pastores Essa é a parte do dízimo Que faltava do meu marido Jean Matias Marchione Pedimos oração Para que a presença De Deus Esteja sempre Em nossas vidas Aproveito para pedir Um conselho Sobre igrejas Que exalta o pastor Mais do que a Deus Ixi Aí é difícil Tem Um pastor da nossa igreja Que eu não vou dizer Quem é Para ele não ficar Chateado comigo Sabe o que ele queria? Botar um retrato meu Uma fotografia minha Com a pastora Jossa Net Do lado de fora Da igreja Eu falei Aqui não Aqui diz Um retrato Olha Você imagina Você chegar na igreja Encontrar uma fotografia Do pastor Chico Chagas Você veio para encontrar Jesus Está lá a foto do pastor Assombrando o povo Do lado de fora A foto O pessoal chega ali Que véi feio Para que isso? Para que esse negócio De botar foto? Eu vejo algumas igrejas Com uma foto do pastor Do lado de fora E bota grande E vê uma fotona grande Que é por susto Ser maior ainda Aquela foto enorme Pelo amor de Deus Irmãos Eu sou radicalmente contra Tem algumas igrejas Irmãos Deus opera milagres Tremendos Através da minha vida Mas eu nunca Atribuí a mim O milagre Eu não sou doido Eu tenho um dom de cura Mas se eu for atribuir a mim Deus toma O dom é dele O dom é do Espírito Santo Então assim Muitas pessoas fazem isso E pecam Terrivelmente Porque fazem Aquilo que desagrada a Deus Deus disse A minha glória Não doa ninguém Mas tem gente Que puxa pra ele Quando eu oro Quando eu não sei o que Meu irmão Você não é nada Você é pó e cinza Você está aqui Por um tempo Daqui a pouco Não vai estar mais Amém? Recebe essa palavra No teu coração Maria Ferreira Ficou rindo A gente dizer que A Leda Costa também Falar em Leda Quero mandar um abraço Pra irmão Leda Irmão Raimundo Lá em Lá em Rio Branco Acre As irmãs Tudo rindo Porque eu falei Feia Dando susto no povo Estou indo estar com ciúme Estou indo porco Não tenho ciúme Não estou indo porco Eu amo você Viu? Você ficou bonito Na camiseta Rapaz Você ficou parecendo eu Eita glória Deus abençoe Estou indo porco Aí em São Francisco Do Conde Na Bahia Quando você vem aqui Eu vou ver se você é bom De cavalo mesmo Vamos montar nos cavalos Vamos dar um passeio Na fazenda do pai Edileu Simpensão Deu um abraço Em Tonho de Porco Pode falar amor Eita Tonho de Porco Pois é Aí o que é que acontece Quando a pessoa se exalta Se promove Eu tenho um pastor aí Que eu não quero falar o nome dele Ele vai para os encontros dele Menino Parece que ele é um super estar Super estar É a banda tocando Aquele zinho Ele entra Gritando Eu vou falar agora para vocês O Senhor disse A minha glória não doa a ninguém E quem quiser a glória dele Pode preparar para ele Arrancar a cabeça dele fora É O centro é Jesus Ele é que é Ele é que é o Todo-Poderoso Ele é que é o que pode Que faz É ele mesmo Muito bem Só para encerrar Quero deixar uma palavra Uma palavra De Deus para a sua vida De Terem o nome Capítulo 32 Versículo 4 Esta palavra diz Ele é a rocha As suas obras são perfeitas E todos os seus caminhos São justos É Deus fiel Que não comete erros Justo e reto Ele é Oh, aleluia Justo e reto Ele é Esse é o Senhor dos Exércitos O Deus vivo de Israel Antes da oração com azeite Vai logo pegando o seu azeite Colocando aí Que nós vamos já orar A oração de cura Dê o seu like Por favor Você que está aqui Não é inscrito no canal Se inscreva aqui Aí tem o sininho Você marca o sininho Marque todas Mas dê o seu like Quando você dá o like O YouTube entende Que você gosta da programação Que você ama a palavra de Deus E por isso o YouTube Vai mostrar O canal do Pastor Chico Chagas Para outras pessoas Amém? Antes de entrar na mensagem aqui Eu quero mostrar para você Aqui o canal Igreja Da Rádio TV Pão da Vida O RTV Pão da Vida Inscreva-se nesse canal Porque nós vamos estar transmitindo Toda a programação Através dele daqui uns dias Se não daqui uns dias Você procura no canal do Pastor O culto no lar Cadê? Não tem mais? Não tem mais Você não sabe Vai estar nesse canal aqui Aí você vai estar Escrito nele Marcar o sininho Para quando entrar Você receber a mensagem Se você gosta do culto no lar Eu sei que você gosta Então se inscreva aí Neste canal Esse canal de bênção Está aqui o link Inscreva-se Por favor Está aí Amados queridos de Deus A palavra de Deus Ela vem nos mostrar Que Deus é rocha Você sabe o que é rocha? É pedra Uma rocha É aquela pedra grande E ele é rocha Para quê? Para nós nos firmarmos nele A palavra diz Que ele tem obras perfeitas Que ele não faz nada errado Todos os caminhos dele É justo Ele é um Deus fiel Ele é um Deus Que promete e faz Então aquilo que Deus Prometeu para a tua vida Não deixará de ser feito Porque ele é Deus Então recebe essa palavra No seu coração A fidelidade de Deus A fortaleza que é Deus Deus é refúgio Para o que estão sofrendo Quando a situação está difícil Você se refugia em Deus Você se guarda em Deus Hein? Aí você já pensou Você no meio da crise Você no meio da preocupação Se refugiar em Deus Pois é Imagine que você é Suvelhinha aqui E eu vou aqui Fazer o papel de Deus Mais longe de mim Essa pretensão Mas você vem Fica aqui Ele pega você Quem é que mexe com você agora? Quem é que vai mexer Com a ovelhinha de Deus Nos braços dele? Ninguém Então agora você Refugie-se em Deus Porque a palavra está dizendo Que ele é fiel Que ele é guardador Que ele é refúgio Que ele é fortaleza Que ele é rocha Quem está afirmado na rocha Não vacile os seus pés Quem está afirmado na rocha Tenha garantido o poder de Deus Sobre a sua vida Aleluias Glórias O nome santo de Jesus Então você está afirmado Na rocha Na rocha que é Jesus Cristo Essa palavra é para confortar O seu coração Essa palavra é para direcionar Você no caminho Que você deve andar O caminho do Senhor Jesus Cristo Nós vamos orar agora Pelo azeite Consagrando ele a Deus E orar pelos enfermos Deus tem operado milagres tremendos Curas maravilhosas Deus tem feito tanta coisa linda Através dessas orações E eu estou chamando você também Para participar da campanha Vencendo com Deus A campanha começa Meio dia e pouco No canal Igreja Pão da Vida Mostra oral Moderadoras Coloque aí Para os irmãos se inscreverem Ore comigo Igreja Pai Santo Deus amado Deus querido Aqui estamos nós Mais uma vez Pedindo a direção Do teu Santo Espírito Para este culto do lar Pai Pedindo que o Senhor Derrame das ricas Bençãos celestiais Sobre a vida De todos Que participam Desta obra Deus Sem o Senhor Nós não somos nada Pai Nem nada Podemos fazer Por isso que estamos aqui Pedindo a direção Do teu Santo Espírito Ilumina Deus A cada ovelhinha Cada irmãozinho Cada irmãzinha Que está conosco aqui Nossas moderadoras A minha Pastora Ângela Para que nós Façamos exatamente Aquilo que o teu Espírito determinar Que sejamos guiados Iluminados Dirigidos Pelo Espírito Santo Deus Pai Eu venho pedir Deus Que este culto no lar Seja bálsamo Refrigério Conforto Alegria Nas almas Nos corações Que aqueles E aquelas Que estão tristes Ao chegar aqui Sintam Deus A alegria De quem tem A tua presença Abençoa Pai Cada um dos teus Filhos e filhas Enche os Deus Da tua santa E maravilhosa presença Abençoa Deus E recompensa Os nossos Dizimistas E ofertantes Teus filhos E filhas Que com amor No coração Mantenham a tua obra Mantém Deus A tua obra Crescendo Multiplicando Pai Eu te peço No nome de Jesus Que o Senhor Atenda as petições Daqueles que tem Votos e propósitos Com a casa do Pai Os que amam esta obra E pedem Senhor Para ajudar A perder oportunidade Abre as portas Deus Abençoa os que oram Os que amam esta obra Porque sabem Deus Que é uma obra Do teu coração Abençoa Deus As obras sociais Da pão da vida É o que pedimos E agradecemos No santo e poderoso nome De Jesus Cristo Na vida Nós temos Muitas decisões Que precisam Ser tomadas Mas as vezes Tem decisões Que nos fazem Pensar Repensar E dizer pra Deus Deus E aí Como é que vai ser isso Papai É verdade? É verdade Eu acho que Se eu perguntar aqui Aos irmãos E as irmãs Quem foi que já passou Pela Pela decisão De dizer Eu faço Ou não faço Eu ajudo Ou não ajudo Nas nossas vidas Irmãos A gente passa Por muitas coisas Que Não queremos As vezes Entender E suportar Viver aquilo E essas coisas Eu estou falando aqui De feridas Aberta em nossas almas Verdadeiras chagas Que são abertas Em nossas almas Porque Se a Bíblia Sagrada Diz que um coração Ferido É mais difícil De reconquistar Do que uma cidade Fortificada Então Deus sabe Que quando nosso coração Fica magoado Somente o Espírito Santo Tem o poder De mudar isso E a palavra hoje Aqui é Romanos 12 21 Que diz Não se deixem vencer Pelo mal Mas vença o mal Com bem Ao longo desse Ministério De aconselhamento Eu sei que a pastora Anja já passou Por isso muitas vezes Que ela também Aconselha muitas pessoas A pastora Jossanete Está ligado O aplicativo São Inácio Nós temos É Às vezes Aquela vontade De não mais Estender a mão De não mais Ceder o nosso coração Um espaço Em nosso coração Para abrigar Alguma pessoa Por que pastor? Porque essas pessoas Às vezes Nos ferem E elas nos ferem No profundo da alma O que é uma ferida No profundo da alma? É aquele Todos nós Temos em nossas vidas Alguma situação Que aquela situação É a mais melindrosa É a mais delicada De todos os problemas Que você já enfrentou Na vida Tem sempre um Que para você É aquele problema Que você não gosta De lembrar Ou às vezes Não gosta Que toque no assunto Na verdade Tem aquela situação Que você não gosta Tem pessoas Que tem até dificuldade Para contar seus testemunhos Para glorificar Deus Porque vai mexer na ferida Isso é terrível E aí O que é que acontece? Quando o inimigo sabe Que você tem Aquele ponto delicado Tem aquela Aquela situação Que você não gosta Que falem Ele vai mandar Uma pessoa Vem escacavear Bem ali É como se a pessoa Chegasse na casquinha Da ferida Mesmo onde você Está esperando Formar Aquela casquinha Para cicatrizar Ele vem Mexe ali E naquele momento Fica aquela mágoa Fica aquela dor Aquela Sabe? Aquela coisa Que você diz Mas logo você Que eu tanto amo Que eu tanto quero bem Logo você Vem fazer isso comigo Isso é uma verdade E é uma verdade Que nós temos que Viver com ela Mas aí Deus disse Vença o mal com bem Se bater de um lado Do rosto Oferece a outra face Olha o Paulo Almeida Dizendo Eu passo por isso Pastor Né? Por isso que A Deise De Ruz Está dizendo Olha Tem algo na minha vida Que eu só conto por cima Quer dizer Eu só conto Não conto com detalhes Por quê? Porque voltar lá no passado E abrir esse baú Onde você guardou ali Machuca você Você às vezes fala Fica chorando É como se você Tivesse que reviver Tudo aquilo novamente Né? E nós temos um espaço Dentro do nosso coração Que é como se fosse Um baúzinho lá E esse baú é o quê Pastor? Esse baú é o baú Da infelicidade Pastor da infelicidade Não tem o Silvio Santo Não tem o baú da felicidade Esse é da infelicidade Porque é onde você Armazena as coisas Onde você guarda Momentos desde criança Palavras que você ouviu Ações que fizeram com você E aquilo fica guardado ali E toda a vida Que você vai lá Aquele baú Ele Por você Ninguém saberia Da existência dele Só você ia lá E abria de vez em quando Olhava Ficava triste Fechava de novo Saia Né? A Fátima Julião está dizendo Eu estou passando por isso Então essa situação É uma situação Que você Sofre Né? Eu me lembro muito bem Que uma certa vez Na igreja Uma irmã Que tinha vindo Da prostituição Para a nossa igreja Eu vi uma outra irmã Dizer Ela era prostituta Não era mulher Você não era rapariga Ah, essa palavra Pesou Rapariga Prostituta Ela olhou para a irmã Assim E com a voz suave Ela disse Quem te deu autorização Para invadir O meu passado Quem te autorizou Para invadir O meu passado E aquela irmã Ficou assim Ela disse Foi Satanás Porque a Bíblia Diz que o meu passado Deus jogou no mar Do esquecimento Quando eu estou pregando Se eu quero falar Sobre isso É porque Deus Me toca o coração E ele já passa ali Um bálsamo Para mim Falar sobre isso Sem me machucar Mas eu não gosto Que os outros falem Meu marido não gosta Que os outros falem Sobre isso Eu percebi Que naquela hora Aquela pessoa Achou a chave Do baú O baú dela E foi lá E abriu É É Daniela Almeida Esse baú É umas gavetinhas Com arquivos da alma Exatamente isso Mas hoje Nessa mensagem Eu estou aqui Para dizer para você Que Mantenha esse baú Aberto Para o Espírito Santo E Deus Você sabe por quê? Porque não tem psicólogo Não tem psicanalista Não tem ninguém Que possa livrar você Das más recordações Dos momentos tristes Vividos Certa vez O aconselhando Uma irmã Ela estava em depressão Porque ela estava Entre dois paralelos Ela colocou dois paralelos Na vida dela Dois marcos O marco da felicidade E o marco da infelicidade Ela mantinha Em suas lembranças A sua lua de mel O seu casamento O seu tempo de namoro Com muitas declarações De amor Muitas coisas lindas Vividas ao lado Daquele homem Inclusive Uma viagem A Portugal Para a lua de mel E agora Por último Ela colocou aqui O marco da infelicidade Lembrando que Ele tinha traído ela Que ele tinha espancado ela Fisicamente E moralmente Então ela estava No meio daquilo ali Quando eu passei Aconselhar ela Ela estava no meio Ora ela vivia O passado de felicidade E agora o presente De infelicidade E eu disse a ela Você está no meio Aqui não está? Pois sai aqui Saia disso A única maneira De nós sairmos Dessa situação Pastor Angela É imaginarmos O amor de Deus O amor que não falha O amor que não deseja mal O amor que nos compreende As nossas fraquezas Compreende tudo Porque todas as vezes Que nós pegamos Um ser humano E colocamos ele Como peça fundamental E central Em nossas vidas Nós corremos um risco Muito grande Nós temos que amar As pessoas Claro E temos que fazer Por onde ser amado Por elas Mas nós não podemos Pegar essas pessoas E colocar elas Como principal Em nossas vidas Chegar ao ponto Às vezes De idolatrar essas pessoas Às vezes De extrapolar No nosso amor Fazer Sabe aquele amor Exagerado? É Não pode Nós temos que ter A consciência Que Deus Não fica feliz Quando nós Amamos o homem Quando eu digo Homem, homem e mulher Mais do que a ele A palavra de Deus Diz que nós temos Que amar a Deus Sobre todas as coisas Então quando nós Colocamos alguém Em lugar de Deus Em nossas vidas Nós corremos um sério risco Para nos magoar E somente Deus Diz Não se deixe vencer Pelo mal Mas vença o mal Com o bem Ele está dizendo Faça o bem A quem te faz o mal Você vai dizer Mas Deus É difícil demais Ele vai dizer Exatamente por isso É difícil É por isso Que você tem que fazer Porque foi difícil Para Jesus Deixar o trono De glória E vir para a cruz Para a manjedoura Para todo aquele sofrimento Foi difícil Para Jesus Ver as pessoas Que ele amava Aqueles que ele dizia Quem for Obediente a meu pai É minha mãe Quem for obediente A meu pai É meu irmão É como minha mãe É meu pai É minha família E ele viu E ele viu Essas mesmas pessoas Crucificarem ele Foi difícil Para Jesus Após uma entrada Triunfal Em cima daquele Jumentinho de Jerusalém Todos gritando Osana nas alturas Bem-aventurado Que vem em nome do Senhor Estavam reconhecendo Que ele era O filho de Deus Enviado de Deus E três dias depois Estavam gritando Na praça Crucificai-o Saltai Barrabás E crucificai-o a ele Então assim Quando nós amamos E somos traídos Por esses amores Eu digo amores Porque às vezes É o amigo Às vezes é um cônjuge Às vezes é Acontece às vezes De até os nossos pais Os nossos irmãos As pessoas mais íntimas Nos ferirem Nos magoarem Nós temos que perdoar Porque as amarras Das lembranças Vão nos manter Uma tristeza tremenda Profunda Você sabe disso Eu já tive assim Eu sei como é que é Eu já odiei Com ódio eterno Não fala amar Com amor eterno Também já odiei Com ódio eterno Aquele ódio Que não cessava Aquele ódio Que aumentava A minha pressão Tirava Quebrava A minha estabilidade Me tirava Da presença de Deus Destruía A minha felicidade Eu já passei por isso Eu sei o que é isso E eu sei do que eu estou falando Como também sei Que quem faz Você perder Todo esse ódio Ganhar amor Por aquela pessoa Como é que pode isso Pastor Eu odiava Mas agora eu amo E parece que eu nunca odiei Pronto Quem faz isso é Deus É Deus A palavra de Deus Hoje é para você Cumprir com a palavra Se teu inimigo tiver sede Dei de beber Se tiver fome Dei de comer E vença o mal Com o bem Venceu o mal Com o bem Como é que é esse negócio Venceu o mal Com o bem É a pessoa Ele fazer o mal E você fazer o bem Peraí Eu vou ter que fazer o bem Para quem me faz o mal O pessoal vai me fazer o mal E eu ainda vou fazer o É É a única forma De você se libertar Das amarras Do ódio Do rancor Aí O ódio O rancor Vai trazer depressão Vai trazer tristeza Vai fazer você uma pessoa Com um semblante triste Tenho certeza que você conhece Pessoas que É triste Elas são pessoas Marcadas pela vida Você olha no rostinho dela Aquela pessoa O semblante Desfigurado Pela tristeza Você conhece alguém assim Porque eu conheço Pastor Anja Conhece Pessoas que Todo mundo está feliz Ela O sorriso dela É aquele sorriso Apagado Ela sorri Mas É como se ela Tivesse amarrada Presa Onde não pode Se soltar E glorificar a Deus Hoje Deus está falando Com vocês E sabe o que Ele está dizendo? Ele está dizendo assim Eu quero te libertar Eu quero te libertar Desse sofrimento Quero te libertar Dessas amarras O Senhor está dizendo Para você hoje Através dessa palavra Que a chave Para abrir o baú E deixa o Espírito Santo Entrar E Ele A palavra diz Que Ele entra Ornamenta E limpa tudo É fazer o bem Para quem te faz o mal Quantas vezes No meu passado Eu pensava assim Você me paga Você me paga Quantas vezes No meu passado Eu dizia Você ainda vai precisar De mim Tudo bem Não tem problema Não O seu está guardado Desse jeito Fiz muito isso Pastor Fiz muito isso O seu está guardado Você não perde Por esperar Eu ficava torcendo Eu sei que vocês Fazem isso Nós somos iguais Fica torcendo Para que aquela pessoa Se dê mal Para que ela Venha precisar De você Sabe aquela pessoa Que te humilhou Aquela pessoa Que te traiu Aquela pessoa Que não valorizou O seu amor Você fica torcendo Para que ela Se dê mal E venha precisar De você Só para você Dizer não Mas você está torcendo Não é para que ela Precise Você ajude Não Quando nós Não temos Deus A gente torce Para que a pessoa Precise A gente diga Não Achando que aquele não Vai nos dar prazer E não vai Deus quer que você Faça o bem A quem te faz o mal Você Eu A pastora Anja Todos nós Pagar com o bem O mal Que eles fazem É isso aí Pastora Anja Glória a Deus Esse é o sentimento Que a gente tem Quando não está em Cristo Dar a resposta A altura Provar algo Dizer que Você tinha razão Ou Falar Eu sabia Que você ia voltar Ia precisar de mim Estava só esperando Mas não vou te ajudar não Mas O amor do Senhor Nos constrange Não é irmãos E a verdade é que Sempre que Nós fazemos o bem Estendemos a mão E nós somos decepcionados A tendência é fechar Nosso coração E não deixar mais espaço Para que ninguém Se aproxime De uma forma tão íntima E aí você cede E aí você cede mais uma vez Decepciona de novo Não é assim Aí você diz Eu não vou fazer isso mais não Não vou mais dar a oportunidade Dessa forma Não vou mais deixar alguém Participar da minha vida Desse jeito Não vou mais abrir o meu coração Porque aquela pessoa Porque aquela pessoa que naquela hora Está sendo a sua confidente Ela depois usa O que você Abriu o seu coração De uma forma tão covarde Para querer te prejudicar Aí daqui a pouco Passa um tempo Você abre o seu coração de novo Você abraça alguém de novo Você acolhe alguém de novo Você olha para aquela pessoa E acredita realmente Que ela vai ser Um irmão Para caminhar com você E aí vem de novo A decepção E a gente tende A se fechar Mas Com Cristo A gente aprende Que As decepções Vêm E o que nos blinda É exatamente O amor de Deus Não tem outra forma De você Se curado Sarado Isso Te atingir Porque atinge Machuca na hora Mas você não deixar Que isso Penetre o teu coração De maneira que ele Crie raiz E fique lá E você não queira mais De forma alguma Conviver Com pessoas De uma forma Tão próxima Acreditar Que tem pessoas Que merecem A sua confiança Realmente Sabe O que As pessoas Que nos fazem mal Esperam É que a gente Responda a altura Por isso Provocam tanto Pastor Perceba que Uma pessoa Que te fere Que te decepciona Ela vai provocar Para que você Haja da mesma forma Com maldade Com maldade Espera Até para que Não fique só ela Na má situação Para depois dizer Olha aí Perdeu a cabeça Tenta te desequilibrar Não é assim E aí talvez Talvez você diga Mas eu vou provar Que eu sou Uma pessoa Correta Em outras situações Eu sou uma pessoa Honesta Eu sou uma pessoa Do bem Eu sou uma pessoa Que não Que não agir Com Com covardia Eu sou uma pessoa Que não falei mal Daquela outra Enfim Você quer dar Uma resposta Mas olha só É tudo o que esperam Quando Jesus Está na cruz Quando Um dos malfeitores Diz Não é o rei dos judeus? Salva-te a ti A nós Em outras palavras Prova quem tu é Para provar Você tem que fazer isso E sinceramente É porque Jesus é Deus Porque se fosse Eu dizia Pronto Vou te fulminar agora Né? Porque Nessa 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 covardia Nessa Provocação É para despertar Isso em nós Mas o que Jesus Faz não é isso Ele sendo Deus Ele podendo Ter feito Ter provado ali Vocês estavam pensando Que eu ia ficar aqui Mas eu não vou não Não O que Jesus faz É Fazer um pedido Lindo ao Pai Pai Perdoa Eles não sabem O que fazem E o que constrange É exatamente isso Por isso que o Senhor Nos ensina A orar Pelos nossos inimigos Perdoa Senhor Tem misericórdia E Por muitas vezes Eu orei E oro a Deus Para que o meu coração Haja movido Pelo Espírito Santo Porque Teve momentos Que a vontade É Deus Vou pedir um negócio Senhor Dele uma surra santa Mas aí você Chega a um momento Que você está tão Entendendo Que é Jesus na sua vida Pai Tem misericórdia Ô Senhor Tem misericórdia Dessa vida Porque Quem está Em má situação Não é você Você está bem Você está em paz Com Deus Você está agindo Conforme a vontade De Deus E a outra pessoa Acumulando Sujeira no seu coração Maldade Desagradando a Deus E uma pessoa Que vive desagradando A Deus Ela não pode ser Uma pessoa feliz Uma pessoa que Vive maquinando mal Ela não está Em um relacionamento Íntimo com o Senhor Então o que eu quero te dizer Nesta hora Através disso Hoje talvez Você tenha acordado Naquele dia Que você lembra Me machucaram E a dor quis Tá latejando aí Sabe Quando aquela Dua fica latejando Ao ponto de você Querer chorar Lembrando de tudo De novo Eu te convido A você fazer isso Ainda que a pessoa Não esteja perto De você Nem vai saber Mas Jesus vai estar Ouvindo E desce o bálsamo Pra você não dizer Deus E aí Essa pessoa Já pagou o preço Não diga Senhor Perdoa Senhor Tem misericórdia Sabe Irmãos Eu acredito Que Nessa caminhada A parte Difícil É realmente Perdoar Quem te faz mal Mas é tão curador Me lembro De uma vez Em que estava Em um chá De mulheres E a pregadora Daquela tarde Era a tia Missionária Aparecida Borges E ela falava Exatamente isso Nunca me esqueci Estava no início Da minha caminhada E ela falou assim Que estava achando Maravilhoso o evangelho Até chegar nessa parte Orar Por quem te persegue Abençoar Os que te maldizem Ela disse Ah Jesus Aí também é demais Né Então Eu sei Tem irmãs que estão dizendo Que eu fui tão humilhada Eu vi outras dizendo Eu queria saber se Eu vou voltar Naquele lugar Que eu fui humilhada Mas Deus disse Que vai me honrar Lá E tal Eu Engraçado O Espírito Santo Ele é Ele é tão harmonioso Hoje eu me lembrei De algumas coisas Antes mesmo de entrar No culto no lar E Traz né Para o que nós estamos falando E me lembrei De situações Que eu fui tão humilhada Na hora machucou Nossa Eu chorei Eu nem servia a Deus ainda Mas eu estava correta Naquela situação Sabe quando você é expulso De um lugar Como se você tivesse Feito algo errado E você sair de cabeça baixa Sem poder falar nada Porque nada ia adiantar É como você ser expulso Assim em altas horas da noite E você ter que procurar Um lugar para você E isso aconteceu E eu me lembrando Disse Meu Deus Eu passei por isso Senhor Eu não fiz nada Por que eu não fiz nada Se eu estava certa Porque é doloroso O pastor É Machuca muito Você E não é E a pior parte É quando não é só Você e alguém É você e muitas pessoas Testemunhando aquilo E você calado Calado Mas sabe Anos depois O Senhor Me deu a resposta E uma justificação linda Em Cristo Aquela pessoa Que tinha me humilhado Na frente de tanta gente Que tinha praticamente Me expulsado Que me fez buscar Um lugar para me ir Sabe aquele sentimento Assim de estou sendo escorraçado E falou tanta coisa Que eu nem me lembro Irmãos Porque na hora o sentimento Sabe qual era? Fechar os olhos E quando eu fechasse os olhos Que eu também não conseguisse Ouvir o que estava sendo falado E aí Anos depois Essa pessoa vem E me pede perdão E você pergunta Qual foi o seu sentimento De perdoar Porque eu já tinha perdoado Sabe? Quando você lembra De alguém que te fez Tanto mal Mas que não tem mágo Eu já tinha perdoado Quando eu aceitei Jesus Eu já tinha perdoado Nem tinha para saber Que eu já tinha perdoado Essa pessoa Esse ano depois Que ela veio Ela já estava servindo A Cristo também Pastor Quando ela me pede perdão A minha alegria Não foi pelo perdão Que ela pediu Foi por saber Que ela estava servindo ao Senhor E quando ela pediu perdão Antes que ela continuasse Descansa minha irmã Ela está perdoada E a gente ficou falando Das coisas do Senhor Mas foi ela Que ficou incomodada Mas eu preciso falar Tá bom Então fala Mas fica tranquila Está tudo bem E a gente se reunir Em alguns momentos Na obra de Deus O que eu quero dizer com isso? Que quando você aceita Cristo E você sabe Que você recebeu o perdão Que você não merece Que o Senhor te Perdoou dos seus pecados Que Ele te resgatou De uma vida Em que você Ia só por um caminho Que estava se perdendo Por mais que você achasse Que estava bem Mas estava fora dos caminhos De Deus Então você estava perdido E que Quantas vezes o Senhor Chegou na sua vida Quando você olha Para o que o irmão Fez para você Você diz Oh Jesus Eu tenho que perdoar também Então lembra De como o Senhor Te perdoou Lembra do que Ele fez Lembra do resgate Lembra do sacrifício E diga É Deus O que fizeram comigo É tão pequeno Para O que Por minha causa O Senhor teve que passar Por toda a humilhação Que Jesus passou Ele não tinha culpa Pelas zombarias Pela coroa de espinhos Carregando uma cruz Que não era dele Era nossa E a gente não suportaria Sendo o Rei dos Reis Senhor dos Senhores O Rei da Glória Que se esvaziou de si mesmo Que deixou o seu torno de glória Que se fez pecado por nós Maldição por nós Naquele madeiro Então eu tenho que dizer Senhor Por mim Minha causa Pelo meu pecado O Senhor passou por isso O Senhor me perdoou O Senhor tomou o meu lugar Para me dar uma nova vida Uma esperança Então Jesus Eu não posso ficar com isso Dentro de mim Eu não posso viver Enraizado Nas coisas Tristes Enraizado Nas decepções Eu estou afirmado Na rocha eterna Que é o Senhor Eu estou afirmado E olhando Para o Senhor Eu não posso Estar sempre Vendo como objetivo Esperar O agir de Deus A justiça de Deus Naquela vida Porque ela vai acontecer Ele é fiel Eu tenho que Caminhar Tendo como alvo O céu Cristo Cristo E tudo isso Irmãos Muda a nossa forma De caminhar A nossa forma De falar A nossa forma De pensar Isso traz Uma paz E é essa paz Que a Bíblia diz Que não é A que o mundo dá Amém Deus te abençoe em Cristo Neste dia Vamos ler aqui Alguns comentários Que são interessantes Veja o que disse A Neide Calmon Me encontro Com o coração Trancado A ponto De não mais Acreditar E nem amar Amanda Bonfim Colocou Ninguém me fez Tanto mal Como eu fiz A mim mesma Dói lembrar O que fui capaz De fazer no passado Seu passado Está lançado No mar do esquecimento Se você Querida Amanda Bonfim Tem Jesus Cristo Na sua vida O seu passado Para Deus Não existe Helena Mansur Lê aqui Pastora No meu caso Quem age assim comigo Pastora É a minha própria mãe Tento me aproximar Viver como mãe e filha E quando penso Que está dando certo Ela me mata É difícil demais Mas você Que é a crente Na questão Deise Batista Verdade Pastora Esses dias Ajudei uma pessoa Que me negou A ajuda Na hora que eu Estava precisando O amor de Deus Nos constrange Comentário de Joana Leite Pastor Eu fui abandonada Por meu marido O senhor já conhece A minha história Hoje eu não tenho raiva Nenhuma dele Nem da amante dele Eles moram na casa de baixo Que eu e ele fizemos Eu conheço a sua história Eu conheci Está aqui a querida Lucimária Ribeiro Eu trouxe um sobrinho E uma amiga Para morar aqui comigo E eles me decepcionaram Depois voltaram Para o Brasil E me pediram ajuda E eu ajudei financeiramente Mas na minha casa Eu não trago mais Maria das Graças Pastor Chico Me chamo Graça Faço parte da igreja Sara Nossa Terra Mas hoje todos os dias Vocês Admiro muito Seu ministério Pão da vida Deus falou O meu coração Para eu dizimar aí Amém minha amada Eu agradeço em nome de Jesus E você Não faz parte do meu ministério O ministério é de Jesus Cristo E o que é do Pai e do Filho É de todos nós Aí para finalizar Eu quero dizer a você Que muita gente Te vê assim cantando Nem sabe hein Pastor Mas não sabe O que é que está acontecendo Eita Jesus Marcos Antônio E sua irmã cantando Quem me vê assim cantando Muitas vezes Por trás do sorriso Existem marcas de um passado Quem me vê assim cantando Não conhece É Deus O tamanho da minha dor Quem me vê assim cantando Não sabe quantos espinhos No caminho me furou Eita Deus Escute Quem me vê assim cantando Não conhece minha história Não conhece minha história Não sabe das noites Vem claro pra cantar agora Noites chorando Noites chorando Noites gemendo Noites gemendo Deus escrevendo a minha história Mas hoje estou aqui Em nome do Senhor E cada lágrima que eu derramei Ele enxugou E hoje estou aqui Ele me levantou E hoje estou aqui Deus me abençoou E hoje estou aqui Cantando o hino da vitória Sou mais que vencedor Eita Jesus É desse jeito papai Quem te ver assim cantando Marcos Antônio O tamanho da tua dor Quem te ver assim cantando Não sabe quantos espinhos No caminho te furou Quem te ver assim cantando Não conhece tua história Não sabe das noites em claro Pra cantar agora Noites chorando Noites gemendo E Deus escrevendo a tua história Mas cada lágrima que você derrama Ele vai enxugar teu pranto Faz cessar e a vitória vai chegar E muito em breve Tu irás cantar o hino da vitória É verdade Jesus E hoje estou aqui Em nome do Senhor E cada lágrima que eu derramei Ele enxugou E hoje estou aqui Ele me levantou E hoje estou aqui Deus me abençoou E hoje estou aqui Cantando o hino da vitória Sou mais que vencedor Você é mais que vencedora Você é mais que vencedor Quem me ver assim cantando É Jesus Muito bem amados queridos Eu quero Eu quero aqui fazer uma observação Para vocês Essa observação Tenho certeza que vai ajudar Ajudar as mulheres Que vivem Em fidelidade Eu estou falando De mulheres que sofrem Pela traição dos maridos E as mulheres Que também traem seus maridos A traição A traição Preste atenção O que eu vou dizer A traição É uma coisa Tão demoníaca Que ela é considerada Rebeldia Por quê? Porque ela é contrária Aquilo que Deus determinou Então é considerada Rebeldia E a palavra de Deus Diz que ela é pior Do que o pecado Da feitiçaria A traição Ela é uma extensão Da traição Que houve No terceiro céu Na morada de Deus Quando Satanás Se levantou contra Deus Traiu Deus E disse que seria Mais forte do que Deus Que ergueria um trono Mais alto do que Deus E ele usou de mentiras Para enganar os anjos E conseguiu desviar Um terço dos anjos Então a traição Ela é algo terrível Deixa eu falar para vocês Escute aqui Outro dia Que uma mulher disse Que o marido dela Tinha morrido assassinado Por causa de um caso Extraconjugal Ele e o marido Era amante De uma mulher casada E o marido da mulher Matou ele E ela disse Os três irmãos dele Foram todos Três mortos Para os maridos Enciumados Porque Praticavam adultério E morreram Por causa disso Agora eu lhe pergunto Preste atenção O que é que você acha De uma família Que perdeu quatro filhos Pelo mesmo pecado Você acha isso Uma coisa normal? Isso é maldição Meu irmão Maldição satânica A maldição Que vem pelo pecado Porque o adultério Ele é semelhante O adultério espiritual Que Satanás Praticou No reino de Deus Na morada de Deus É por isso que Deus Condena tanta idolatria A pessoa tem uma imagem Adora uma imagem Adora um santo Deus condena demais Porque isso também É adultério espiritual Quando você fica pedindo As coisas a João A Paula A Maria A André Seja lá que santo for Você está praticando Um adultério espiritual Mas deixa eu falar Um pouquinho da minha vida Meu avô Tinha filho fora de casa Meu pai Teve vários filhos Fora de casa Meus irmãos Filhos fora de casa As minhas irmãs Todas Tiveram maridos Com filhos Fora de casa Menos a missionária Aparecida Borges Meus filhos Tiveram filhos Fora do casamento Minhas filhas Casaram com homens Que tem filhos Fora do casamento Você não acha Muita coincidência não A minha família Que vivia nessa situação Foi isso que na época Eu questionei a Deus Eu fui Eu questionei Mas no bom sentido Eu fui perguntar a Deus Deus o que é isso Porque de repente Eu vi meus filhos Separados das esposas Minhas filhas Separadas dos esposos E Deus E Deus Vendo as minhas lágrimas O meu clamor Ele abriu meus olhos Espirituais E disse Você está debaixo De uma maldição Hereditária Que vinha lá de trás Lá do meu bisavô Do meu tataravô Vinha lá de trás Esse povo Tudo sofrendo As mulheres todas Sofrendo Porque a mulher Sofre muito com isso A maldição Da traição É tão terrível Que aqui em Mossoró Tem um morador De rua Que estava noivo Tinha emprego A noiva traiu ele Ele pirou Ficou doido Vive na rua Hoje aí É um moreninho Que anda todo Amulambado Não adianta você Dar roupa a ele Porque ele recebe Aquela roupa E não veste Ele usa umas roupas Cheias de mulambo Ele gosta De se vestir Daquele jeito Ele pega Uma camisa velha Toda suja Enrola no pescoço Meu irmão Você não sabe Que é maldição Não A maldição É estar debaixo Do império Do diabo Eu estou dizendo Isso aqui a vocês Porque Deus Me libertou Enfermidade Também pode ser Maldição hereditária Sim Claro Quando eu clamei A Deus Dizendo que Eu não suportava Eu já tinha Sofrido um infarto Quase morri Deus que me ressuscitou Porque na verdade Eu morri O médico mesmo disse Você morreu Voltou sem sequelas Aí eu via Minhas filhas Os maridos Tudo tinha filho Fora do casamento Meus filhos Tudo com filho Fora do casamento Meu pai Filhos fora do casamento Meu irmão Do mesmo jeito Meus tios E aquela situação toda Eu comecei a viver Aquilo tudo Ele não veio não Comecei a viver Aquilo tudo Percebendo Que o quanto Deus Estava Me abrindo os olhos Para mim Me voltar Para ele Porque ele disse É você Que vai ser usado Para quebrar Essa maldição E eu disse Deus O que é que eu tenho Que fazer E Deus me falou Fique na brecha Pague o preço Foi quando eu comecei A orar E consagrar Comecei dizendo a Deus Que a minha voz Não seria usada Mais para gravação De comerciais De bingos Como eu gravava Que a minha voz Ia falar Só do amor dele Comecei pagando Um preço alto Porque eu era empresário Eu tinha vários funcionários Eu tinha que acertar Com esse povo Vender os carros de som Para pagar os direitos Trabalhistas desse povo Pagar as dívidas E comecei então A buscar a Deus E Deus começou A resolver tudo Hoje Minhas filhas Tudo voltaram Para os esposos Já faz muitos anos Meus filhos Voltaram para as esposas E vivem bem Todo mundo em paz Tem hora que eu olho assim Digo Deus Somente o Senhor Consegue consertar Uma família inteira Desse jeito Só o Senhor Tem poder para isso Para pegar do pequeno Ao maior E colocar tudo no lugar Mas eu fui pagar o preço Para isso Então eu estou dizendo Isso aqui minha amada Porque as vezes Você está sofrendo Com as traições Do seu marido E você Fica desesperada Fica buscando Ajuda Em pessoas Conta para um Conta para outro Sabe Não Você busca em Deus Que Deus vai libertar O seu marido Isso é um engano Eu estou dizendo Para você Com conhecimento De quem viveu De quem sabe O que é isso Eu passei por isso É muito sofrimento E essa maldição Ela carrega Tudo que você tem Porque a maldição Não é só nessa área Não Tem hora que você está bem Financeiramente Quando você pensa Que está bem Está lá embaixo Acaba tudo As coisas se acabam Muito rápido Até um móvel Que você compra Para a sua casa Viva com defeito Até o computador Que eu tinha no estúdio Vários computadores Que eu tinha Quebrava demais Era um negócio de louco Meu Deus do céu O que é isso O técnico Vivia lá O técnico Vivia tão lá Que eu fui fazer Um curso Para eu mesmo Aprender A consertar Para não estar Dependendo de técnico De tanto que quebrava Hoje O Ministério Pão da Vida Tem não sei quantos computadores Eu não sei nem quanto aqui São muitos Não quebra nenhum No tempo que eu estava Debaixo dessa maldição Eu tinha muitos carros Era quebrando o carro Carro fundindo o motor Era um negócio de louco Cortando pneu em pedra Era um negócio de louco Hoje a gente vive Numa paz Porque a maldição Foi quebrada E eu estou aqui Para dar a você Esse testemunho Para incentivar você A pagar o preço A irmã Helena Mansur Dibutou É verdade pastor Eu passei por isso É Helena A Valdinete Pereira Diz Já me deu vontade De desistir Não você não vai desistir Não minha amada A vitória é tua Pelo sangue de Jesus O inimigo Ele quer que você desista O inimigo trabalha Ocultando as coisas da gente Ele trabalha Você sabe que Satanás Trabalha com engano Ele trabalha enganando Ele trabalha fazendo com que você Não veja as coisas Para você não lutar Para combatê-las Como é que você vai combater Um inimigo que você não vê ele A Gleice Silvio botou Eu vivi isso pastor Ela botou Aqui em casa também pastor Eu sei o que é isso Mas vocês estão recebendo aqui A Gleice disse Eu passei por isso Vocês estão recebendo aqui Uma Uma pregação Que está abrindo seus olhos Olha só No capítulo 4 Versículo 4 De 2 Coríntios Olha o que é que diz a palavra Deixa eu abrir a Bíblia aqui No computador Para me ler Do jeito que está escrito Para você aprender É 2 Coríntios Capítulo 4 Versículo 4 Guarde esse versículo Porque pode ser que seja preciso Você falar para seu esposo Para ele entender 2 Coríntios Capítulo 4 Versículo 4 Diz O Deus deste século Cegou os entendimentos Em outras versões Diz Os olhos Dos incrédulos Para que se não lhe resplandeça A luz do Evangelho E da glória de Cristo Qual é a imagem de Deus Olha Se o diabo Não deixa você ver A glória de Jesus Cristo Não está deixando você ver A salvação de Deus Não está deixando você ver A verdade Porque Jesus disse Eu sou o caminho A verdade e a vida Se ele não deixa você ver Você está cego E cego não vê as coisas É isso que o diabo quer Quer que você caminhe Por um caminho De escuridão Sem ver Para poder continuar Caminhando na escuridão Mas quem tem a palavra No coração Tem o que? Tem o Salmo 119 Versículo 105 Deus dizendo Escrevendo para nós Dizendo Lâmpada para os meus pés E luz para o meu caminho É a tua palavra Senhor Você está entendendo? Então todo o processo De destruição da sua família Escuta o que eu estou falando Para você poder combater Com as armas corretas Porque se você for para uma guerra Onde os soldados Estão armados E você vai desarmado Você vai só morrer Não vai não? Só vai morrer Se você vai para uma luta Sem escudo Sem proteção Você vai só Sofrer Então hoje aqui Eu estou dizendo a você Quais as armas Que você vai usar Para vencer isso Para vencer as traições As depressões Aí vem a tristeza Porque o diabo Trabalha entristecendo os corações Vem aquele sofrimento Que você quer sair Não consegue Você, meu Deus do céu Estou querendo sair disso aqui Mas eu não consigo Mas, meu Deus Que coisa difícil Você quer se libertar Mas não consegue Eu era assim, irmãos Eu estou contando O que eu vivi Eu estou falando de mim Porque eu vivi isso Eu não estou aqui dizendo Que me contaram Que era assim Não, eu estou dizendo Que eu vivi isso Você está entendendo O que eu estou dizendo, irmãos? Você está recebendo Essa palavra Esse abrir dos olhos Eu estou dizendo Não vá desarmado não Porque o inimigo está armado E a arma dele É engano É engordo É tristeza Eu estou dizendo Vá armado Com o que? Com fé Com alegria Com oração Com jejum Com fé em Deus Para você sair vencedora Vencedor disso aí Tem gente que vê As coisas Se esvaindo Pelas suas mãos Correndo entre os dedos Das mãos E não reage Para fechar os dedos Para fechar as mãos Para segurar aquilo Que Deus lhe deu E deixa aí Cabeça baixa A sua família A Paula Regina A Paula Regina colocou Na minha família É uma maldição tremenda Ninguém criou os filhos Com os pais deles Vem da minha bisavó Está aí Está vendo aí Olha A Paula Regina está dizendo Que as mulheres Da família dela Nenhuma delas Criou os filhos Em companhia dos pais Quer dizer Os maridos Largou as mulheres Você acha isso normal? Você acha normal O seu marido Ser um homem que ama você Que ama os filhos Que diz a você Nós vamos construir Nossa casa assim Assim Faz tantos projetos Tantos planos bonitos Enche você De De sonhos E de repente Esse homem se vira E larga você Por uma vagabunda Por uma mulher Que se deita com qualquer um Por uma prostituta qualquer Deixa você Que é só dele Que ele tem você A hora que quiser Aí ele larga você Por uma prostituta E pega tudo que ele tem E bota fora Para poder atender Aquela prostituta Para poder satisfazer Aquela prostituta Meu irmão Pelo amor de Deus Abre os olhos Isso é a armação Do diabo De satanás Você tem que abrir os olhos Para ver Porque se você não vê O inimigo Como é que você combate ele? Se o ladrão Entrar dentro da sua casa E ele não for visto Ele carrega tudo Você sente falta Sumiu isso Sumiu aquilo Sumiu aquilo O outro Sumiu 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 Vai embora tudo Meu irmão Minha irmã Vai embora tudo Quando você abriu os olhos Já era Eu estou aqui pregando Uma palavra para você Para você entender Que você tem como Usar sua fé Usar o Deus Que é teu pai Usar o poder de Deus Na tua vida Receber esse poder Na tua vida Para combater Todas essas coisas Está me entendendo Que eu estou falando Porque se você Não entender Não vai adiantar Você precisa entender O que eu estou dizendo Para que você Seja feliz Para que você Viva em paz Para que você Tenha Em Deus A solução Dos seus problemas Porque só ele Faz isso Mas ninguém faz Tem gente Que diz assim Trabalho de macumba Não existe Não existe Irmão Irmão Não existe Como é que você Diz que não existe E crê em Deus Você crê em Deus Aí você vai dizer Crê Eu estou Crê em Deus Então Deus falou Só de macumba Deus disse Que os feiticeiros Os macumbeiros Não herdarão O reino dos céus Por que Que eles não vão herdar Porque eles fazem Feitiço E fazem mal As pessoas Jesus disse Tem demônios Que só saem No poder do jejum E da oração Então lutar Sem jejum E sem oração É perder tempo Não vai conseguir Porque tem Casta de demônios Que só saem No jejum E na oração Foi ele que disse O dono da igreja Então a gente Tem aqui As ferramentas Os instrumentos Para serem usados Ao nosso favor A favor da nossa família Mas não queremos usar Alguém começa A ficar triste Dentro da sua casa Vai ficando triste Vai ficando triste Só quer ficar no quarto Aquela tristeza E você começa A se preocupar Começa a se preocupar Leva ao psicólogo Leva ao psicanalista Leva o médico O médico Bota calmante Bota não sei o que Tudo bem É o trabalho dele Tem que fazer Mas tem que olhar Que aquilo ali Pode ser Uma ação demoníaca E só vai ser Combatido Com a presença De Deus Os médicos Hoje Quando eles percebem Faz os exames E percebem Que a pessoa Não tem problema Nenhum No corpo Eles dizem Procure um pastor Procure um pastor Para orar por você Procure uma igreja Ele sabe Que aquilo ali Não é para ele resolver Maldição hereditária Quem resolve Só Jesus E como Nós Pedindo a ele Para resolver Pedir, pedir E vos será dado Disse o Senhor Jesus Irmãos Olha Tanto sofrimento Tem tanta gente Sofrendo Com um problema Que poderia ser resolvido Tão fácil Meu Deus Muita gente sofrendo É muita luta Vocês verem hoje A devastação Que existe Nos casamentos Hoje Hoje Está um negócio Assim Que Essa irmã Estava dizendo Que as mulheres Da família dela Nenhuma criou Os filhos Com os maridos Meu Deus do céu Que coisa terrível E quando Deus Quebra a maldição Deus quebra a maldição E faz a união Porque eu tenho Doze filhos Com quatro mulheres Mas meus filhos É tudo nido Tudo se respeita Tudo se ama Eles vivem conversando Pelo WhatsApp Se encontram É aquele carinho Aquele amor Graças a Deus Que eles são tudo nido Mas no passado Não foi assim No passado Era briga Era confusão Era ciúme Era um problema sério Eu estou dizendo a vocês Que Deus Quer resolver A situação Mas ele Para resolver Ele quer que você O convide A entrar na sua vida Porque Deus Não é atrevido Para entrar na sua vida Sem a sua permissão Deus vê você Sofrendo Vê você lutando Vê você buscando Vê você passando Por tudo isso Ele quer lhe ajudar Ele quer estender a mão Ele quer Mas ele vê você Nessa situação E você Não busca ele Você quer lutar Com suas mãos Tem gente que vai Para combater a macumba Vai atrás De outro macumbeiro O diabo Desfazendo O trabalho Do diabo Está entendendo Como é Como é a história Naquele tempo Eu estava Tão debaixo De maldição Que botaram Um feitiço Na minha esposa Quais mataram ela Um feitiço De vudu Que aquele pastor Sidomar Que foi usado Para quebrar Aquele feitiço Deus usou Para quebrar E ele disse Que era um trabalho De vudu Sem saber o que era Ele disse Que era E que o trabalho Era para minha esposa Enlouquecer Não era para morrer E eu me lembro Da pastora Jóssia Neto Correndo na rua Igual a louca E eu correndo atrás dela Era o trabalho Daquele tempo Ele existe É verdade Mas só também Que é verdade Que o poder de Deus Quebra isso O poder de Deus Desmancha isso As vezes Você tem na sua vida Uma situação Que você Está deixando o passado Despercebido Você vê Mas é como se não visse Quer ver uma situação A situação Do seu dinheiro Não render nada Você diz Olha meu Deus Eu recebi tanto Esse mês E olha aí Eu não tenho nada Não sobrou nada Você já entra No cartão de crédito Já entra no cheque especial Já começa a ligar Para alguém Que você conhece Seu pai Sua mãe Sua irmã Pedir dinheiro emprestado E as pessoas dizem Mas como é que pode Ela ganha tanto Eles não sabem Isso é o devorador Que está devorando O que você tem Você tem um carro Vivo quebrando Na sua casa Quebra tudo É tudo quebrando As coisas Você diz Meu Deus Eu comprei essa geladeira Não tem nenhum ano Já está desse jeito Essa TV já pifou Esse computador Não para Meu irmão Pelo amor de Deus Vamos abrir os olhos Para parar de sofrer Desse jeito Para poder entregar Tudo nas mãos de Deus Para Deus poder resolver Não adianta A palavra de Deus Nos diz Que a nossa luta Não é contra o corpo Contra o sangue Contra a carne E o sangue Isso aqui Você não vai lutar Contra a pessoa A luta principal É contra os principados É contra os potestados É contra os demônios E os que são usados Por eles Há uma guerra travada No plano espiritual E não adianta você dizer Eu não quero participar disso Não Eu tenho medo Você dizer Eu não quero participar disso Olha Eu não quero Não quero saber disso Não Eu vou ficar neutro aqui Se eu andar com Deus Vou ser perseguido Então eu não vou Não Eu vou ficar aqui Não existe Meio termo Escute Não existe Meio termo Você tem que decidir Vai caminhar com Deus Ou com o diabo Caminhar com o diabo É isso aí que você vê É tudo destruído É tudo dando errado Eu conheço histórias De mulheres que diz Para mim Pastor Algumas semanas atrás Quando eu ficava calada Meu marido dizia Está acontecendo alguma coisa amor? Você está tão calada? Você está preocupada com alguma coisa? Me diga para mim Ajudar você Para mim Ajudar você Resolver essa situação A mulher disse Se eu ficasse calada Ele se incomodava Ele ia trabalhar Ligava para mim Me diga o que está acontecendo Por que você anda tão calada? Era uma preocupação Hoje Ele fala para mim Cala a boca Cala a boca Ele manda eu calar a boca Algumas semanas atrás Um dos motivos Que o diabo Entra no meio É quando o casal Com raiva um do outro Eles não fazem amor Eles não dormem juntos O cão entra no meio Pastor Pastor Mas isso Isso tem na Bíblia? Tem? Deixa eu mostrar para vocês Tem na Bíblia Tem na Bíblia Meu irmão Deixa eu mostrar Porque a palavra de Deus Ela nos abre Vou mostrar essa passagem bíblica Para você ver como é importante Eu tenho dito para os casais O que a palavra de Deus diz Que quando o casal vive em união Deus abençoa sobremaneira Deus derrama da sua glória Sobre a vida dos casais Que vivem bem Olha aqui 1 Coríntios capítulo 7 Versículo 5 Não vos defraudeis um ao outro O que é defraudar? É enganar Não vos defraudeis Que engano é esse? Eu vou Eu vou comentando Para você entender bem direitinho a palavra Aqui Deus está dizendo assim Não negue um ao outro Não minta Muitas mulheres Dizem Eu estou com dor de cabeça Eu estou cansada Arranja motivos Para não ter intimidade com o marido Não vos defraudeis um ao outro Se não por consentimento mútuo Está dizendo Só se vocês combinarem E somente por algum tempo Para vos aplicar a oração Ele está dizendo Só negue isso Se for combinado E se for para orar Para você ver como é importante Um desfrutar do outro E depois Ajuntai-vos outra vez Para que Satanás Não vos tente Pela vossa incontinência O que é que está dizendo? Para que o diabo Não tente você Porque você não quer Estar pronta Para aquilo que é sua obrigação Continência Está de prontidão Então muitas mulheres Têm raiva do marido Ele não toca em mim O marido chega Toca em mim não Não toque em mim Hoje você não toca em mim Pronto Aquele dia quem está reinando lá É o diabo O diabo tomou de conta Por quê? Porque você separou A palavra de Deus diz o quê? Não separe O homem O que Deus uniu Então vocês foram unidos Então você Quando a Bíblia diz Homem, homem e mulher Você está separando Aquilo que Deus uniu Então quando a mulher Nega o corpo dela ao marido E quando o marido Nega o corpo dela à mulher Naquele momento Ela está contrariando também A palavra de Deus Que em 1 Coríntios 7 Diz Mulher o teu corpo não é teu É do teu marido O marido o teu corpo não é teu É da tua mulher Então essa união Qual é a união Mais próxima Que tem um casal É no momento De se amarem É no momento Do relacionamento íntimo Quando eles têm maior intimidade A prova disso É que quando um casal Briga Estão com raiva Acaba de fazer amor Pronto, a raiva desapareceu É a prova É assim, não é? Então quando esse casal Não Não se juntam Para fazer amor Nesse momento O diabo está no meio deles É o que diz a palavra Quando eu acabei de ler Para que o diabo Não vos atente E não fique no meio de vocês Então às vezes A gente dá legalidade Para que o inimigo Haja em nossas vidas Aí depois vai reclamar Vai chorar Ah, porque não sei o que Não Não reclame Aprenda a palavra E pratique a palavra Porque o que Deus quer É que você Viva em paz com o seu marido Viva bem com o seu marido Para ser abençoado Quando Deus colocou Aquele casal no Éden Adão e Eva Ele os abençoou De uma maneira Ele disse a eles Vocês vão subjugar a terra Deu autoridade Para toda a terra Ficar debaixo Das ordens deles E pela desobediência Perderam O que Deus tinha dado Mas Jesus Cristo Resgatou Com o sacrifício Da cruz É tanto que Um macumbeiro Feiticeiro Ele só vai fazer mal A quem não está Na presença de Deus Quem está na presença de Deus Não acontece nada Na época Na época que a pastora Jossa Neto Foi vítima Desse trabalho De voodoo A gente não estava Na presença de Deus Nem eu nem ela Mas se você está Na presença de Deus Bendito será Guardado será Os meus anjos Darei ordem A teu respeito Para que te guardem Todos os caminhos Por onde andares É palavra de Deus Que não cai ao chão Então quando você Abre um espaço Para o inimigo Trabalhar na sua vida O inimigo vai trabalhar Às vezes Com a nossa boca Nós abrimos Essa porta Para ele entrar Às vezes A mulher diz Eu tenho um abuso Desse homem Ei Eu tenho um abuso De você Mulher tem raiva Do marido Eu tenho um abuso De você Eu tenho nojo De você Pronto É tudo que o diabo Quer para começar A trabalhar Uma porta Foi aberta Tem mulher Que na hora Da raiva E homem também Não é só mulher Não tem homem Também faz isso Na hora da raiva Fala Esse homem é uma desgraça Pronto Desgraçado É amaldiçoado Você com a sua boca Porque você tem que entender Minha amada Que você que vive Com um homem Você passa a ter autoridade Sobre a vida dele No plano espiritual E ele sobre a sua vida No plano espiritual Como uma mãe Um pai Tem autoridade Sobre seus filhos Uma avó Uma avó Tem autoridade Sobre seus netos Sobre seus bisnetos Então Há uma autoridade Espiritual Dada por Deus Que ninguém pode Cancelar isso Aquilo que você disser Vai servir Para edificar Ou para destruir Ixi pastor Meu Deus do céu Você deve estar pensando Meu Deus do pastor Como é difícil hein Eu vou ter que Vigiar demais A minha boca Exatamente Vigiar demais A sua boca Para não proferir Palavras Que vem lhe trazer Exatamente a maldição Nós temos que ter cuidado Ter cuidado Para não estar falando besteira Muitas vezes Você diz Já Tem moça Que vai casar Já diz Não se não der certo Dá errado Pelo amor de Deus Você já amaldiçoou O seu casamento Antes de acontecer Quando você diz Meu marido é uma benção Minha esposa é uma benção É um presente de Deus Na minha vida Olha aqui Eu tinha estímulo Da irmã Cadê ela? Irmã Marta Cavalho Botou Pastor Eu dizia isso Cadê? Olha aqui A Marta Cavalho De cima Pastor Eu dizia isso Ao meu Está vendo? Ela dizendo Que dizia Ao marido dela Que ele era uma desgraça Um dia Nós nos separamos Eu só vivi dez meses E me separei mesmo É porque a sua palavra Quando você abre a sua boca No plano espiritual Aquilo tem uma Porque Deus nos fez A sua imagem e semelhança Aprenda isso Deus nos fez a sua imagem e semelhança Então Deus criou o mundo E tudo que nele existe Com a palavra Aí quando você fala Aí quando você fala Você está criando Você traz a existência E o que não existe Inclusive foi a palavra Que Foi a palavra Que veio pra mim Hoje Está aqui Foi a palavra Que veio pra mim No versículo do dia Da minha Bíblia eletrônica Olha o que diz aqui Hebreus capítulo 11 Versículos 1, 2 e 3 Ora A fé É o firme fundamento Das coisas que se esperam E a prova das coisas Que não se veem Porque por ela Os antigos Alcançaram o bom testemunho Pela fé Entendemos que os mundos Foram criados Pela palavra de Deus De modo que o visível Não foi feito Daquilo que se vê Ou seja Você fala Você fala Você não está vendo Mas você está trazendo A existência Algo Que na sua cabeça Não é nada Mas para Deus Tem um significado Muito especial Você está trazendo A sua A sua vida Aquilo que você não deseja Mas você falou Aí você deseja Que o seu marido Vá embora Não Aí você falou Olha se é de viver assim É melhor viver só Pronto São portais Que você abre No plano espiritual Para a entrada Do inimigo Na sua vida Hoje não tem Pocinho de Jacó Nem hoje Nem amanhã Viu? São portais Que você abre Para amaldiçoar Sua vida Então quero Eu estou falando Para vocês aqui Irmãos Porque eu vivi isso Meu pai era um homem Que falava muita besteira Meu pai Que Deus o tem em bom lugar Porque ele era ateu Depois foi que ele aceitou Jesus Graças a Deus Morreu na presença Do Senhor Mas ele falava Muita besteira Ele dizia muita coisa Besta E aquilo tudo Refletiu Eu tenho um irmão meu Meu irmão mais velho Que já é falecido Quando ele era pequenininho Ele dava muito trabalho Que era muito Muito travesso Meu pai dizia Isso não vai prestar Para nada Isso não vai ser nada Na vida Tadinho o bichinho Pagou pela maldição Das palavras dele Morreu Na miséria Sem nada Acabou com tudo Chegou até conseguir Alguma coisa na vida Mas não ficou com nada Morreu sem esposa Os filhos longe dele Morreu Eu que encontrei ele morto Com o estômago Cheio de cachaça Quando eu virei ele Mas meus filhos Jomar saiu Ruma de cachaça Dentro dele Houve uma palavra Palavra de maldição Lançada sobre a vida dele Então nós temos Que ter cuidado Irmãos Para não fazermos Aquilo que o diabo quer Que é exatamente isso Coloque isso no seu coração Aprenda com essas palavras Para você viver em paz É tão bom viver em paz Para você ter felicidade Para você ter prosperidade Para você ter bênção Para Deus abençoar a sua vida Sabe A quebra de maldição É algo que Deus ama fazer Deus ama quebrar maldição Porque ele sabe Que é para o bem Dos seus filhos e filhas Mas muita gente Não quer isso Tem muita mulher Que é nervosa Homem nervoso Que na hora da raiva Fale Se você é aquela pessoa Que na hora da raiva Abre a boca E diz o que não devia dizer Não fale não Fique calado Deixa passar essa raiva Para você poder falar Porque às vezes Você é aquela pessoa Que diz o que não pode dizer E diz Mas fala Falei Sim, mas não é assim não Não é assim Tem tanta gente sofrendo Porque ela mesmo Se constitui A pessoa que traz Coisas ruins Para a sua vida Por que pastor? Porque fala o que não devia Porque vai usar Daquilo que não era Para dizer Sabe E aquelas pessoas Às vezes as pessoas Estão vivendo desse jeito E não é porque Elas são ruins Não é porque Elas não sabem Elas começam a fazer Aquilo que não deve Começa a falar O que não deve Começa a dizer O que não deve Começa A mãe fica esperando Coisa ruim A mulher fica esperando Coisa ruim Essas mulheres Que vivem assim Que sabe Fica pensando Que o marido Vai daqui a pouco Pronto Daqui a pouco Vai descobrir A amante dele Daqui a pouco Cuidado Que o livro de Jó No capítulo 2 Diz que o que eu mais temia Me aconteceu Jó disse O que eu mais temia Foi o que me aconteceu O que ele mais temia Foi o que aconteceu a ele Vamos orar agora Pelo azeite Com azeite Orar pelos enfermos E vamos tomar cuidado Com o poder da língua Quero abraçar com carinho E agradecer Irmã Rosário Pereira Deus abençoe Querido irmão Rafael Tesari Deus abençoe você Sua esposa Sua família Agradecer A Graziele Maria Mônica Daniela Cavalcante Irmã Olga Coelho Eu espero que essa palavra Tenha lhe ajudado Tenha lhe ajudado Porque irmãos É o pastor Henrique Jorge Botou aqui Palavras precipitadas Palavras ditas Sem pensar Sem pensar O que essas palavras Vão gerar No plano espiritual O que é que essas palavras Vão trazer A maldição Atrair A maldade Atrair Sabe Demônios Para a sua vida A palavra de Deus Diz que o inimigo nosso Anda Ao nosso Derredor Buscando a quem Possa tragar E aí você Começa a dar espaço Para ele trabalhar Começa a abrir espaço Para ele agir Querido Especa o seu azeite Vamos orar Eu quero falar Que a irmã Aninha Ela está preparando Uma caravana Que a princípio Vem de São Paulo Para Mossoró No aniversário da igreja Em novembro Aniversário da igreja Em novembro Deixa eu ver Só uma coisa aqui A irmã Aninha Falou comigo ontem Que já está Essa caravana Ela vai Ser para os dias Vinte e quatro Vinte e cinco E vinte e seis Para as pessoas Passarem três dias Em Mossoró É uma caravana Que você pode pagar No cartão Parcelado A caravana Que vem com os irmãos Para ficarem aqui Em Mossoró Para visitarem As obras da Pão da Vida E participarem Dos cultos Do oitavo aniversário Da Pão da Vida Sinário Te ligo Viu amado Entendeu Então essa caravana É uma caravana Que vai vir para cá Eu quero Pedir a você Que se você Quiser vir Reserve logo Porque são só Cinquenta vagas Aninha diz Pastor vamos levar Cinquenta pessoas Então você já pode Ligar para Aninha Cadê nossas moderadoras Para colocar o telefone Aí Não amanhã Não tem culto Sim amanhã Tem o alto de Páscoa Joana Joana Leite O alto de Páscoa É sexta Sábado e domingo O que é o alto de Páscoa É um culto especial Em comemoração A Páscoa Com a encenação Teatral Os irmãos Estão ensaiando Já muitos dias Está ficando lindo Vocês vão amar Os encontros De Jesus Cristo É o tema Você vai ver Jesus ressuscitando O filho da viúva Na índia O encontro de Jesus Com a mulher pecadora Você vai ver Aqueles encontros Maravilhosos Ensinado pelos Irmãos e irmãs Da pão da vida Desta vez Eles estão usando Microfones Nós fomos Essa viagem Foz do Iguaçu E fomos ao Paraguai Compramos microfone Para a igreja Microfone de lapela Alguns estão usando Esse microfone Trouxemos cinco Microfones bons Da DJI Eles vão usar Para vocês Entenderem o que Eles estão falando Porque nas outras Peças anteriores Eles falavam Só entendiam Quem estava dentro Da igreja Quem estava na live Não entendia Mas vai entender Tá bom Deus que é grande Deus que é maravilhoso Deus que é santo Deus que é poderoso Muito bem Amados queridos De Deus Vamos começar O culto no lar Orando Falando com Deus Nós não podemos Iniciar esse culto Sem a permissão dele Sem a bênção Do Senhor Jesus Então igreja Ore com o pastor Chico Chagas Maravilhoso Pai Santo Deus Nós estamos aqui Paisinho querido Deus amado Na tua presença Tu sabes Deus Que os nossos corações Estamos cheios De alegria Senhor Por receber o teu amor E mais essa oportunidade De fazer a tua obra De falar da tua misericórdia Do teu amor Deus Pai eu venho aqui Pedir a tua direção A direção do teu Santo Espírito Deus Porque eu sei Deus Eu tenho certeza Deus Que todos os dias O culto no lar Vai ao encontro De corações Abatidos Deprimidos Tristes Desiludidos Desesperançados Mas também Sei Deus Tenho certeza Plena convicção De que o teu amor Expresso Neste culto no lar Através da tua Santa palavra Na direção Do teu Santo Espírito Ele vai Senhor O culto no lar Ser usado Pelo Senhor Para alimentar vidas Para redirecionar vidas Para gerar em corações Esperanças Então Deus Mais uma vez Usa Pai O teu Santo Espírito Senhor Para dirigir este culto no lar Onde a tua palavra Onde a tua palavra será pregada O teu nome exaltado Nos dá Deus A graça Da pregação Da tua palavra Senhor Senhor Abençoa nossas ovelhinhas, abençoa nossas moderadoras, moderadores, que possam ser todos usados pelo Teu Santo Espírito para levar a mensagem de salvação, a mensagem do Calvário, a expressão máxima do Teu amor. Abençoa, Pai. Abençoa, Deus, os que mantêm esta obra, os Teus filhinhos e filhinhas que são dizimistas e ofertantes desta obra, aqueles que pagam seus votos, que ajudam a Tua obra a avançar, prosperar, ganhar almas para o Teu reino, pregar a Tua palavra nos quatro cantos da terra, Pai. Recompensa os Deus com o milagre da multiplicação e atende, Senhor, todas as petições dos Teus filhos e filhas que fazem votos e propósitos com a casa do Pai. Senhor, abre as portas para abençoar aqueles que desejam abençoar a Tua obra. Enche, Deus, de alegria a todos que participam desta obra. Senhor, eu agradeço pela vida daqueles que oram por esta obra, porque sabem, sabem, Deus, que esta obra é uma obra que nasceu no Teu coração. É uma igreja levantada pelo Senhor para fazer diferença na terra. Por isso, Pai, abençoa sempre. E não nos deixe fazer nada que desagrada o Teu coração. Empeça, Deus, não nos deixe andar fora dos Teus caminhos, nem fazer nada, Senhor, que entristeça o Teu coração, pois nós queremos viver para a Tua alegria, Senhor, para o Teu prazer. E queremos, Pai, ter sempre a luz do Teu Santo Espírito em nossos caminhos. Este culto é para cultuar o Teu nome, glorificar o Teu nome, exaltar o Teu nome. Que assim seja, hoje e sempre. e outros mais. Louve e adore. No encontro da alegria. Glória a Deus. Eita, Jesus poderoso. Tem horas que algumas pessoas no mundo, se pudessem, nos iriam crucificar. É. Eu quero ler aqui uma palavra, porque uma das peças que vão ser encenadas hoje, no alto da Páscoa, da Igreja Pão da Vida, é o encontro de Jesus com aquela mulher que a Bíblia chama como mulher pecadora ou mulher adúltera. Está no Evangelho de João, no capítulo de número 8. Aqui na Bíblia está escrito mulher adúltera. E outras versões falam a mulher pecadora. Eita. Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versículo 1, diz, Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em andutério. E pondo-a no meio disseram-lhe, Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejada. Tu pôs o que dizes. Isso diziam eles tentando para que tivesse do que eu acusar. Mas Jesus inclinando-se escrevia com o dedo na terra. E como insistissem perguntando-lhes, endireitou-se e disse-lhes, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando-a inclinar-se, escrevia na terra. Quando viram isso, saíram um a um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. ficaram só Jesus e aquela mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles, os teus acusadores? ninguém te acusou? E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe, Jesus, nem eu também te acuso. Vai-te e não peques mais. Esse momento aqui foi um momento muito difícil para essa mulher. Foi um momento em que ela estava vendo a morte, porque essa cena era uma cena costumeira ali. Porque os fariseus, os saduceus, os escribas, eles eram acostumados a pedrejar mulheres, homens, até a morte, a pedrejar Estevão. Aquilo ali era uma coisa normal e quando aquela mulher foi pega, ela sabia que era o fim dela. Só que quando nós nos encontramos com Jesus Cristo, a morte se transforma em vida. Assim foi com a viúva de Naim, assim foi o encontro de Jesus com a filha de Jairo. E hoje, no alto de Páscoa, a igreja Pão da Vida vai ensinar com os irmãos e as irmãs da igreja. Uma peça que o pastor Gabriel se empenhou com todos os irmãos esta semana toda ensaiando. eles ficaram lá na igreja ontem até quase meia-noite. A pastora Anja disse, pai, eu não vou fazer o culto no Laos não, porque eu estou moída. Eu cheguei muito tarde da igreja. Tudo bem, minha filha. Porque houve um empenho dessa equipe, houve uma alegria dessa equipe toda na liderança do pastor Gabriel para poder se com outros pastores, pastora Anja, pastor Ellison, pastor Raulison, outros pastores, pastor Newton, pastor Cícero, as pastoras, esposas desses pastores, todos envolvidos nesta obra, junto com vários irmãos, para ensinar uma peça, para preparar um cenário, para mostrar para você o amor de Jesus Cristo. E essas peças, essas cenas que serão mostradas, uma das cenas mais fortes é essa da mulher pecadora. É o momento em que aquela mulher estava ali para ser apedrejada. Ela já vinha apanhando no caminho, porque quando eles pegavam, eles iam batendo, judiando. E eu imagino, Deus, aquela cena daquela mulher sendo trazida aos pontapés, aos murchicões, aos murros, os tapas. E no meio do caminho, pessoas pegando pedra e dizendo, eu vou pegar essa aqui que é maior para me lançar sobre a cabeça dela, ela vai morrer na hora. Imagine a agonia dessa mulher. ela estava sendo levada para o templo onde Jesus tinha acabado de passar a noite orando, falando com Deus, o pai dele, e estava levando para passar por ali, levar ela para a humilhação era tão grande que a pessoa tinha que ser apedrejada fora dos muros de Jerusalém, porque eles achavam que não era digno de morrer dentro de Jerusalém. E naquele instante que joga aquela mulher aos pés de Jesus, na verdade, eles lançaram ela aos pés do autor da vida. E Jesus diz, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra contra ela. E a palavra vai nos dizer que todos ficaram envergonhados e começando pelos mais velhos jogaram as pedras no chão e foram embora. Você que vai acompanhar hoje o alto de Páscoa da Pão da Vida vai acompanhar esta cena para a glória do nome de Jesus. Eu quero dizer que isso acontece nos dias atuais. Não foi daquela época, não. Isso acontece hoje em dia. Acontece hoje em dia porque nós quando estamos no mundo de pecado e aceitamos Jesus continuamos recebendo por algum tempo o apedrejamento das multidões que não querem aceitar que Deus é conosco. Às vezes a nossa família, nosso sangue se levanta contra nós e vem ao nosso encontro trazendo acusações. O crente quer falar de Deus, mas todo mundo quer a você rapaz para falar de Deus até um dia desse tu vivia assim, 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 para com isso. Não aceitam a mudança de Deus em nossas vidas e por algum tempo é difícil conviver com todas essas acusações. Mas eu estou aqui para dizer para você hoje, Deus está mandando essa mensagem para dizer para você hoje que Ele está no controle da sua vida e que nada pode nos separar do amor de Deus. Deus Ele é tão misericordioso que Ele disse os teus pecados eu joguei no mar do esquecimento. Já era, acabou-se. Eis que tudo se fez novo. Deus diz eis que agora você é uma nova criatura. Agora você é filho e filha de Deus. Não fique olhando para os acusadores, para os apedrejadores. não, não observe o que eles falam. Receba o que Deus diz, o que Deus fala, o amor de Deus na tua vida, para que você saiba o quanto Deus é maravilhoso. Hoje Ele está dizendo para você teu passado, teus pecados, não existe nenhum mais depois que você me aceitou. Isaías capítulo primeiro versículos 18 e 19, 730 anos antes de Jesus nascer, Deus já falava através do profeta Isaías dizendo, ainda que teus pecados sejam vermelhos como escarlate, eu estornarei branco como a neve, ainda que sejam vermelhos como carmezim, eu estornarei branco como a mais alva lã. Se ouvires o que eu estou falando, comereis o melhor dessa terra. Deus estava dizendo, não se incomode com o que vão dizer, coma o melhor dessa terra. Você sabe qual é a melhor comida? Se você pensou que era arroz, feijão, enganou-se, está aqui, o melhor dessa terra. A palavra. Ele está dizendo, coma a palavra, fortaleça-se na palavra, viva a palavra, porque tudo que está escrito aqui, é o que eu tenho para você, é o que você é para mim. Eita, Jesus, recebe essa palavra no teu coração. O melhor da terra é a palavra. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Alimento que mantém o homem vivo. Aquela mulher pecadora, naquele dia, ao se encontrar com Jesus Cristo, ela foi impactada pelo poder de Deus, e ela sentiu realmente o que é o verdadeiro amor. Ela viveu o perdão na sua essência, ela viveu a grandeza de um Deus poderoso e eu quero dizer para você que está aqui hoje, às vezes, a gente fica lá no passado, Deus nos traz para um presente, para o perdão, e a gente fica lá no passado, queremos ficar lá, o inimigo é acusador, tentando nos fazer lembrar do que nós fizemos, mas já era, a palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, super abundou a graça, a palavra de que os nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento, mas nós queremos arrancá-la do mar do esquecimento, por quê? Porque o inimigo nosso acusador fica nos acusando e nós queremos receber as acusações e não o poder desse Deus grande e maravilhoso. Eu quero que você saiba que Deus tem algo extraordinário para sua vida, para minha vida. Ah, meus amados, quando eu fico pensando nas escolhas de Deus, os discípulos que Jesus escolheu, homens e mulheres que eles nunca esquecer, nunca escolheriam, você não escolheria, eu não escolheria, lembra daquele hino, quem escolheria Davi? Moisés, quem escolheria Pedro? mas Jesus te escolheu, foi ele que te escolheu, e ele te escolheu para mostrar o amor dele, para mostrar que ele chama-nos para dizer exatamente José Dede Santos, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, não permita, não aceitando no seu coração nenhuma acusação contra a sua vida, nenhuma, sou perdoado, sou remido, sou abençoado, diga, Deus me perdoou, meu papaizinho me deu perdão e acabou-se, quem poderá me condenar, quem será contra nós, se Deus é por nós, pode até tentar, pode até acusar, pode até falar, mas quanto mais falarem, mais vão te abençoar, sabia disso? Porque vão chamar a atenção de Deus, porque você vai ficar triste às vezes com lágrimas nos olhos, às vezes se sentindo triste, porque o pessoal não está entendendo, eu mudei, o pessoal não está entendendo, Deus me transformou, o pessoal não está entendendo, Deus é na minha vida, e começam a te acusar de tudo, mas não adianta, o que adianta acusar o filho diante do pai? Hoje Deus está dizendo assim, nenhum, ninguém, poderá te separar do meu amor, não viva com essas lembranças, eu sei que muita gente se perturba, eu sei que muitos irmãos e irmãs se preocupam com o que estão dizendo, irmãos, pelo amor de Deus, esquece, você sabe aquela hora que você deixa para lá, tudo vai passar, só vai permanecer aquele que é eterno, e os que com ele caminharem, recebe essa palavra no teu coração para alegrar o teu dia, hoje Deus está dizendo todos os teus pecados já foram perdoados, por que ainda te lembra dele? Por que te lembra? Não foram perdoados? Deus está dizendo, não sou eu que estou dizendo, que lancei no mar do esquecimento, não sou eu que estou dizendo que já perdoei, então por que você se lembra? Então por que que você sofre, se todos os pecados foram perdoados? Recebe essa palavra no teu coração, e as perseguições, elas não vão fazer nada mais, nada menos do que te aproximar de um Deus poderoso que vai te fazer orar pelos perseguidores. Marcos Antônio cantando perseguições, eita glória, Cristina Barros, Vilma Pereira, Maria Lima, foi julgado, condenado e lançado na cova dos leões, foi Jesus, não me deram chances pra me defender, nem argumentar, simplesmente colocaram a sentença, sem defesas comecei a sussurrar, muitos que eu confiava com amigo, veio me apedrechar, foi Jesus, não entendo por que pessoas que eu amo falam mal de mim, mas eu quero sempre em minhas orações os apresentar, pois Jesus é quem vai tomar providência, e o quadro da história vai mudar, jamais vi um crente sendo perseguido, sem vitória contar, perseguições, faz parte da vida de quem estar com Deus, alguém se levanta contra os sonhos teus, pra te envergonhar, podem tentar, o sonho do crente não vai se apagar, nem a tua fé vai poder avalar, vai na frente tem Jesus como seu guia pra te ajudar, não entendo por que pessoas que eu amo falam falam mal de mim, mas eu quero sempre em minhas orações os apresentar, pois Jesus é quem vai tomar providência, e o quadro da história vai mudar, jamais vi um crente sendo perseguido, sem vitória a contar, perseguições, faz parte da vida de quem está com Deus, alguém se levanta contra os sonhos teus, pra te envergonhar, podem tentar, sonho do crente não vai se apagar, nem a tua fé vai poder abalar, vai à frente tem Jesus como seu guia pra te ajudar, perseguições, faz parte da vida de quem está com Deus, alguém se levanta contra os sonhos teus, pra te envergonhar, podem tentar, sonho do crente não vai se apagar, nem a tua fé vai poder abalar, vai à frente tem Jesus como seu guia pra te ajudar, vai à frente tem Jesus como seu guia pra te ajudar, a gente sabe o que é verdade, vamos trazer mais um pedido de conselho, a paz do senhor pastor, o primeiro conselho que eu estou querendo, que o pastor me oriente, é a respeito de um ponto comercial que eu tenho, que não está fluindo, esse comércio que eu coloquei de roupas, ele é pequeno, ele não é grande, só que ele não está fluindo, eu passo o dia todo, se ele passar o dia todo aberto, eu não consigo vender, sabe, aquela coisa que não flui, entendeu, e aí se o pastor puder me orientar nesse sentido, eu vou ficar muito grata a Deus por estar ali usando nesse sentido, eu vou ficar muito agradecida, porque eu estou precisando muito de uma orientação com relação a isso, a essa parte empresarial, o ponto que eu trabalho é muito pequeno, não é grande, mas assim, a rua que eu trabalho também, ela não é muito movimentada com relação a comércio, né, e eu não sei o motivo, eu já perguntei para Deus, porque não é para eu continuar com essa porta desse comércio aberto, já fiz alguns questionamentos para Deus, mas assim, até agora eu ainda não recebi nenhuma resposta de Deus com relação a isso, mas assim, pastor, o que o senhor puder me orientar nesse sentido, de me aconselhar nesse sentido, nessa área aí, eu vou ficar muito grata, que Deus venha lhe abençoar grandemente. Ela mandou mais um áudio. A paz do senhor, pastor, o segundo conselho é relacionado à minha vida sentimental, né, na verdade, assim, eu fui casada, e aí não deu certo meu casamento, aí eu divorciei, passei um período divorciado, aí depois de um período que estava divorciado, eu conheci um rapaz, né, da igreja, que ele também era divorciado, e a gente decidiu, né, decidiu morar junto, né, que até hoje a gente ainda mora junto, e aí ele tinha, ele tem uma filha, né, e aí ele trouxe essa filha pra dentro de casa, né, no caso a casa era minha, então ele veio morar comigo, que até então ele morava de aluguel, né, e aí a filha veio junto, só que assim, tem tido, assim, alguns incômodos, né, eu tenho incomodado muito, assim, com relação à filha dele, porque ela tinha certos hábitos, certos costumes, né, assim, quando vivia com a mãe e tudo, e isso não tem, eu não tenho me sentindo muito confortável, né, com esses costumes que ela tinha, e tem me incomodado isso, né, e eu tô muito, assim, às vezes fico em dúvidas, né, se continuo, se não continuo no relacionamento, e aí, porque assim, se fosse só por parte dele, né, eu não tinha nenhum problema, porque ele é uma excelente pessoa, né, e com ele eu não tenho nada, o que falar, mas assim, o que tá me incomodando mais, assim, é o comportamento da filha dele, entendeu, que convive com a gente, tudo, então, aí, eu peço, né, eu converso com ela, peço pra ela mudar um pouco a atitude, tudo, só que eu percebo, assim, que já tá muito enraizado a maneira como ela age, que ela não adere, né, a mudança, né, mas só que isso tem me incomodado, né, tem me incomodado, e às vezes eu fico me questionando, será que eu devo deixar, eu devo aguentar, né, esse tipo de situação, por motivo de ficar ao lado do pai dela, e tudo, e, porque mais tarde ela pode mudar, tipo assim, né, mas assim, tem me incomodado muito, o que, o que tá mais, assim, me deixando triste, é porque a situação tem me incomodado, entendeu, o comportamento dela, a maneira dela agir, tudo, entendeu, e aí, isso tem me tirado, assim, um pouco, assim, do, é, a paz, né, digamos assim, eu tento, eu tento viver, conviver em paz, e tudo, sem brigas, sem contendas, e tudo, mas assim, por esses comportamentos, é, que não estão me agradando, né, isso tem me incomodado, eu gostaria muito de um conselho, gostaria muito de um conselho, porque eu tenho visto seus conselhos, tem, e sei que o seu nome de Deus, Deus lhe usa nessa parte, né, de orientação, e, eu creio que, Deus pode estar lhe usando, para o Senhor me dar uma palavra, e me dizer algo sobre isso, que Deus venha na abençoa, grandemente, amém. Muito bem, amada, eu tenho um conselho para lidar, que vai servir para muitas mulheres, que, vivem com homens, que tem filhos, de outros relacionamentos, né, e eu queria dizer, minha amada, que, a mulher que tem filhos, vive com um homem, que tem filhos, de outro relacionamento, ou ela tem filhos, de outro relacionamento, ela, ela precisa ter, uma, sabedoria, redobrada, mas, eu quero começar primeiro, pelo seu comércio, tudo aquilo, que você for fazer, consagre a Deus, tudo, consagre a Deus, e lembre-se, que tudo que nós vamos fazer, é como plantar e colher, muitas pessoas acham, que por ser crente, vai abrir um negócio agora, e já no dia seguinte, vai ter, 20, 30 clientes na porta, para comprar e dar lucro, não é assim, porque Deus obedece, e cumpre, o processo natural das coisas, você, pega uma terra bruta, você vai abrir, arrancar toco, trabalhar, arar, plantar, tirar a erva da aninha, para depois o fruto crescer, para você colher, então, o seu comércio, a sua loja, a sua vida, consagre a Deus, unja, e espere o tempo de Deus, abençoar, tem muitas pessoas, que abrem muitos comércios, em um prazo de um ano, dois, abre dois, três comércios, abre um, não deu certo, fecha, abre outro, não deu certo, fecha outro, ele não espera, nem formar uma clientela, ele não dá tempo, nem para Deus agir, nem para Deus trabalhar, na própria vida dele, para poder abençoá-lo, então, consagre a Deus, e com relação, ao comportamento da filha, do seu marido, eu tenho ouvido, cada história, olha, um tempo desse atrás, uma irmã, ia pedir separação, do homem, com quem ela vivia, e ela tinha razão, ela não estava errada, o marido dela, com quem ela vivia, tinha uma filha, com outra mulher, do seu primeiro casamento, e essa filha, vinha para casa dela, já com 14 anos de idade, mas era um tipão de mulher, porque tem menina, com 14 anos, tem uns que com 10, 12 anos, já é um mulherão, na hora do café da manhã, ela botava tudo na mesa, lá vinha a menina, só de sutiãzinha, calcinha, sentava-se na mesa, com ela, e o pai da menina, e ela orava, agradecendo a alimentação, incomodava ela, estar dentro da casa dela, vendo aquela menina, daquele jeito, outra hora, a menina estava só, com aquele camisolinho, aparecendo todo o corpo dela, quando foi um dia, ela aproveitou, estava conversando com a menina, e disse, mulher, os costumes que você tem, na casa da sua mãe, você não pode trazer, para a minha casa, porque sua mãe é mulher, eu sei que lá, você na frente da sua mãe, você fica toda a vontade, mas aqui, seu pai é homem, ah, para que ela disse isso, a menina se revoltou, ligou para o pai, chorando, foi uma briga, terrível, entre ela e o pai da menina, e ela ligou para mim, desesperada, dizendo, eu vou largar, eu não aguento mais, eu não aceito, porque não dá certo, eu sou crente, essa menina andando quase nu, aqui dentro de casa, eu vou largar, e tal, disse, tenha calma, tenha calma, porque essa menina, já está com 14 anos, você tem que ter paciência, para deixar Deus trabalhar, você tem razão, tem, mas na cabeça do pai dela, dela e da mãe dela, você não tem, a própria mãe era para dizer, minha filha, não fique assim na frente do seu pai, não, seu pai é um homem, respeite ele, até porque, filha, mulher, e filho, o filho homem também, mas a mulher principalmente, não é para andar assim na frente do pai, tem que ter um respeito, uma reverência, a figura paterna do pai, exige que nós tenhamos respeito com ele, é, eu já aconselhei mulheres aqui, que o pai ficava olhando a filha de 15 anos, tomar banho, como se ela fosse uma menininha, que precisasse dele passar sabonete, uma coisa que não pode, só se não tiver mãe, meu irmão, mas a menininha só tem 5 anos assim, mas não pode, não pode, só se ela não tiver mãe, for o pai que cuida mesmo, e ajudá-la em algum sentido assim, mas as pessoas fazem, porque acham natural, porque não vê maldade, mas só que uma mulher, ela não vai se sentir bem, especialmente sendo uma mulher crente, ver uma enteada, uma filha do seu marido, com essa idade, desse jeito, dentro de casa, praticamente nua, e eu disse a ela, olha, você, se Deus dissesse para você, que você vai esperar 2 anos, para você não ser mais incomodado com isso, você esperaria? Ela disse, se Deus falasse para mim, eu esperaria, eu disse, pois espere, você concorda, que Deus está falando com você, porque quem está falando com você, é um homem de Deus, é um profeta, eu sou profeta, eu sou um homem de Deus, para a glória de Jesus Cristo, e eu estou dizendo a você, espere, que em 2 anos, você não vai passar mais por isso, primeiro, essa menina, não vem todo final de semana, para a sua casa, ela vem um final de semana, por mês, mas vai chegar o dia, que nem esse final de semana, ela não vem, quando ela vem, ela vem acompanhada do marido dela, do namorado, e aí, ela vai ficar nua, na frente do marido, do namorado e do pai? oramos, pedimos a Deus, para dar paciência a ela, e ela, ficou, esperando, em menos de um ano, a menina conheceu um rapaz, e já não vinha mais ver o pai, o pai vivia falando, que a filha tinha esquecido ele, resultado, hoje ela mora, em outro país, mudou-se, com essa pessoa, casou, e mudou, tudo isso, em menos de dois anos, mudou-se para outro país, isso já faz, já uns anos, que eu aconselhei ela, já tem uns três anos, que o pai não vê ela, só fala com ela, pela internet, pelo whatsapp, e ela diz, pastor, eu agradeço, porque naquele dia, foi Deus mesmo, eu digo, foi Deus falando com você, tenha paciência, para Deus poder, realizar na sua vida, a irmã Maria Sandra, está dizendo, eu estou assim também, no meu negócio, consagre a Deus, consagre a Deus, quando eu tinha loja de presente, a pastora Jossa Neto, pegava, ursinho de pelúcia, coelhos, passava o período da Páscoa, a gente comprava coelho, para botar nas cestas de café da manhã, na cesta de presente, aí passava o período, da Páscoa, a gente ficava, com aquela ruma de coelhinho, e a pastora, transformava eles, em um ursinho, rapaz, ela prendia as orelhas, do coelhinho para trás, ela fazia um jeito lá, com a linha, ficava parecendo, um ursinho botava, ela arrumava as cestas, eu olhava para as cestas, assim, tinha umas que eu dizia, moça, ficou feinha demais, mas era porque a gente não tinha o que botar, não tinha dinheiro para botar, e a gente orava, vendia tudo, aquela que eu dizia, que era a mais feia, era que saía primeiro, então, eu estou dizendo isso aqui a você, eu sei que eu estou falando aqui, para mulheres, que tem relacionamento com homens, que tem filhos com outras mulheres, e esses relacionamentos, eles são muito complicados, por quê? Porque a pessoa é criada, numa cultura diferente, porque existe aquele negócio, da ex-mulher, mandar os filhos até xingar a tua mulher, e por aí vai, é complicado, é complicado, é o filho achar que o novo marido da mãe, não tem direito sobre a vida dele, e por aí vai, são muitas coisas, vocês sabem como é que é, e você tem que ter paciência, para poder passar por cima disso tudo, e esperar o tempo de Deus, a pastora Jossa Neto, ela morou, com todos os meus filhos dentro de casa, só não a Carol e o Johnny, mas os outros, tudo era dentro de casa, ela morou com filhos, de três mulheres dentro de casa, era fácil, não, não era fácil, não era difícil, pastora Angela, hoje não vem não, que ela está cansada demais, e saiu até tarde da noite, lá no Alto de Páscoa, o Alto de Páscoa, é hoje irmão, sete da noite, viu no canal, Igreja Pão da Vida, Mossoró, coloca aí o canal, para as irmãs se inscrever, missionárias, coloque aí, aí a pastora Jossa Neto, enfrentou, mas ela teve paciência, para esperar, resultado, meus filhos, tudo casaram, tudo está nas suas casas, e hoje eu moro sozinho com ela, eles vêm aqui, só visitar, e hoje, eles tudo amam ela, e respeitam ela, ela soube esperar, o tempo de Deus, então, se ela tivesse, então, não aguento isso, não tivesse saído, nosso casamento, tinha acabado, porque, é muito difícil, quando você tem um homem, que tem filhos, fora do casamento, com você, e vem para a sua casa, e você, trata mal, porque você, você entra em choque com ele, porque ele está entre, dois grandes amores, o amor pelos filhos, e o amor pela esposa, do mesmo jeito, e a mulher, quando tem filhos, tem que ter paciência, para esperar o tempo passar, para entender as pessoas, para viver com paciência, entendendo que cada um, tem um jeito de ser, cada um tem uma maneira, de pensar, se não, não vai ter, não vai ter como você conviver, porque é difícil, essa convivência, é difícil, agora tem um detalhe, tudo que é difícil, é bom, sabia disso? Está recebendo? Eita, tudo que é difícil, é bom, tudo que é difícil, irmãos, esse conselho, é para dizer, espere com paciência, a Maria Vaz, colocou, pastor, hoje é difícil, uma mulher assim, aguentar, é difícil, é difícil, especialmente, porque, a gente hoje, a gente é muito imediatista, sabe, a gente hoje, nós não queremos as coisas, para ontem, ninguém quer esperar mais, ninguém quer esperar, ninguém quer mais, a plantar, trabalhar a terra, plantar, esperar, a planta crescer, e, limpando as ervas, daninhas, para não atrapalhar, estamos ao vivo, viu, mais isso, a gente quer logo, ligeiro, a gente está acostumado, essa era moderna, é uma era muito complicada, irmãos, você não precisa mais, ir um restaurante, eu pego o telefone aqui, ligo, daqui a pouco, está aqui em casa, está aqui na rádio, aqui em Mossoró, irmãos, tem umas pizzarias aqui, a concorrência, das pizzarias, aqui em Mossoró, é para ver, quem chega mais rápido, aí sabe o que é que acontece, eles pegam os motoboys, com aquelas caixas grandes, e fazem 20, 30 pizzas, pizza calabresa, e frango catupiry, pizza carne de sol, quatro sabores, três sabores, dois sabores, e bota refrigerante, bota os refrigerantes, qual é as pizzas que mais saem, de calabresa, então leva mais calabresa, não é frango, leva mais de frango, refrigerante, sai mais coca-cola, leva coca-cola, não é, sai muito guaraná, leva guaraná, suco de laranja, bota suco, bota tudo ali, e aquele entregador, ele sai rodando, ele vai entregar uma pizza, mas ele está levando 10 de reserva, então ele saiu, aqui tem um bairro chamado Alto, São Manuel, que tem vários bairros, dentro desse bairro, ele sai para fazer uma entrega lá, alguém liga, encomenda alguma coisa, a central de atendimento, já entra em contato com ele, diz, olha, rua tal, número tal, fulano de tal, anote aí, uma pizza de calabresa, e uma coca-cola, dois litros, ou um litro, sei lá, rapaz, você acabou de pedir, ele está ali no quarteirão, quando você acaba de pedir, você liga o telefone, pô, o cara está na porta, bibi, você fala, não acredito, não, já chegou, eles estão trabalhando assim, porque, com o sentimento de imediatismo, que nós temos, querer as coisas na hora, é uma forma deles atender os clientes, sabe, e atender rápido, porque você diz, não, vou pedir lá na pizzaria tal, porque lá é rápido, na hora que eu peço, não dá nem tempo de ligar o telefone, a pizza chega quentinha, o refrigerante geladinho, porque eles estão com caixas térmicas, se transportando tudo aquilo ali, menino é ligeiro, então, essas coisas, é, Cleide Alves está dizendo, e os motoqueiros saem como uma bala, para fazer a entrega rápida, é desse jeito, eles passam voando, então, assim, esse imediatismo da vida moderna, essa questão de você ligar para uma pessoa aqui, já fazer uma chamada de vídeo, aí eu queria tanto ver fulano, já fala com a pessoa, já está aqui, em qualquer parte do mundo, eu vou falar com o marido, lá na China, com Patrícia, com Renato, puf, daí a pouco está eles aqui, vou falar com, com a Márcia e Michelle, com o Rui, lá na França, puf, então, isso que acontece aqui no mundo, a gente quer trazer para o mundo, o mundo que nós vivemos com Deus, e com Deus não é assim, porque Deus não prepara a sua benção, como quem prepara uma pizza, um lanche, não, Ele vai trabalhar nos corações, principalmente no nosso, para que pastor? Para a gente poder estar preparado para receber a benção, sabe por que irmãos? Porque tem muita gente que não está preparado para receber a benção, se Deus der a benção, vai fazer besteira, pastor, vai, vai fazer besteira, vai agir errado, vai fazer o mal, vai, é desse jeito irmãos, e Deus sabe disso, e Deus sabendo disso, Ele não vai fazer assim, por quê? Porque tem gente que, se Deus entregar a benção naquela hora, daquele jeito que a pessoa está pedindo, ela vai se ensobervescer, e são coisas às vezes simples, irmão, tem irmã aí, que se Deus der um vestido a ela, e um par de sandália, ela não vai nem para a igreja, ela já passa o dia todo estragando a sandália, o vestido andando na porta da vizinha, para a vizinha ver que ela está de sandália, e vestido novo, ela faz questão de num dia visitar 10 pessoas, para todo mundo perguntar, nossa mulher, que vestido lindo, você comprou aonde? Nossa, que calçado lindo, você comprou aonde? Foi de promoção, foi não sei o que, a pessoa quer, tem gente que compra o primeiro carro, e queima um tanque de gasolina, passando na frente de todas as pessoas que ela conhece, e passa olhando para dentro da casa da pessoa, bibit, bibit, oi fulano, e aí eu aqui, oi, estou de carro, elas querem mostrar que recebeu a benção, então elas não querem, nem agradece a Deus, nem louva a Deus, não consagra aquele carro a Deus, aquela moto, fica passando para lá e para cá, para lá e para cá, na frente das pessoas, a fulaninha ali, me fez inveja aquele dia, ela vai ver agora, passa 10 vezes na porta da casa da pessoa, vai lá visitar, mas não vai visitar, para dizer assim, eu sou solidária, eu estou aqui porque eu amo você, não, vai visitar para a pessoa ver o carro, chega lá, entra na carro da pessoa, aí, sabe como é que eles ficam? Fica assim, conversando com a pessoa, e a chave na mão, pois é mulher, a chave do carro, enquanto a pessoa não perguntar que chave é aquela, pois é mulher, olha, Deus é bom, né? Deus é maravilhoso, é, é desse jeito, tem mulher que, vive sozinha, arranja um homem, bota um homem, uma foto, tamanho não sei de que, ali na, do lado do sofá, quando a visita chega, ela senta do lado da foto, e aí mulher, pois é, aliança do Deus, mulher, aí fica só com essa mão, que tem aliança, pois é mulher, Deus é bom demais, né? Ô Deus, para a irmã, veio aliança, que é para perguntar, mulher, tu casou? Olha aqui, é foto minha e dele, olha como ele é bonito, foi uma benção que Deus me deu, às vezes o cara, é feio que dói, fede demais de que cachorro molhado, mas ela quer mostrar, ela quer dizer que ele é o homem mais choroso do mundo, o homem mais abençoado, aí vem o cabra, tem uma venta achatada, ela diz, olha que narizinho bonitinho que ele tem, mas fazer o que? As pessoas são assim, então Deus tem que trabalhar em nós, para mudar o nosso comportamento, para a gente saber usar a benção, né? Compra um carro com pneu careca, aí a vizinha diz, o carro está com os pneus careca, porque todo mundo que vai olhar a sua benção, vai caçar os defeitos, vão caçar os defeitos do carro, aí você diz, não, mas eu já comprei os pneus, é porque não tinha, eu estou esperando chegar para colocar, mentindo, para poder dizer que a benção é completa, é uma série de coisas que acontecem, que Deus não, não se agrada disso, Deus não quer fazer com que você, né, tenha, esse comportamento, que a benção de Deus, não é para você pisar nas pessoas, não, é para você desfrutar, e abençoar as vidas, tem gente que compra uma latinha dessa aqui, de pastilha, aí chega para você, fica assim, e aí, tudo bem? Pois é, quer? Pastilha? Quer mostrar todas as bênçãos, o rei Ezequias mostrou para o rei do Egito, tudo que Deus tinha dado a ele, Deus não gostou, você não precisa mostrar, deixa que Deus te exalta e mostra, as bênçãos que ele tem dado a você, né, a mulher falou assim, olha mulher, deixa eu mostrar para você, meu namorado, porque hoje, hoje você é fácil, você mostrar um namorado, Instagram, Facebook, WhatsApp, rede social, deixa eu mostrar para você, meu namorado, aí você vai e mostra o namorado, você vai, olha, deixa eu mostrar para você, como ele é lindo, aí você vai mostrar o namorado para ela, aí você sabe que mulher é curiosa, já fica doida para ver seu namorado, para ver se ele é bonito mesmo, se você está mentindo, aí você diz, olha mulher, aí você vai e mostra, a irmã faz misericórdia, mulher, pelo amor de Deus, onde você está? Você está cega? Mulher, você fez o exame de vista, não? Jesus do céu, fala, meu Deus do céu, vou orar por você, mulher, para Deus te livrar dessa marmota, e por aí vai, as mulheres, especialmente, me desculpe as mulheres que me acompanham, as irmãs, mas as mulheres, principalmente elas, gostam de mostrar as bênçãos, tem mulher que ela faz uma propaganda tão grande do marido, que as outras começam a desejar o marido dela, que o homem é bom, o homem é não sei o que, é uma bênção, lava a louça, passa pano na casa, mantém tudo, abre a geladeira, olha aqui como é que é a minha geladeira, olha aqui meu armário, como é que é meu armário, olha isso, 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 mulher, e esse homem na cama, vixe, dorme a noite todinha, uma bênção, quer dizer, você começa a usar a bênção, para querer envergonhar as outras pessoas, e Deus não se agrada disso, Deus vai dizer, peraí, 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 por que você está fazendo isso? Eu não dei, não foi para você? Foi para você que eu dei a bênção, por que você está fazendo isso? Qual é a graça disso? Então, a maior preparação da bênção, é aqui dentro, é aqui dentro, dentro de nós, quando Deus tem que trabalhar, para a gente não se ensobelecer, deixa eu contar para vocês, vocês estão rindo muito aí, deixa eu contar para vocês, tem uma missionária da nossa igreja, que a gente ama muito, sabe, ela é doida para casar, ela não é da nossa igreja, ela é de outra igreja, mas ela como se fosse pão da vida, vive na pão da vida, ela, eu estou vindo para cá de vez, estou arrumando minhas malas, porque pastor, eu sou pão da vida, ela fica muito na nossa igreja, e ela é muito engraçadinha, é uma bênção ela, quero um bem muito grande a ela, aí ela foi, pastor, ore por mim, pastor, ore por mim, pastor, você não está orando não, para Deus me dar um varão, estou, não tenha calma, deixa Deus preparar um homem, aí eu brinco com ela, brinco muito com ela, é porque eu, eu procuro ser, descontraído, engraçado, porque os pastores, geralmente, tem uma forma de ser carrancudo, muito sério, e isso prejudica a acessibilidade das pessoas, as pessoas sentem como se não tivesse acesso ao pastor, que é assim, por respeito demais, chega, oi pastor, eu não quero isso, eu quero que eles me tenham como amigo, porque realmente eu sou amigo, sou aberto, converso em qualquer lugar, atendo em qualquer lugar, aí quando foi um dia, eu disse, irmã, ligou um homem para mim, eu brincando com ela viu, ligou um homem para mim, mostrei sua foto, e esse homem ficou apaixonado, irmã, ele é um homem, ela já perguntou, tem dinheiro pastor, eu digo, você que está querendo um homem ou um banco, não, eu quero um homem, mas eu quero um homem que tenha condições pastor, eu quero um homem para fazer a obra junto comigo, mas que ele tenha dinheiro, a Desbadeja botou essa história, eu já conheço, um homem ligou para mim, falou comigo, queria lhe conhecer, e, quando eu falei com ele, eu perguntei assim, você quer conhecer a missionária fulana? e ela assim, ela na cozinha da rádio, o soninho cheguei, estava brilhando, faltava sair da caixa, prestando atenção no que eu estava dizendo, que ela estava acreditando, eu estava brincando com ela, aí eu disse, aí, eu perguntei assim, você quer mesmo conhecer a missionária, fulano e tal? ele, eu, eu, eu acho, eu, 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 eu quero sim, quando eu disse isso, ela disse, não pastor, pelo amor de Deus, não vou casar com o fanhoso e gago não, quero não, e esse homem, quando for dar uma saudação, como é que vai ser? eu quero de jeito nenhum, rapaz, mas a gente riu tanto, a Adriana Carina, a pastora Jó Sanete, a Thaís, a gente estava lá, a gente riu tanto, o jeito dela recusar o homem, eu disse, mas homem, aí eu baixei uma foto, quando você quiser brincar com a, brincar, viu, isso não é mentira, isso é brincadeira, quando você quiser brincar com a irmã, você diz assim, irmã, olha, essas irmãs que viram pedindo oração para casar, você fala, ó irmão, tem, deixa eu mostrar para você, um homem que está de olho em você, é? é, está de olho em você, está interessado, vou mostrar para você, esse homem é um homem, um homem bom, viu, tem um coração bom, é, irmã já fica, olha aí como é que ele me conhece, ele conhece você, eu acho que, você não tem rede social, não tem, apesar da rede social, aí você bota assim, homem feio, pode botar assim no Google, homem feio, aí ela vai dizer assim, após me mostra a foto dele, você fala, está aqui, ela vai dizer, misericórdia? Não, é uma forma de você, brincar, né, e não é que uma vez eu brincando com uma missionária, brincando com ela, brincando, mas estava orando, eu orava e brincava com ela, não é que ela arrumou um casamento mesmo, um casamento bom, Deus arrumou um casamento abençoado para ela, ela foi abençoada no casamento, vive com ele até hoje, graças a Deus, já tem bem uns 4 ou 5 anos já isso, né, as irmãs estão tudo rindo, vocês estão tudo rindo, hein Patrícia, tudo morrendo, olha a Jane Silva aí, dando altas gargalhadas lá em Londres, que legal, todo mundo rindo, porque você às vezes pode pensar, que ser crente, é ser muito sério, aquela cara, não meu irmão, crente é alegre, quem não é alegre é o cão, que não tem salvação, ele que não é alegre.